Está reaberta a sessão, antes da gente passar a ordem do dia, gostaria de dar uma boa tarde a cada colega deputado desta casa, público presente, servidores, e também comunicar aos colegas, que eu falei praticamente com quase todos aqui da base do governo, e salvo engano aqui, minha querida amiga deputada Marta Rocha, deputado Carlos Mink, tomamos a liberdade aqui, não de ofício pela presidência, mas pedindo permissão a cada colega que a gente recolocasse, Carlos Macedo, estava esperando a vossa excelência chegar, para a primeira pauta, quando a gente voltar do recesso, os PLs da ordem do dia, para a gente enfrentar as matérias, uma vez, ao que tudo indica, hoje é o nosso último dia de sessão, antes do recesso, a gente marcou inclusive uma confraternização nossa aqui ao final, então para não avançar à madrugada, que a gente pudesse fazer esse apelo, e cada colega que teria hoje aqui um projeto de lei, concordou, então eu agradeço publicamente aqui aos senhores. Deputado Chico Machado, por favor. Presidente, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus, estamos hoje encerrando o nosso, começando o dia, para encerrar nosso primeiro semestre, dizer também, agradecer a Deus pela vinda, volta do senhor, nosso trabalho como presidente, parabenizar o senhor, que no exercício, como governador do estado do Rio de Janeiro, assinou um decreto de utilidade pública muito importante para o município de Macaé, mas também para o interior do estado do Rio de Janeiro e todo o estado do Rio de Janeiro, que é a ampliação do aeroporto de Macaé pela concessionária Zurique. Quero agradecer ao senhor por essa sensibilidade, ter recebido aqui os representantes da empresa e que vão valorizar e vão incrementar ainda mais voos para o nosso interior. Muito obrigado, senhor, por tudo. E isso é um prenúncio de, em pouco tempo, teremos mais pessoas, eu sou representando o interior em outros cargos mais altos ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chico Machado. Deputado Tandio Vieira, por favor. Presidente, hoje faleceu o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, em Minas Gerais. Paulinelli foi responsável por uma verdadeira revolução verde que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. Transformou o nosso cerrado numa das áreas mais produtivas do mundo, ajudando no combate à fome, na economia do nosso país. E deixo um grande legado. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz duas vezes. Então, queria deixar aqui um grande abraço para o meu amigo Alexandre e para toda a família e pedir a vossa excelência que, se puder, que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem a esse grande brasileiro, Alisson Paulinelli. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, boa tarde. Eu quero... Deputado Flávio Serafini, vamos prestar atenção. Deixa o Rodrigo Amorim prestar. Eu quero agradecer aqui ao deputado Rodrigo Amorim, ao deputado Serginho, que nos enviaram com antecedência os projetos todos, quais alterações feitas no substitutivo da CCJ. Só que nós só conseguimos nos encontrar com eles aqui em plenário. Então, a ponderação que eu faço é muito simples. É que a gente não coloque em pauta o Fundo de Combate à Pobreza e o Supera Rio sem verificar que se todas essas ponderações foram solucionadas. Só isso. Na verdade, presidente, está pedindo para deixar por último... Sem problema, a gente inverte a pauta. ...é só o Supera Rio que estaria antecedendo um projeto. Então, o Supera e o Fundo... Fica por último. ...por último. Viu? A gente está definindo aqui o Fundo e o Supera por último. Sem problema. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, enquanto os deputados e as deputadas também organizam a forma que a gente vai tratar a pauta de hoje, eu gostaria de dizer para a vossa excelência que hoje fizemos uma oitiva na CPI do reconhecimento fotográfico. Muito importante dizer que os dados apresentados ali trazem a preocupação com relação aos equívocos desse reconhecimento fotográfico, basicamente em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Então, dada a relevância desta CPI, também a possibilidade dessa casa apresentar mudanças significativas nesse quadro de injustiça. E a gente está buscando a justeza junto a essa CPI. E aí, senhor presidente, já que hoje, possivelmente, é o nosso último dia de plenário neste semestre que retoma após o recesso parlamentar, também dizer que preparamos um balanço das atividades da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que será apresentada a vossa excelência e as demais deputadas e deputados que compõem esta CPI, trazendo uma questão que hoje é central para nós, que a comissão atendeu pela linha 0800, que não é coisa menor, inclusive está no site da Assembleia Legislativa, 41% dos seus atendimentos. E aí, importante, desculpe, 54% dos atendimentos e 41% foram presenciais. Então, entendei que a sala lilás hoje é um elemento central no socorro dessas mulheres e que, portanto, a Assembleia Legislativa também inova a ser a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a ter uma sala lilás de atendimento concreto a essas mulheres no âmbito do estado do Rio de Janeiro. E aí, os tipos de violências atendidas pela sala lilás representam hoje 31% dos casos de violência doméstica, outras violência física, cerca de 10%, psicológicas, 22%, patrimonial, 18% e violência sexual, 3%. Ou seja, identificamos a sobreposição de diversas violências numa mesma mulher. Temos aí alguns casos emblemáticos que a gente apresenta nesse balanço dos primeiros 100 dias da Comissão da Mulher e da Sala Lilás e também sobre as políticas públicas relacionadas à saúde mental, às DEANs, que é essa primeira porta de entrada dessas mulheres e também com relação ao poder judiciário. Nesse sentido, também falamos das audiências públicas sobre o feminicídio, sobre a violência obstétrica, sobre o trabalho feminino e mercado de trabalho das trabalhadoras informais no âmbito do estado do Rio de Janeiro, além do encarceramento de mulheres e meninas em privação de liberdade. Enfim, senhor presidente, nas considerações finais, só trazer que o trabalho desta comissão e também da Sala Lilás é cotidiano e é para impedir retrocessos que coloquem a vida dessas mulheres em maior vulnerabilidade e colaborar para avanços significativos da ação do próprio estado na garantia dos direitos de todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro, com a superação, inclusive, sobreposição e o entrecusamento de tantas opressões relacionadas às questões de gênero, raça e classe no nosso estado. Então, apresentarei, impresso para a vossa excelência, o balanço desses 100 primeiros dias na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas também da atuação da Sala Lilás que recebe essas mulheres e tem como referência a Assembleia Legislativa. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. A presidência defere o pedido do deputado Tandio Vieira e pede a cada nobre parlamentar um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do ministro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Deputado São Leão Malapai, por favor. Senhor presidente Bacelar, atendendo ao seu pedido, eu concordo em retirar o meu projeto de lei 1066-2023 da pauta, retornando na primeira semana do retorno do recesso. Esse projeto é da minha autoria, do Rosenberg Reis, deputado Fábio Silva e deputado Otônio de Paula. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Pelo outro, senhor presidente. Por favor, deputado Otônio de Paula Pai, por favor. Presidente Bacelar, eu quero parabenizar a vossa excelência pelo exercício da governança no nosso Estado, na ausência do governador Cláudio Castro. E dizer que nós, deputados, seus colegas nessa casa, nos sentimos representado, o senhor governando o Estado do Rio de Janeiro, na ausência do nosso governador. E, claro, com a quiescência do governador, atendendo um pleito nosso, que o senhor fez questão de nos causar forte emoção e declarando que começamos a deixar de perecer. Porque nós, deputados, sempre queremos obter o carinho de vossa excelência, bem como do governador Cláudio Castro, que tem sido um parceiro nosso. Então, parabéns, companheiro, pela excelente estada como governador deste Estado, representando todos nós aqui da Alerja. Deus o abençoe. Obrigado, deputado Ottoni. Sempre que ele precisar, eu estou aqui no banco de reserva. Pela ordem, presidente. Deputado Yuri, estava na frente, é claro. Muito obrigado, presidente. O eco-deputado Carlos Bink é sempre muito proativo, gosta de fazer boas intervenções. Senhor presidente, queria fazer uma saudação às lideranças da luta pela moradia popular do nosso Estado do Rio de Janeiro, em especial à Comissão da Tragédia da região serrana, representada aqui pela Cláudia Renata e várias famílias de Petrópolis. Agradecer ao presidente da Comissão de Política Urbana e Habitacional, Cláudio Caiado, porque, a partir de um requerimento do nosso mandato, nós conseguimos realizar uma audiência pública para debater o Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que o novo Minha Casa Minha Vida, ele acumula várias experiências da primeira etapa do programa, ainda no governo Dilma, e a gente percebe também que é possível, através de legislações estaduais e municipais, melhorar os critérios, criar um ambiente para a contratação de mais unidades, criar um ambiente para que o governo federal possa trazer mais projetos habitacionais. Então, a nossa audiência pública foi nesse intuito. Mas também serviu muito para que cada comunidade, tinha gente do Jacarezinho, do Alemão, dos Jesuítas, de várias comunidades aqui da nossa capital, de trazer as demandas e cobrar o diálogo, principalmente por parte da Secretaria Municipal de Habitação e da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social. Agradeço também ao secretário Bruno Dauari, que é nosso colega aqui, teve uma postura muito boa. Nós vamos ter mais um encontro para poder alinhar exatamente quais são as nossas propostas, o que vamos trazer para essa casa. E eu fico muito feliz de dizer para eles também que estão na expectativa, já agradecendo a vossa excelência, pela forma como conduziu esse diálogo com a oposição, agradecer ao líder do governo, o doutor Serginho, e também com todas as divergências que temos no plenário, em várias disputas, ao presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, não tenho problema de fazer isso aqui, a todos os líderes da minoria da oposição dessa casa, e dizer para eles que, com certeza, a gente está conseguindo fechar um bom texto, um bom acordo, e vamos garantir os recursos para a habitação. O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social é aquilo que vai garantir que a gente não tenha mais famílias removidas sem ter onde morar, que a gente não tenha mais famílias há 10, 12, 13 anos dentro do aluguel social, que elas possam ter a sua própria casa, e que a gente não tenha mais o que acontece na minha região e na minha cidade. Famílias morrendo, perdendo os seus, debaixo da barreira, nas inundações. Então, hoje é um dia importante para a habitação, para a luta da moradia popular, e eu quero dedicar essa luta, não aos parlamentares, a mim, ao Caiado, que fizemos o nosso papel lá, mas a essas lideranças e as suas comunidades, que lutam há muito tempo por isso. Parabéns, contem com a gente, tenho certeza que esse vai ser um ano de avanço em moradia popular. Obrigado, deputado Yuri. Parabéns sempre pela lucidez e pela causa. Eu quero pedir, encarecidamente aos colegas, qualquer outro tema não pertinente à pauta, que a gente possa deixar para discussão, para a gente poder dar início à nossa pauta hoje, que vai ser muito extensa, muita discussão. Então, deputado Mico, por favor, e a gente conclui com o deputado Luiz Paulo, foi o primeiro a pedir e está ali esperando todos pacientemente. Presidente Democrático Bacelar, não meu pela ordem, em relação à retirada dos projetos. Eu queria dar uma satisfação que vieram aqui pescadores de Sepetiba, da colônia, que haviam inicialmente pedido o projeto que nós apresentamos e V. Exª colocou na pauta hoje. Então, para a questão da frustração, dizer que já há um entendimento com o governo, que apresentou algumas emendas, inclusive, para a CCJ, e que V. Exª se comprometeu de logo no início de agosto, o projeto vai voltar. Então, para não frustrar... A primeira sessão nossa pós-excesso, todos os projetos de lei que saíram hoje imediatamente já estão incluídos. Então, era isso que eu queria falar, porque quanto aos assuntos em si, os acordos da liderança, a questão habitacional, eu vou me pronunciar quando esses projetos entrarem em pauta. Com certeza, eu vou me pronunciar sobre o acordo que a gente fez de redução de danos, de salvar o que foi possível salvar. Isso tudo eu vou falar mais adiante. Aqui era só o presidente Bacelar prestar, e foi bom, V. Exª, comentar e já determinar a inclusão, porque é um projeto muito importante que garante que os pescadores que tiverem suas atividades interrompidas por dragagens, que eles sejam compensados por isso, enquanto dure a dragagem, não às custas do governo, mas às custas, claro, dos empreendedores. Então, era esse aviso que eu queria dar, e quanto à habitação e os demais temas, nós não resolvemos 100%, mas reduzimos o dano. E foi uma luta boa, mas vamos falar disso no momento oportuno. Obrigado, deputado Mink. Para concluir, deputado Luiz Paulo, por favor, em seguida a gente dará início à primeira mensagem da nossa pauta. Sr. Presidente, eu solicitaria a atenção, além do Sr. Presidente, dos deputados Rodrigo Amorim e Dr. Serginho, por favor. Deputado Rodrigo Bacelar, no acordo no seu gabinete, no Colégio de Líderes, está havendo uma contradição, fruto, no meu entendimento, de não aprofundamento de um diálogo. No artigo 5º do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que, no artigo 5º não, no artigo 4º, inciso 9º, parágrafo único, diz o seguinte, que o Poder Executivo... Amorim, presta atenção, Amorim, por favor. O Poder Executivo... Estou pegando a pauta integral aqui para acompanhar com o senhor. Diz o seguinte, o Poder Executivo deverá investir 5 pontos percentuais do Fundo Estadual de Combate à Pobreza no Fundo de Habitação de Interesse Social, vírgula. Caso não o faça, caso não o faça, o governo poderá ter as suas contas rejeitadas. Essa é a redação da lei. O governo, no projeto que alterou, no projeto que alterou, ele escreveu o seguinte, o Poder Executivo poderá, e não mais deverá, investir 5 pontos percentuais, e aí repete. E, evidentemente, se ele botou deverá, ele retirou. Caso não invista, está retirado. O que nós acordamos, e V. Exª foi o autor do acordo, que voltava à redação original. E o secretário de Planejamento, o doutor Adilson, o senhor perguntou a ele o que ele achava, e ele disse assim, desde que o superávit financeiro retorne ao Tesouro. Aí eu retruquei, aceitamos sabendo que este ano dificilmente terá superávit financeiro. Mas, se tivesse, seria 5% em cima do valor realmente recebido no ano anterior. Olha como é que veio a redação. O governo do Estado do Rio de Janeiro destinará 5% do recurso dos fundos. Destinará. E, lá no último parágrafo, ele suprime o inciso 9 do parágrafo único do artigo 4º, que é a redação que eu falei. deverá e teria penalidade. Aí conversamos com o deputado Amorim e o deputado doutor Serginho. Aí eles colocaram o seguinte. Bom, vamos ver, isso é uma redução de danos. O governo queria nada e os senhores queriam tudo. Então, está voltando os 5, mas sem a punição, porque a punição fica implícito. Mas, senhor presidente, o português é uma língua difícil, porque o senhor é um técnico. Olha só. O governo do Estado do Rio de Janeiro destinará 5%, quer dizer, eu pego 5% do Fundo Estadual de Combate pela Pobreza e aloco no Fundo de Habitação e Internacional. Eu cumpri, eu destinei. Onde é que está escrito que eu vou gastar? Não é a palavra, não é essa. O governo do Estado do Rio de Janeiro deverá... deverá aplicar. Deverá aplicar. Aí a gente tira a punição. Amorim, você não está chutando. Amorim, Amorim. Espera aí, Amorim. Assim fica difícil. Não, mas é o Mique, não é você que eu estou reclamando. Conclua, conclua, deputado. Depois você fala, Amorim. Conclua, deputado. Porque, senhor presidente, é que ninguém lê o conjunto. Porque depois, eu acho justo, quem define o dinheiro que vai para o fundo, é o Conselho Gestor. Aí o Conselho Gestor pode dizer, investe na urbanização de um loteamento, mas não faz uma habitação de interesse social. e a redação original era deverá, não era destinará. A nossa língua, ela é interessante, porque ela dá muitas... destinará, não dá obrigação nenhuma de investir, destina. Mas se não gastar, não gastou. Então, é simplesmente cumprir lá o acordo e botar a palavra deverá, aplicar os 5%. Então, eu queria fazer, primeiramente, essa questão de ordem. Senhor presidente. Deputado doutor Serginho, por favor. Em cima do que o deputado Luiz Paulo falou, verdadeiramente, no acordo, deputado Luiz Paulo, importante que me dirijo, nesse momento, ao senhor. Verdadeiramente, no acordo que entabulamos com a gestão do então governador Rodrigo Bacelar, ficou fixado a vinculação de 5% do FECP para o FIES. Fez. Fez. E não se discutiu em momento algum que se manteria a redação anterior com a cláusula de punibilidade e de descumprimento. mais se discutiu ali sim, senhor presidente, a vinculação dos 5% ressalvando o superávit. Então, eu não vejo óbice nenhum de que se atenda ao pleito do deputado Luiz Paulo nesse ponto sem constar, em hipótese nenhuma, a menção à sanção. Desde que não conste a menção à sanção, porque nós tratamos, acordamos verdadeiramente isso e, por intermédio de vossa excelência, vincular 5% sem o superávit. Então, substituir a palavra destinará por deverá aplicar é correto e dentro do acordo entabulado, sem constar a cláusula de descumprimento da lei gerará rejeição de contas etc e tal. Presidente. Deputado Amorim, por favor. Eu tenho sido chato e criterioso com o que o deputado Luiz Paulo fala em relação ao vernáculo e considero que o grande ponto crucial aqui, deputado Mink, deputada Marta, inclusive no que torna os projetos autorizativos, é sempre o poderá tirando a parte imperativa do verbo. Eu quero deixar claro, como bem disse o líder do governo, deputado doutor Serginho, que, em primeiro lugar, não houve redação, não houve acordo quanto a palavra, o preciosismo da palavra. O texto, não houve qualquer tipo de trapaça no sentido de transformar em autorizativo, porque o verbo que está, a conjunção verbal que está no texto é no imperativo. Eu não vejo o óbice também nessa mudança, mas só tenho dúvida no deverá destinar ou deverá aplicar para a gente chegar a um consenso aqui, para que eu estou tentando evitar que a gente seja surpreendido nessa votação em próximas com pegadinha de texto. Se a gente resolveu estar acertado o substitutivo, é o final. Vossa Excelência me emitiu, não vejo o óbice com a colocação do líder do governo. Para mim, ambas construções verbais não vai mudar nada. Deverá, condestinará, se não quiser, a consequência é uma outra coisa, que é uma questão de hermenêutica, mas vamos em frente. Eu acho que está todo mundo aqui de acordo, não vamos criar empecilho. do presidente da CCJ a gente corrigir no substitutivo. Por isso que eu estou fazendo uma pílula à Vossa Excelência, deverá aplicar e a gente tira a questão punitiva conforme já estava entabulado no texto. Se Vossa Excelência permite também, nós chegamos a um acordo aqui com o deputado Serafini, presidente, de fazer menção a uma aplicação que é uma pauta do deputado Serafini de uma destinação específica fazendo uma referência ao que foi aplicado via fundo e não ao tesouro, não ao restante do orçamento do Estado, para que a gente conste no texto também fazendo a menção ao que foi aplicado em 2022. então é um acordo que a gente chega e fazer também um reconhecimento, eu sei que Vossa Excelência vai ser fala de Vossa Excelência, como já foi o deputado doutor Serginho, mas agradecer o esforço das lideranças partidárias, cada um com a sua pauta, com a sua militância, deputado Yuri, que tem um mandato reconhecidamente voltado para a questão da habitação social, com diversas lideranças de movimento aqui. Então foi um esforço concentrado e a gente chegou num bom entendimento para a manutenção de programas fundamentais, deixando claro que muito da vinculação que havia nesse fundo de combate à pobreza foi objeto da redação de leis ao longo do tempo, que para suprir a necessidade constitucional de apontar fonte de custeio, foi se gradativamente vinculando a esse fundo e a gente às vezes não sabia nem que esse fundo tinha tantas vinculações. Então a gente chega num bom termo e se concordar a gente pode seguir em frente e votar efetivamente. Muito obrigado, deputado Amorim, antes de a gente cantar a primeira mensagem da pauta, pegando carona aqui na fala do deputado Amorim, eu deixei para quando a gente anunciasse a primeira, agradecer mais uma vez a cada deputado dessa casa, em especial da oposição, pela cordialidade, pela maturidade, acima das divergências políticas e posições partidárias, prevaleceu o bom senso, prevaleceu o equilíbrio e acima de tudo o diálogo. conversamos, chegamos a um acordo de procedimento, não é isso, deputada Marta Rocha? Cada um defendendo seus ideais, mas acima de tudo fortalecendo o parlamento. Então espero que hoje fique explícito aqui aquilo que a gente viveu nesses dois dias de reuniões lá fechados, com a reunião que a gente fez de líderes, para que essa sessão ocorra de maneira tranquila, cada um defendendo a sua posição. Anuncio projeto de lei número 1420 de 2023, em regime de urgência, em votação e discussão única, antes de mais nada. De autoria do Poder Executivo, mensagem número 17 de 2023, que dispõe sobre a instituição de regime especial para farinha de trigo e outros produtos resultantes de sua industrialização, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS número 190 de 2017, em adesão ao incentivo fiscal previsto no artigo 22 do anexo 3º do RICMS do Estado de São Paulo. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ, de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. relatores, deputados Rodrigo Amorim, Anderson Moraes, Luiz Paulo e André Corrêa. Verificação nominal. Pendendo de pareceres das comissões no momento oportuno, a senhora use da palavra o deputado Lucinha, por favor. Sem problema nenhum, estarei aqui. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização de tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, o parecer é favorável às emendas 2 e 8, favorável com subemenda à emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 13 e 15, prejudicada à emenda número 20 pela rejeição da emenda número 18, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, Presidente. Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, Sr. Presidente. Favorável às emendas número 2 e 8, favorável como subemenda da CCJ à emenda de número 1, favorável como subemenda aglutinativa da CCJ às emendas 13 e 15, contrário às demais emendas e, por fim, favorável ao substituto da CCJ. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Corrêa. Favorável às emendas aprovadas pela CCJ em subemenda, contrário às demais emendas, acompanhando a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo. Os senhores que aprovam, permaneça com o ministrão. Aprovado. Verificação solicitada pela deputada Lucinha. Isso, obrigada. Encaminhando pela liderança do governo, voto sim, senhor presidente. Obrigado. Presidente, para encaminhar pela liderança do PL, voto sim. senhor presidente. Obrigado. 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 Presidente, pela ordem, eu queria solicitar humildemente aos nobres colegas que votem rapidamente, que temos matérias importantes para votar hoje, inclusive a questão de CMS da Luz para as igrejas. Por favor, nobres deputados e deputadas. Pedi atenção à bancada governista, estamos em votação nominal, pedi para o pessoal ir votando. O sistema caiu, não é? Senhor presidente. O sistema está trabalhando a favor da oposição. Senhor presidente. Gostaria de declarar o meu voto favorável a esse projeto, fazer um apelo à vossa excelência, para que mantenha na pauta da próxima sessão, que está ordinária, o projeto de lei número 1416 de 2023, que trata da alteração da lei 6979 de 2015, porque essa matéria é importante a diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Eu compreendo que alguns municípios não tenham entrado na matéria do governo, mas essa é uma questão de segurança jurídica. várias empresas que já vieram para o Estado do Rio de Janeiro com a legítima expectativa de gozarem desse benefício fiscal, estão à espera que esse projeto seja alterado, a lei seja alterada, por conta de municípios que foram incluídos nesse catálogo nos anos de 2021 e 2022. Essa é uma questão que demanda rápida solução por parte dessa Casa? Deputado, eu quero te pedir intervenção, por gentileza. Já foi acordado ontem com todos os líderes que a gente ia retirar, montar uma comissão para fazer o estudo de impacto e voltar imediatamente quando voltar do excesso. Entendeu? Então, uma vez que já foi tratado com a maioria dos deputados dos líderes, a gente vai seguir o que está acordado. Espero que o senhor entenda, mas foi acordado com todos os líderes e é para o bem comum de todos os municípios, em especial os que não estão fazendo parte aí do projeto citado por V. Exª. Obrigado. A presidência pede encarecidamente aos nobres deputados, porque a gente tem informação que vai ser pedido verificação em todas as matérias, que assim o faça de maneira mais breve possível, porque, infelizmente, tem deputado nessa Casa que não aceita perder no voto e vem para cá tumultuar, mas não tem problema nenhum. Eu não tenho pressa, não tirarei férias. Quem me conhece sabe que se tem uma pessoa que é complicada, que adora trabalhar, sou eu. Eu não viajo, meu filho sabe disso, mal vê o pai, minha mãe. Então, enfim, eu tenho um prazer, um tesão enorme de ficar aqui o mês de julho todinho se precisar, com o extraordinário, inclusive, sábado e domingo. Então, eu quero deixar claro que só tem o seguinte, quem ficar de palhaçada aqui vai sofrer o rigor da presidência também, que pauta o processo, o projeto que quer e toca a casa como bem entende. Que fique bem claro, se é para fazer graça, a presidência também vai agir com o mesmo rigor. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui todo mundo se respeita. Eu nunca faltei o respeito com um colega da oposição que se quer e vossa excelência sabe bem disso. Perdi dois dias, ganhei, melhor dizendo, sentado de maneira madura com vocês. E na vida, qualquer que seja o ato da gente, meu pai, minha mãe me ensinou de berço a saber perder, a saber entender a maioria, a saber entender, inclusive, que às vezes eu estou com uma opinião que nem à frente do palmo do meu nariz eu estou conseguindo enxergar que eu esteja errado. E às vezes é meu filho ou é a faxineira da minha casa que me faz repensar e voltar atrás. Então, assim, estou só dando um recado, não estou citando, quem sabe ler um pingo é letra, mas eu vou acabar com a boa vontade com certos colegas aqui que acham que isso aqui é um circo. É um becim de criança mimada, porque não tem sua matéria devidamente apreciada ou não ganha pela maioria, que aí tem que fazer um carnaval aqui na casa, não tem problema nenhum. Então, vamos fazer. Só quero deixar bem claro, eu não tenho pressa. Podem ficar à vontade e vamos trabalhar. E se precisar, sem recesso. Vamos embora. Senhor presidente, em que pese o senhor não ter pressa, o nosso sistema já voltou, já voltou e queria pedir a bancada para conseguir não voto. para encaminhar, presidente. Eu não estava votando, registrar o voto, para encaminhar o voto pelo MDB, sim. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Eu vou cantar todo mundo, individual. Márcio Galberto. Eu vou cantar aqui. Encaminhamos, senhor presidente. Cláudio, presidente. Senhor presidente, para encaminhar. Deputado Daniel Librelon, para encaminhar pelo bloco, por favor. Senhor presidente, bloco aliança, eu encaminho o voto, sim. Deputada Marta Rocha, por favor. PDT, vota sim. Muito obrigado. Senhor presidente, Tia Ju, vota sim. Bancada do PSOL, encaminho o voto, sim. Muito obrigado, deputado Iuri. Bancada do PT, vota sim. Muito obrigado. Sistema está travado, hein, presidente. No sistema aqui já constam 46 sim. Zero voto não e zero abstenção. Deputado... Senhor presidente. Deputado Márcio Galberto, no sistema online, por favor. Senhor presidente, é para dizer que o sistema travou quando a gente estava votando, mas meu voto é sim. Muito obrigado, deputado Gualberto. Deputada Marina do... Presidente. Por favor. Deputada pela voz, deputada Franciane, se eu não me falho a memória. Boa tarde, presidente. Voto sim. Muito obrigado, deputado. Voto sim, presidente. Deputado Jari. Boa tarde. Boa tarde. Eu consegui dar meu voto, sim. Não estou conseguindo votar online. Muito obrigado. Deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Eu também quero consignar meu voto, sim. E não consegui também fazer a votação online. Obrigada. A presidência conclama aos deputados presentes, que a gente vai convocar aqui no microfone pela lista. Se a gente já tiver o quóreo aqui, a gente dá seguimento à sessão. Deputado Alain Lopes. Agora sai a minha presença. Voto sim. Se tiraram a minha presença. Voto sim. Voto sim, senhor presidente. A gente está com o deputado Chico Machado auxiliando aqui a mesa diretora. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Sim, senhor presidente. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado André Correia. Sim, presidente. Deputado Arthur Monteiro. Sim, presidente. Deputado Brazão. Sim, presidente. Quero marcar também minha presença, porque o aplicativo deu problema aí. Está registrado, deputado. Muito obrigado. Deputada Carla Machado. Deputado Carlinhos, BNH. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlinhos, BNH. Já falou sim ali. Deputado Carlos Mink. Sim. Deputada Célia Jordão. Está licenciada. Deputado Chico Machado. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Cláudio Caiado. Deputada Dani Balbi. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputada Dani Monteiro. Voto sim. Deputado Daniel Librelon. Sim, senhor presidente. Deputado Dionísio Lins. Voto sim, senhor presidente. Deputado Douglas Ruas. Sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Doutor Deodalto. Voto sim, presidente. Deputado Doutor Pedro Ricardo. Sim, presidente. Deputado Doutor Serginho. Sim. Vamos terminar. Deputado Aélica Taquimoto. Sim, presidente. Deputado Elton Cristo. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipinho Raves. Obrigado. Deputado Felipe Poubel. Presidente, sim. Obrigado. Deputado Flávio Serafini. Voto sim. Deputada Franciane Mota. Estava no sistema online. Voto sim. Muito obrigado, deputado. Deputado Fred Pacheco. Sim, presidente. Deputada Gisele Monteiro. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Delaroli. Está de licença. Deputada Índia Armelal. Obrigado. Deputado Jair Bittencourt. Obrigado, Jair. Deputado Jari Oliveira. Também já deu sim aqui no sistema. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Júlio Rocha. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Sim. Deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Obrigado, deputado. Deputado Luiz Paulo. Sim. Deputado Marcelo Dino. Sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Márcio Canella. Sim, presidente. Também que eu também. Deputado Márcio Galberto. Já deu sim no sistema. Deputada Marina do MST. Também já deu sim no sistema. Deputada Marta Rocha. Está aqui. Deputado Munir Neto. Está aqui também. Obrigado, deputado. Deputado Ottoni de Paula Pai. Sim, presidente. Professor Josemar. Sim, presidente. Deputado Nobre. Rafael Nobre. Obrigado, amigo. Deputada Renata Souza. Sim, presidente. Deputado Renato Machado. Deputado Renato Miranda. Deputado Rodrigo Amorim. Sim, presidente. Sim, Bacelá também. Rosenberg Reis. Sim, presidente. Deputado Malafaia. Sim, obrigado. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Tande Vieira. Sim, presidente. Deputado Tiago Galhaço. Sim, presidente. Valeu. Deputado Tiago Angel. Deputada Tia Ju. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdeci da Saúde. Deputada Verônica Lima. Sim, presidente. Deputado Vinícius Cosolino. Deputado Vitor Júnior. Sim, presidente. Deputado Yuri. Deputada Seidã. Andrezinho Siliano. Está no sistema. Léo já vinha online aqui também. A presidência. Segunda chamada já confirmou Andrezinho. Cláudio Caiado. Cláudio Caiado. Carla Machado. Gisele Monteiro. Jorge Felipe Neto. Júlio Rocha. O voto da Gisele está sim. Está ali. Léo Vieira. Léo Vieira. Renato Miranda. Sim, presidente. Sim, presidente. Aprovado, salvo os destaques. Há sobre a mesa, requerimento de destaque, dois requerimentos de destaque do deputado Luiz Paulo. Vou encaminhar, Sr. Presidente. Por favor, deputado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O primeiro destaque é no sentido de uma interpretação do substitutivo. Sr. Presidente, eu queria que o deputado Dr. Serginho preste a atenção para tirar dúvida com a Secretaria de Fazenda. É lá no inciso 4. Nós estamos tratando de um regime especial para farinha de trigo e produtos resultantes da sua industrialização. No inciso 4 do artigo 1º, nós estamos tratando do pão francês ou de sal. E lá no texto... O texto fecha assim. Desde que tenham sido fabricadas em estabelecimento industrial localizado no estado do Rio de Janeiro. Então, com isso, deputado Chico Machado, nós estaríamos excluindo as padarias. Então, nesse caso específico, no meu entendimento, teria que ser comercial barra industrial. Porque a grande produção de pão francês são nas padarias. Então, eu queria só que, nesse destaque, a CCJ e a Fazenda tentassem ver se essa interpretação está correta. Então, somente isso, no primeiro destaque. No segundo destaque, seu presidente, no segundo destaque, eu disse que encaminhar é o que nós intitulamos de bacalhau. Isto é, um destaque que não tem a ver com o tema, mas pode-se trazer presente, que é apenas um alerta. E discutimos isso na reunião do Colégio de Líderes. Que a fruição... Qual é o aditivo? Aditivo A9. A fruição dos benefícios fiscais da presente lei serão submetidos aos ditames da Lei 8.645, de 19, que institui o fundo orçamentário temporário, nos termos e nos limites do convênio com o VAS 42, de 16, e no título 7 da Lei Federal 4.320, de 64. O que eu quero dizer com isso? A lei do fundo do FOT, que foi criada em 2016, poderia estar botando no caixa do Tesouro hoje, deputado Vinícius, mais de um bilhão de reais. Porque o que diz o FOT? Que 10% dos incentivos fiscais, do que for dado, retornaria da iniciativa privada para os cofres do Estado. E a lei foi aprovada, para satisfação geral. Mas quando ela veio à pauta, naquela oportunidade, em 2016, muitos deputados, não o Chico Machado, porque não estava aqui, botaram uma série de exclusões. E aí a arrecadação do Estado caiu para aproximadamente 500 milhões de reais por ano. Se a gente está precisando de recursos, seria a hora do Poder Executivo rever as exclusões do FOT. Isso já foi colocado, inclusive, o presidente, que vai estudar essa questão. Mas quando a gente faz a emenda, a gente o faz antes de qualquer reunião de líderes, etc., etc. E eu disse que hoje encaminharia essa matéria no sentido de alertar para essa hipótese. A gente está numa crise de arrecadação. Então, todos os movimentos a favor do aumento da arrecadação são extremamente significativos. Os meus destaques, um é de alerta, que é o primeiro da redação do Pão Francês. E este outro é simplesmente também para alertar o governo sobre essa hipótese. mas eu já tive a oportunidade de fazê-lo na reunião do Colégio de Líderes e fiquei, inclusive, de no recesso, que eu também estarei aqui de plantão, procurar o secretário de Planejamento para também conversar sobre esse tema. Então, eu não estou nem pedindo que aprove destaque, etc., etc., etc. Eu só quero mostrar que são duas alertas. Porque na hora que for destaque, exatamente para mudança significativa, a gente vai lutar por isso. e esse é dois destaques de alerta. Muito obrigado. Presidente, um breve pela ordem, só anunciar aqui e agradecer a presença da prefeita Marina Rocha, da Bucólica e Bela Cidade de Guapimirim, irmã do meu amigo, meu irmão, Júlio Rocha. Muito bem-vindo. Nossa, aí, os colegas de parlamento, né? Em votação, os destaques, a emenda 6 e emenda 9. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. O projeto está aprovado e vai ao toque. Deputado Tia Ju. Está fechado o microfone. Não, porque aqui consta aberto. Seu presidente, eu acho que o microfone ali está ruim, mas é só para anunciar a presença da prefeita Marina de Guapimirim, o nosso orgulho, nossa querida que saiu, a que foi deputada conosco e está fazendo uma gestão brilhante. Parabéns, minha querida, você que estava compondo a mesa diretora junto conosco. Vem cá, Marina. É melhor do que o Júlio, não vou dizer que ela é. Melhor do que o Júlio. Estava na mesa diretora na legislatura passada junto comigo. Foi eleita prefeita e está fazendo belíssimo trabalho. Você muito nos orgulha, Marina. Parabéns. Muito obrigado, Tia Ju. Anuncio. Próxima mensagem. Gostaria de pedir encarecidamente, em especial a bancada evangélica, que a gente pudesse fazer a declaração ao final. Uma vez que a bancada aqui é um pouco extensa, óbvio que vocês vão ter que fazer cada um a sustentação de vossas excelências, mas para a gente deixar o final, para poder dar celeridade à pauta, por favor, agradeço desde já a compreensão de cada um dos senhores e senhoras. Em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei número 1418-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 15-2023, que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais, de energia elétrica e gás, de igrejas, templos de qualquer culto e outras entidades, pareceres das comissões, constituição e justiça, pela constitucionalidade com emendas, de minas e energia, favorável, de economia, indústria e comércio, favorável com as emendas da comissão da CCJ, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, favorável com as emendas da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, relatores, deputados, Rodrigo Amorim, André Correia, Anderson Moraes, Arthur Monteiro e André Correia, pendendo de pareceres das comissões, constituição e justiça, de minas e energia, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização financeira, dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, pela ordem, rapidinho, só para poder anunciar aqui, uma honra, uma presença ilustre, do pai do nosso deputado Della Arolli, pai do prefeito da Bairro Della Arolli, seu Zé Della Arolli, ex-vereador de Maricá, o grande mentor da família Della Arolli, seja bem-vindo, e satisfação te receber aqui, seu Zé Della Arolli. Muito obrigado, deputado Paul Bell. Deputado Rodrigo Amorim, por favor, parecer. Senhor presidente, completando o que o deputado Paul Bell falou, dizer que eu falei que o deputado Della Arolli, algumas horas atrás, ele vai entrar em cirurgia agora, às 17 horas, e é a razão da ausência dele hoje, justificada no painel. A gente roga a Deus aqui, que tudo dê certo na cirurgia Della Arolli. Parecer é favorável a emenda 2, favorável com subemendas emendas 12 e 20, prejudicada a emenda 15 pela rejeição da emenda 8, prejudicada a emenda 16 pela rejeição da emenda 7, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, seu presidente. A presidência da EFER pediu de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de Minas e Energia, deputado Tiago Rangel. Acompanhe o substitutivo da CCJ, presidente. Deputado pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Tributação, deputado Arthur Monteiro, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Favorável a emenda número 2, favorável com subemendas da CCJ, as emendas número 12 e 20, contrário às demais emendas, e, por fim, favorável ao substituto da CCJ. Muito obrigado. Deputado pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Favorável às emendas elencadas pela CCJ, também com subemendas contrárias às demais, acompanhando a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Conforme o final de redação, os senhores que aprovam a mania, as comissão aprovado. Salvo os destaques. Deputado Luiz Paulo, tem três destaques. O senhor vai discutir? Por favor. Emenda 1, 3 e 4. Emenda 1, 3 e 4. Sr. Presidente, eu patrocinei uma emenda chamada Aditiva nº 4, porque achei esse projeto de lei extremamente oportuno. E, já quando eu discutia a matéria, disse que ele era oportuno, porque estava tratando de templos de qualquer culto. Ele não é direcionado para a igreja XYZ. Ele é direcionado para igrejas e qualquer culto. Chamei até aqui a atenção, no dia de terça-feira, sobre instituições espíritas que fazem um trabalho social absolutamente relevante. Ainda nominei a casa de Frei Luiz. Mas achei que era oportuno, deputado Fábio Silva, achei que era oportuno viu, deputado Fábio Silva? Deputado Fábio Silva, achei que era oportuno, ele não quer me ouvir, que era oportuno, deputado José Vergue Reis, que fosse incluído, para o senhor pensar, também, na questão dos templos e cultos religiosos, que se cobrasse a tarifa da água como tarifa social, isto é, de consumo até 30 metros cúbicos. Porque, se uma entidade beneficente que abriga menores, ele vai gastar uma conta da água brutal, que está mês a mês maior do que qualquer ICMS de energia. Então, eu ousei fazer essa proposta para uma reflexão. Claro que eu não tive base nem tempo para fazer umas pesquisas em todos os templos para saber quanto está pagando de água. água não paga ICMS. Então, não adianta querer isentar de ICMS aquilo que não paga. Mas, a tarifa social seria justa. Pois não, senhor presidente? O governador, na semana passada, junto à Genersa, baixou uma portaria nova dando a tarifa social aos templos religiosos. É o que eu estava acompanhando. Só para a informação. Se o fez, eu o parabenizo. Porque, exatamente isso, que eu quis trazer para o projeto. Também, evidentemente, como alerta. Porque, uma emenda dessa, eu mesmo intitulo, quando eu a faço, de bacalhau. Porque o projeto trata de CNMS e eu estou tratando de tarifa social. Mas, muitas emendas que eu faço é exatamente para dar o alerta. É a oportunidade de mostrar que seria conveniente. E as outras, a emenda aditiva número 3, eu não vou sustentar, porque verifico, também, que se a gente for o pé da letra exigir todos os certificados possíveis de entidade beneficente, possivelmente, a gente vai excluir muita entidade, muito templo que faz a assistência social. Então, eu estou, concomitantemente, retirando o destaque da aditiva número 3. e o destaque da modificativa número 1 está contemplada no substitutivo da CCJ. Então, por via de consequência, também não há necessidade de eu estar pedindo voto, etc., etc., só para registrar, visto, visto, que há uma normativa da Genersa, como afirmou o deputado Rosenberg Reis, não há porquê, senhor presidente, manter os destaques, nem precisa votar, eu estou retirando os destaques. Senhor presidente, para discutir, deputado Vitor Júnior, por favor. Senhor presidente, rapidamente, só para agradecer a vossa excelência e ao presidente da comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, olha que loucura, eu vou agradecer a rejeição da minha emenda, mas ao mesmo tempo, com isso, ratificando aqui o acordo que foi feito com vossa excelência e com o nosso até governador e hoje presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, que essa emenda, mesmo vetada, ela volta como mensagem executiva encaminhada pelo governo no mês de agosto, com o objetivo de atender a APAI, a FR, as associações e diversas instituições que não poderão ser contempladas nesse projeto, tendo em vista que seria necessário um novo estudo de impacto e, com isso, atrasaria a votação do mesmo. Então, eu queria deixar aqui o compromisso com as instituições, através do acordo feito com o deputado Rodrigo Bacelar, com vossa excelência, com o conjunto de deputados, que o governo mande no mês de agosto uma mensagem atendendo a necessidade dessas instituições, deputados, que ficaram muito fragilizadas ao longo dos anos, com a defasagem da tabela do SUS, com tudo que elas sofreram de discriminação e exclusão do projeto permanente que deveria ter sido feito de reconhecimento a essas instituições. Então, eu quero aqui registrar o meu voto favorável à mensagem, mas tendo em vista que teremos uma nova mensagem no mês de agosto atendendo essas instituições. Permite uma parte até, na verdade, para concluir o que o deputado Vitor Júnior fez, presidente, que, da mesma maneira, queria citar aqui a Andef, porque a Andef também ficou de fora nesse momento, mas também estamos aqui no compromisso de fazer essa luta para incluir na próxima mensagem do Executivo em agosto, a Andef, que é essa instituição que a gente luta tanto para que ela seja de fato incluída. As a paz também, é que o Vitor Júnior acabou falando, então, só para complementar a mensagem do deputado Vitor Júnior, queria incluir também a Andef nesse mesmo contexto. Muito obrigado. Presidente. Há sobre a mesa ainda Presidente, deputada Verônica Lima, deputada Mata Rocha. Por favor. Presidente, muito rapidamente, celebrar a possibilidade de votar essa mensagem na tarde de hoje porque nós que conhecemos a rede sócio-assistencial do Estado do Rio de Janeiro, sabemos que a política sócio-assistencial precisa da sua rede complementar. A gente está falando aí de instituições que desenvolvem um trabalho de acolhimento, de fortalecimento de vínculos das pessoas que mais precisam. na verdade, se a gente for parar para analisar, nós precisaríamos inclusive olhar de maneira atenta porque deve ter um número ainda maior de instituições sócio-assistenciais no Estado do Rio de Janeiro que precisariam ter algum tipo de auxílio. Por quê? Porque nos últimos anos houve uma desconstrução, um desmantelamento da política sócio-assistencial no Brasil inteiro, a política de fundo a fundo, a questão da perseguição às instituições do terceiro setor, tudo isso inviabilizou um trabalho que é muito importante. Todo mundo aqui conhece instituições sócio-assistenciais do terceiro setor que fazem um trabalho de acolhimento que é importante. Então, eu quero manifestar aqui publicamente o meu voto favorável a essa matéria que é muito importante no sentido de acolher aqueles e aquelas que de alguma maneira contribuem e têm compromisso com o povo mais pobre do Estado do Rio de Janeiro. Presidente... Deputada Mata Rocha, por favor. Obrigada. Rapidamente, dizer da importância dessa mensagem do governo. Nós reconhecemos exatamente essa rede de proteção que muitas vezes é feita pelos templos religiosos, registrar aqui que nós não estamos falando de uma religião ou de uma fé e sim da diversidade de todas as fés, de toda e qualquer fé e registrar, agradecer a Vossa Excelência que vai retornar com o projeto em agosto exatamente porque eu conheci aqui nessa casa através de uma querida sempre deputada Tânia Rodrigues o trabalho da Andef. Então, a nossa emenda também foi no sentido de acolher nesse projeto uma emenda que pudesse também auxiliar a Associação Niteróide Deficientes. Muito obrigada. Senhor presidente, aqui eu estava até com o deputado Antônio de Paula, mas o deputado Ozevec vai querer falar, mas o deputado Flávio também... Não, porque a gente está em processo de votação. Eu pedi para a gente deixar para usar a palavra ao final. Isso, mas é só registrar que a bancada evangélica também agradece muito a essa mensagem e dizer que nós também da bancada evangélica fizemos inclusão da Andef e de outras instituições do terceiro setor reconhecendo o trabalho de todos. Eu fui secretária de assistência social, todo mundo sabe e reconheço também muito essa rede sócio-assistencial. Então, muito obrigado e no final cada deputado evangélico vai fazer o seu discurso, mas aqui de antemão já deixo o registro do agradecimento, do reconhecimento e da correção, da covardia que tinha sido feita e que agora o governo Cláudio faz a correção. Muito obrigado. A sobre a mesa requerimento de destaque para aprovação da emenda modificativa número 14, deputado da Élica, deseja discutir? A senhora disponibiliza de cinco minutos por gentileza. Presidente, serei muito breve. Queria pontuar aqui a emenda número 14 da autoria da deputada Dani Balbi, que consta explicitamente na lei que terreiros e casas de santo também sejam contemplados com a lei e essa emenda foi rejeitada e a gente entende que o projeto deveria trazer explicitamente a concessão da isenção e virtude da histórica perseguição às religiões de matrizes africanas. a gente lembra, observa e pontua que essa tal emenda feita pela deputada Dani Balbi não modifica a atual lei, pois no nosso entendimento ao trazer expressamente igrejas e templos de qualquer culto, terreiros e casas de santos já estariam incluídos, mas a inclusão na lei somente evitaria pessoas mal intencionadas possam excluir dos beneficiários desta lei essas religiões volta a dizer historicamente perseguidas em nosso país. Obrigada, presidente. A senhora me concede uma parte? A parte concedida. É, só para reforçar o pleito de vossa excelência em função da necessidade do Estado do Rio de Janeiro entregar uma resposta efetiva à perseguição dos templos e de todas as casas de santo onde a gente vê materializada a herança dos povos tradicionais que vieram para o Brasil por diáspora forçada e aqui tiveram que além de reestabelecer os seus cultos através de um sincretismo forçado fundar uma nova religião duas grandes vertentes religiosas que são o candomblé e a umbanda e a delegacia de combate aos crimes de intolerância religiosa produz já muitos dados que demonstram quanto esses terreiros e essas casas de santo vêm sendo vítimas de perseguição principalmente em função do aumento da ocupação dos territórios mais vulneráveis onde a concentração de população que professa essas religiosidades população que em sua maioria é negra e portanto é necessário que o poder público na letra da lei que vai hoje aqui aprovada pelo conjunto do parlamento fluminense assuma a responsabilidade de proteger não só porque é dever do estado proteger o estado laico que no nosso entendimento é o estado que garante o professar de todas as religiosidades mas também porque este parlamento parlamento que guarda ainda resquícios de ser o parlamento do império do estado e da cidade onde funcionou o império tem a necessidade de reparar historicamente toda a perseguição contra os cultos de religiões de matriz africana nesse sentido faço esse apelo à mesa e a todos os deputados aqui presentes obrigada deputada em votação requerimento de destaque senhores que aprovam a Nilce como estão rejeitado com o voto com o voto do pessoal senhor presidente pelo destaque projeto aprovado vai ao toque declaração de voto presidente deputado a gente pode fazer o final podemos 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 deputado Podemos Muito obrigado A presidência gostaria de solicitar aos líderes aliás a todos os deputados presentes na casa se a gente pode antecipar extraordinários todos concordam uma vez que todos abriram mão dos PLs senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado está encerrada a sessão havendo número legal sob a proteção de Deus iniciamos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida a deputada Renata Souza para fazer a leitura da ata de sessão anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na 58ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 26 minutos muito obrigado deputada Renata Lida aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio projeto de lei número 14 16 2023 conforme acordado ontem com todos os líderes e já devidamente exposto aqui aos deputados presentes a gente tirou de pauta para fazer essa construção conjunta sobre a batuta deputado Luiz Paulo inclusive que vai passar aqui o recesso trabalhando tecnicamente para a gente é isso Miki todos que aprovam permaneçam como estão mais do que aprovado eu gostaria antes de mais nada antes a gente cantar o próximo em nome de cada parlamentar deixar claro que em especial a classe empresarial e aos prefeitos em especial do interior que a retirada desse processo foi justamente para a gente valorizar em especial o interior e muitos dos municípios conforme a gente discutiu ontem deputado Iuri que precisavam ser assabarcados também nesse projeto e que ninguém ficasse de fora então assim eu tenho certeza que foi um esforço conjunto e será de todo o parlamento para que ao final quem vença seja realmente o estado do Rio como um todo e aí não tirando ninguém deixando poucos de fora em detrimento a maioria então foi muito zelosa essa ponderação aqui de todo o parlamento então a gente retorna pós-recesso para enfrentar essa matéria anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 1421 de 2023 de autoria do poder executivo mensagem 18 de 2023 que dispõe sobre a instituição de regime diferenciado de tributação para embarcações de recreio ou de esporte com base no parágrafo oitavo do artigo terceiro da lei complementar número 160 de 7 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 2017 em adesão ao incentivo fiscal previsto no artigo 26 do anexo terceiro do RICMS do Estado de São Paulo parecidos das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de economia e do comércio favorável de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento financeiro e de orçamento financeiro e de orçamento dos deputados as emendas 9 e 10, pela rejeição da emenda número 6, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Eu posso ver isso depois, no final, senão está. A presidência interfere o pedido de vossa excelência. Para emitir parecer pela Comissão de Economia e Indústria, deputado Antônio Moraes. Senhor presidente, não só voto acompanhando o parecer da CCJ, como sou entusiasta da matéria, matéria importantíssima para o estado do Rio de Janeiro. Quem conhece um pouco sabe o quanto nós perdemos esse mercado para o sul, especialmente para Santa Catarina. E fico muito feliz de ver essa matéria vindo para casa aqui. Tenho absoluta certeza que vai ser aprovado. E diversos parques industriais da indústria náutica serão instalados no Rio de Janeiro. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Tributação, deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, senhor presidente. Favorável com a subemenda aglutinativa da CCJ, as emendas 7 e 8, contrárias demais emendas, e por fim, favorável ao substitutivo da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, deputado André Corrêa. Parecer acompanha as emendas favoráveis da CCJ e também as contrárias. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Verificação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Verificação. Verificação solicitada pela deputada Lucinha. Para encaminhar pelo governo, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. O governo encaminha o voto sim, e gostaria de solicitar a todos os deputados da base que a gente agilizasse a votação. Votação é nominal, gente. Voto sim. E o sistema está funcionando, tá, gente? Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. O projeto de lei possui evidente mérito, porque nós perdemos a capacidade de produzir embarcações de recreio ou de esporte, porque o nosso ICMS estava no teto nessa região, nessa área. E com esta possibilidade agora, pode ser que os nossos estaleiros retomem essa produção. Além do mais, senhor presidente, e o que me chama aqui a atenção é um erro, é um erro que leva ao desrespeito ao parlamento, senhor presidente. Eu queria dar uma sugestão à vossa excelência. Por exemplo, eu vou votar sim. Sabe por quê? Eu já votei sim antes. O projeto está sendo revogado. É quando o governo revoga. Eu até vou ler aqui. O projeto anterior era dos deputados Márcio Pacheco, Anderson Moraes, Dionísio Lins, Charles Batista, Ronaldo Anquieta, Célia Jordão, Márcio Canella, Valdeci da Saúde, Marcos Mille, Giovanni Ratinho e Atila Nunes. Então, quando o governo revoga e manda um outro, ele pode fazê-lo? Claro que pode. Mas não seria conveniente. bastaria ele pegar o mesmo projeto, mantendo as mesmas autorias, e reescrever todos, porque é um desprestígio aos deputados. E nenhum desses deputados sou eu. Eu até me ofereço nesse recesso, fico à disposição da secretária de Fazenda, se ela vai corrigir outros, eu me proponho fazê-lo. Mas eu queria condenar essa prática, mas, de qualquer forma, estou encaminhando o voto sim. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado André Corrêa, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Arthur Monteiro, deputado Brazão, deputada Carla Machado, deputado Carlos Mink, para votar. Deputado do... Deputado da Sélia, está de licença. Deputado Cláudio Caiado, deputada Dani Balbi, deputada Dani Monteiro, deputado Daniel Librelon, deputado Flávio Serafini, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Galberto, deputada Marina do MST, deputado Samuel Malafaia, deputado Tiago Galhaço, deputada Zeidã. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Andrezinho Siciliano, painel, deputado, por favor. Deputada Carla Machado, deputado Daniel Librelon, painel, não está entrando? deputado, deputado, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Márcio Galberto. Franciane falando, também não consigo botar no painel, tem que ser falando, pelo, tá? Voto sim. Muito obrigado, deputada Franciane, vota sim, no sistema online. Deputado Márcio Galberto, deputada Marina do MST, e deputado Tiago Galhaço. A presidência proclama o resultado, votaram 60, 64 deputados sim, zero não e zero abstenções. O projeto está aprovado. Seu presidente, prejudicativo de voto. Salvo destaques. Há sobre a mesa, três destaques, deputado Luiz Paulo, das emendas 1, 9 e 11. Só vou encaminhar a número 1. Deputado Luiz Paulo, para encaminhar. Deputado Vitor Júnior. Vou deixar o deputado Luiz Paulo encaminhar, e em seguida eu faço a justificativa de voto, presidente. Tá, obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados. Realmente, deputado André Correia, presidente da Comissão de Orçamento, os nossos estaleiros se esvaziaram na medida que a alíquota de CMS ficou muito forte para a construção de embarcações de recreio ou de esporte. Me lembro, inclusive, que ali do lado da maré, aqui do viaduto que pega amarela para vermelha, tinha um estaleiro McLaren que só fazia esse tipo de embarcação. Niterói, deputado Vitor, deve ter sofrido grandiosamente com isso. Então, é um sentido fiscal justo que isso acabou indo para o sul dentro do país, à volta dessa questão. Mas aí eu aproveito para fazer uma alerta, deputado André Correia, porque o senhor vai entender o que eu estou dizendo. O IPVA tinha um voto histórico do ministro Marco Aurélio que dizia o seguinte, IPVA deriva da TRU. TRU é a taxa rodoviária única que já existiu. E se o IPVA deriva TRU, só pode cobrar IPVA dos veículos rodoviários. Me lembro que o ex-governador de saudosa memória, Leonel de Moura Brizola, tentou ampliar o IPVA para tudo. E, judicialmente, perdeu. o Supremo já reviu essa interpretação para ser mais abrangente. Então, o que eu estou aqui destacando, novamente, em sentido de alerta e não no sentido de entrar no texto, é que o Poder Executivo poderia enviar uma mensagem à Assembleia Legislativa para cobrar IPVA das embarcações de recreio ou de esporte registradas no Estado do Rio de Janeiro. Porque há de convir, e até o deputado Vitor vai concordar comigo, que pobre não tem embarcação de recreio, nem, tampouco, nenhum tipo de iate. Seria extremamente importante para aumentar a arrecadação do Estado. e eu tenho aproveitado esses projetos de incentivo para marcar exatamente temas que podem aumentar a nossa receita e parece que a gente está de olho fechado. Já falei aqui anteriormente no FOT com as suas exceções e o senhor deputado André Siliano sabe que isso aconteceu. O FOT foi um projeto de minha autoria proposto pelo governador Dornelis e a casa montou uma pilha de exceções. Estamos arrecadando 500 mil, podíamos estar arrecadando mais de um bilhão de tanta exceção que tem. E essa é outra possibilidade. Eu acho que quando o cinto está apertado, como está agora, é necessário ver todas as hipóteses possíveis. Muito obrigado por estar encaminhado. Seu presidente, para discutir, presidente. Para discussão, presidente. Aliás, para a identificativa de voto... Deputado Vitor Júnior, por favor. Na verdade, eu vou discutir a proposta colocada pelo deputado Luiz Paulo e ao mesmo tempo justificar o voto, presidente. Só para ratificar a importância da aprovação desse projeto na tarde de hoje, para a geração de emprego e para o aumento de arrecadação no Estado do Rio de Janeiro. Há 30, 40 anos atrás, na década de 70, 80, 90, deputado Galhaço, o Estado do Rio de Janeiro despontava no setor naval. A gente tinha todos os principais estaleiros, como o deputado Luiz Paulo acabou de falar, ali naquela reta da linha vermelha em direção à ilha do governador. Você tem uma ideia, era uma bagunça, mas todos os estaleiros tinham ali as suas bases voltadas para a produção de embarcações de esporte e recreio. os grandes estaleiros na região de Angra dos Reis, Niterói, Rio de Janeiro, nas grandes áreas, faziam ali as produções de embarcação voltada para o setor naval e para a operação offshore, e naquela região ali ficava a construção de pequenas embarcações para recreio e atividades esportivas. Quando o Estado do Rio de Janeiro achou que poderia aumentar a arrecadação, aumentando a carga de CMS, para poder melhorar com isso a performance orçamentária do Estado, o que aconteceu? A primeira atividade que foi embora para Itaguaí e para outros estados foi construção de embarcação de recreio e embarcação esportiva. Ali foi a primeira queda. E depois, ao longo do tempo, os estaleiros passaram a perceber a importância que seria econômica para eles levarem as suas instalações para outros estados do Rio de Janeiro. E, com isso, nós entramos numa decadência do setor naval e da produção dos estaleiros em nosso Estado. Agora, nós temos a oportunidade de começar a fazer correções. Quando nós reduzmos a carga de CMS para 7%, nós estamos saindo de 39% para 7%. Só para vocês terem uma ideia, Itaguaí, no Estado de Santa Catarina, Itaguaí, os estaleiros localizados lá, eles pagam 12% de CMS. Então, não tem cabimento, não tem condição financeira vantajosa para nenhum estaleiro do Estado do Rio de Janeiro produzir aqui porque a carga tributária não permite lucro para eles. Então, a gente está fazendo uma correção. Eu quero só me somar na fala do deputado Luiz Paulo que eu sou a favor, sim, da cobrança de IPVA para as embarcações. Só que a gente tem que cobrar com o objetivo de utilizar esse recurso para a limpeza dos mares. Aí, me somar aqui aos projetos do deputado de Carlos Mink porque, da mesma maneira que essas embarcações geram resíduos, poluem os mares, acontece também com os veículos e com as atividades que, nas vias de tráfego que nós temos no Estado do Rio de Janeiro, também a gente tem essa situação de poluência nos mares do nosso Estado. Então, se tiver isso, eu aprovo. Só que tem um problema. quando a gente faz isso como uma medida estadual, aí o Estado de São Paulo não faz. Quando se constrói uma embarcação em Santa Catarina e aí o povo leva jeitinho para tudo, acha jeitinho para tudo, vai fazer o quê, deputado Luiz Paulo? Vai comprar em Santa Catarina a embarcação, vai registrar em São Paulo e vai utilizar no Rio. E aí vai se dar um jeitinho para a gente não poder com isso fazer com que a indústria naval volte a produzir embarcações de recreio e embarcações esportivas. Então, nesse sentido, eu quero aqui dizer que defendo sim, mas acho que isso vai acabar sendo um mecanismo tendo em vista que outros estados não cobrem. É o que acontece hoje no Espírito Santo. Você vai no norte e no norte do estado do Rio de Janeiro, todo mundo anda com placa de onde? De Guarapari. Por quê? Porque o IPVA lá é menor. Aí o pessoal, para poder arrumar, diminuir o valor do IPVA, vai lá e registra o seu carro com o endereço de algum amigo no estado do Espírito Santo. Então, nesse sentido, eu quero dizer que nós demos um passo agora para fomentar a indústria naval, aumentar a geração de emprego, aumentar a receita do estado do Rio de Janeiro, garantir com isso, na lógica que o deputado Luiz Paulo falou, uma questão importante, já para terminar, deputado presidente Rodrigo Bacelar, uma perspectiva de arrecadação de taxa anual dessas embarcações, mas eu defendo que seja um movimento, eu quero me somar à vossa excelência, num movimento para que a gente possa, que outros estados também implementem essa modelagem de IPVA para embarcações. Presidente, só para registrar meu voto sim. Só para registrar meu voto sim, na APL. Muito obrigado. Em votação, os destaques das emendas do deputado Luiz Paulo, 1, 9 e 11. Ah, perdão, perdão, só 9. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitados. Projeto aprovado e vai autógrafo. Está encerrada a sessão. Sr. Presidente, só registrar o voto favorável do pessoal à emenda do deputado Luiz Paulo. Perfeito, está registrado, deputado Yuri. Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Por favor. A ata reflete com exatidão o ocorrido na quarta sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 32 minutos encerrou-se às 16 horas e 47 minutos. Lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. O primeiro da nossa segunda sessão extraordinária conforme acordado estamos jogando para a próxima extraordinária. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 1417 de 2023 de autoria do Poder Executivo mensagem número 14 de 2023 que internaliza o convênio CMS 76 de 1991 que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica a estabelecimento de produtor rural pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Minas e Energia favorável de Agricultura Pecuária e Políticas Rural Agrária e Pesqueira favorável de Economia e Indústria e Comércio favorável de Tributação Controle da Arrecadação Estadual de Fiscalização de Tributos Estaduais favorável e de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle favorável Relatores Deputados Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim Valdo Ceasa Anderson Moraes Luiz Paulo Carlos Macedo pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Minas e Energia de Agricultura Pecuária e Políticas Rural Agrária e Pesqueira de Economia e Indústria e Comércio de Tributação Controle da Arrecadação Estadual de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle as Emendas de Plenário para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça Deputado Rodrigo Amorim parecer é favorável com a emenda número 11 prejudicada a emenda 12 pela rejeição da emenda 1 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidente presidência defere pedido de vossa excelência para emitir parecer pela Comissão de Minas e Energia deputado Tiago Rangel nosso presidente presidente parecer favorável com o substitutivo da CCJ muito obrigado deputado pela Comissão de Agricultura e Pecuária deputado Valde Seaza deputado Jair Bittencourt por favor voto favorável presidente obrigado deputado pela Comissão de Economia e dos Comércios deputado Anderson Moraes presidente favorável acompanho acompanhando a CCJ muito obrigado deputado pela Comissão de Tributação deputado Arthur Monteiro senhor presidente favorável com a subemenda da CCJ emenda de número 11 contra as demais emendas e por fim favorável ao substitutivo da CCJ pela Comissão de Orçamento e Finanças deputado presidente André Corrêa por favor presidente parecer favorável a todas as emendas que a CCJ considerou favorável e contrária as mesmas que a CCJ considerou muito obrigado deputado com os pareceres emitidos em votação substitutivo verificação nominal por gentileza conforme a final de redação os senhores que aprovam e o Manisco estão aprovado verificação solicitada pela deputada Lucinha caminhar votação senhor presidente por favor deputado senhor presidente esse projeto revoga a lei 9451 de 5 de novembro de 21 esta lei tem mais de uma dúzia de autores André Siciliano Márcio Paceco Jair Bittencourt Chico Machado até o Chico Machado é autor Renata Souza Tia Ju Alana Passos Mônica Francisco Coronel Salema Carlos Macedo Bebeto Lucinha Rodrigo Amorim Fábio Silva Subtenente Bernardo Valdeque Carneiro Luiz Paulo Carlos Mink Delegado Carlos Augusto Jaumir Júnior Eleomar Coelho Marcelo Dino Brasão Marta Rocha Giovanni Ratinho Anderson Alexandre Valdeci da Saúde Dionísio Lins Gustavo Schmidt Valda Seaza Welton José Welton José Marcos Biller Marcelo Cabelereiro Marcos Vinicius Samuel Malafaia Eurico Júnior Marcelo Márcio Canella Sérgio Fernandes Sérgio Fernandes Atila Nunes Zeidã E Daniel Libreirão Todos esses deputados perderam a autoria porque o executivo revogou a lei anterior que podia ter modificado isso é no mínimo desrespeitoso mas como fomos autores da inicial e realmente a nossa área rural a nossa área do interior do nosso estado o nosso produtor rural precisa desse incentivo no seu consumo de até mil quilowatts hora mensais estamos encaminhando a votação pedindo o voto sim senhor presidente para encaminhar pela liderança do governo alertando nossos amigos deputados que estamos em votação pedindo que todos votem sim senhor presidente só fazer um adendo aí nesse projeto 1417 que concede esse incentivo fiscal aos produtores rurais é conhecido dentro de todos que eu sou uma pessoa muito ligada ao produtor rural porque eu sou filha de produtora rural da agricultura familiar e a gente não pode abrir mão de fortalecer esse trabalho a nossa agricultura no estado ela é baseada basicamente na agricultura familiar e os agricultores realmente precisam desse incentivo para manter as suas economias e para manter o sustento da sua família o meu voto é sim e que a gente possa continuar trabalhando para o produtor rural que coloca comida na nossa mesa continue colocando comida de qualidade na nossa mesa obrigado deputado deputado presidente a gente para encaminhar pela bancada a gente está entrando com requerimento de informação para entender melhor quais são os convênios que foram internalizados por projetos de lei de autoria dessa casa quais estão tendo dificuldade ou não de ser implementado que para a gente não ficou tão claro então só para registrar o encaminhamento da bancada para encaminhar pelo PP presidente por favor deputado presidente só para deixar claro e que o governo quando encaminhou não só esse como vários outros projetos o fez para que para que essas importantes leis pudessem entrar em vigor porque quando foram aprovados aqui na casa de forma meritória por esses deputados elas não tiveram o impacto nas receitas da renúncia fiscal então o governo não teve o objetivo de retirar as autorias ou deixar de valorizar a iniciativa intelectual dos deputados mas pelo contrário de fazer valer os interesses do parlamento então pelo PP encaminho o voto favorável para que a minha pela MDB senhor presidente deputado meu primeiro secretário Rosenberg é uma honra presidente presidente a Baixada Fluminense tem muita área rural o MDB encaminho o voto sim senhor presidente muito obrigado deputado a presidência procederá a primeira chamada deputado Andrezinho Siciliano deputado Carlos Mink deputada Dani Balbi deputado doutor de Odalto deputado Fábio Silva deputado Flávio Serafini deputada Franciane Mota deputado Jair Bittencourt deputado Jari Oliveira deputado Léo Vieira deputado Luiz Paulo deputado Márcio Canella deputado Márcio Gualberto deputada Marina do MST deputado professor José Mar deputado Renato Miranda a presidência procederá a segunda chamada deputada Dani Balbi deputado Flávio Serafini deputada Franciane Mota presidente voto sim muito obrigado deputada deputado Léo Vieira deputado Márcio Gualberto deputado deputada Marina do MST deputado Renato Machado e deputado Tiago Galhaço A presidência proclama o resultado votaram 64 deputados sendo 59 sim 5 não 0 abstenção declaração presidente o projeto foi aprovado salvo os destaques deputado Luiz Paulo nas emendas aditivas 2 3 e 13 deputada vai discutir não a minha declaração de voto mas é depois do destaque né ou é o deputado Luiz Paulo no tempo regimental dele senhor presidente senhoras e senhores deputados vamos lá pela ordem destaquei a emenda aditiva número 13 da deputada Marina do MST do Partido dos Trabalhadores porque achei extremamente injusta o que ela deseja incluir no artigo segundo um parágrafo terceiro com a seguinte redação o projeto de respeito a fornecimento de energia elétrica a estabelecimento de produtor rural mas produtor rural é um nome muito vago então pretende ela que para efeitos desta lei serão também compreendidos enquanto produtor rural os pescadores os povos indígenas e os integrantes remanescentes das comunidades quilombora rurais e demais povos e comunidades tradicionais então senhor presidente eu queria pedir reflexão ao deputado Amorim que me parece bastante pertinente a observação dessa emenda da deputada Marina do PST do MST mas que pertence ao Partido dos Trabalhadores para ampliar a compreensão do produtor rural então essa é a emenda aditiva número 13 e aí também eu fiz uma observação que tem não tem a ver com o produtor rural mas eu achei também deputado Vitor oportuno chamar atenção para esse tema que o poder executivo poderia autorizar e conceder benefício nos descontos da alíquota de ICMS descontos na alifa na isenção para as tarifas de energia elétrica para os consumidores finais residenciais e rurais localizados em municípios onde estejam instalados as usinas termoelétricas de geração de energia elétrica porque estes consumidores vivem em risco permanente em benefício de uma grande coletividade e qual é o risco permanente qualquer vazamento radioativo então me parece essa proposta bastante justa e eu estou aproveitando a oportunidade para reafirmá-la porque até agora que eu tenha sabido ninguém discutiu essa questão e eu coloco isso como uma emenda aditiva é um bacalhau é mas é para discutir mesmo e de quanto que percentual poderia ser esse desconto já que não é isenção poderia ser pelo menos de 25% do ICMS que lá incide e que região seria essa evidentemente onde estão as nossas usinas termoelétricas e onde estão na região de Angra do Reis e Limítrofe seria uma compensação pelo risco iminente então está aqui feitas as três as três propostas no sentido da gente estar pensando também para o futuro muito obrigado muito raivosa e a gente prejudica entendeu seu presidente para a justificativa de voto presidente o senhor é contrário não só para justificar o voto por favor seu presidente só para justificar porque eu estou fazendo questão presidente de marcar uma posição clara pela aprovação das mensagens porque a gente não está vindo aqui trazer benefício para empresário é bom a gente destacar isso porque se não passa o tempo mistura o joio com trigo e acho que a gente está fazendo aqui coisas que foram feitas no passado eu estou vindo aqui defender o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro quando nós apresentamos aqui o voto sim a defesa da redução do ICMS para a gente retomar a indústria naval quando a gente votar aqui o sim pela questão da redução da tarifa do ICMS para o produtor rural nós queremos ajudar a desenvolver o nosso estado por exemplo o Rio de Janeiro produzia 30% do leite consumido em todo o estado hoje o Rio de Janeiro produz 0,3% do leite produzido no estado do Rio de Janeiro todos os derivados do leite na sua maioria 99% são produzidos em outros estados por quê? porque a carga tributária oferecida às indústrias em outros estados é melhor do que no Rio de Janeiro então no exemplo do leite eu estou vindo aqui citado é para o estado Chico Machado um exemplo muito claro dos municípios do noroeste do estado você produz ali o leite atravessa para Minas Gerais faz agrega valor a esse produto traz para o Rio de Janeiro novamente e você deixa gerar emprego no nosso estado na região de Pádua tem uma companhia chamada Copapa companhia paduense de papel nós passamos agora com essa lei aprovada ajudar o produtor rural que produz eucalipto a melhorar sua capacidade de investimento e produção para que a Copapa com isso tenha mais matéria-prima e possa produzir mais emprego no município de Pádua e tem um problema mais grave ainda nos municípios do noroeste do estado do Rio de Janeiro mesmo o estado do Rio de Janeiro sendo aqui o maior produtor de petróleo nós não conseguimos não conseguimos mais levar novas indústrias para o noroeste porque não tem energia para implementar essas indústrias na nossa região então quando a gente traz a defesa da redução do ICMS a gente não quer aqui diminuir a arrecadação não ao contrário a gente está aqui defendendo a arrecadação o aumento da arrecadação com geração de emprego esse é o cerne principal da nossa discussão aqui nessa tarde de hoje porque aí eu acho que todos os deputados devem sim fazer uma reflexão que a gente está fazendo aqui um pacote de medidas que vai fazer com que a geração no estado do Rio de Janeiro aconteça então eu quero aqui presidente Rodrigo Bacelar defender o meu voto sim nessas mensagens porque essas mensagens estão muito claras daquilo que o produtor rural precisa daquilo que o setor naval precisa daquilo que as entidades que prestam serviços associativos e beneficientes necessitam para que a gente possa ter o estado do Rio de Janeiro voltando a crescer muito obrigado deputado Vitor Júnior deputado Chico Machado senhor presidente eu quero aqui me solidarizar com as palavras do deputado Vitor Júnior dizer que esses projetos que tem sido apresentado principalmente esse visa na verdade justamente como falou o deputado e nós tivemos no mandato passado sobre a presidência do ex-presidente André Siciliano fizemos audiência pública lá na cidade de Miracema onde fica a Copapa para que pudéssemos levar as questões da energia elétrica como aqui bem falou a instabilidade elétrica naquela região do noroeste do estado as máquinas dessa empresa Copapa elas ficam reguladas por uma simples oscilação de energia criando um prejuízo imenso vamos aproveitar a oportunidade do nosso ex-presidente hoje assessor direto da presidência da república para que possa também nos auxiliar porque naquela época havia um problema sério na questão de uma extensão de rede para que atendesse melhor de forma mais segura a energia elétrica chegasse até o noroeste do nosso estado quero aqui dizer que esse projeto é um projeto onde visa fomentar e principalmente fixar o homem no campo e eu quero aqui parabenizar o governador Cláudio Castro se teve que ter alguns acertos de procedimento mas com certeza agora a lei realmente vai entrar em vigor para fixarmos o homem no campo muito obrigado senhor presidente em votação os destaques do deputado Luiz Paula as emendas aditivas 2, 3 e 13 senhores que aprovam rejeitado deputado Lucim ok para declarar deputada Dani Monteiro presidente queria aqui declarar voto em nome da bancada do pensol fazendo inclusive referência que é a fala do deputado que me antecedeu deputado Vitor Júnior a gente acredita que quando falamos de isenção fiscal que trazem contrapartida social no caso traz possibilidade de geração de emprego e renda desenvolve a cadeia produtiva elas são meritórias e salutar inclusive são os estudos de impacto que nos levam a enxergar isso no entanto vem aqui justificar declarar o voto do pessoal contrário pois já há lei em vigor com o mesmo conteúdo qualquer alteração em percentuais de redução do ICMS podem ser perfeitamente feitas a partir de uma alteração de uma lei não é necessário a revogação ainda mais a partir da mensagem do executivo eu acho que essa casa tem o pleno poder e soberania de decidir sobre revogação de leis e sobre a questão dos estudos de impacto elas poderiam ser perfeitamente adançadas na nossa loa então o que acontece hoje como já venho falando desde a sessão de terça-feira é temerário abre um precedente muito sério aqui se falarmos que a partir do que está sendo votado hoje há diversas isenções vigorando no nosso estado por força de lei sem estudo de impacto que com esse precedente podem ser pedidas sua revogação inclusive no ministério público pode ser representado pedindo essa revogação então de fato não faz sentido a revogação da lei e não pelo benefício fiscal mas sim pela metodologia aplicada pelo governo a bancada do pessoal veio aqui justificar seu voto não senhor presidente deputado Amorim para responder a questão de ordem colocada pela deputada Dani Monteiro esse assunto a declaração de voto que seja presidente esse assunto foi exaustivamente discutido há duas sessões atrás me perdoe com todo o carinho que tem pela deputada Dani que é público respeito o mandato da deputada Dani mas o que a deputada Dani está colocando não está sendo eu diria honesto com a Assembleia Legislativa da qual ela faz parte dizer que a Casa Legislativa não tem autoridade para revogar lei é jogar contra o próprio parlamento é importante deixar claro deputado é importante deixar claro que cumprir o mandato e legislar não é só defender pauta e fazer discurso no microfone sobretudo no que diz respeito às questões tributárias é necessário o entendimento das regras inclusive para legislar qualquer projeto que envolva a temática que nós estamos discutindo exaustivamente há três dias ela tem um critério básico primeiro o critério de competência vossa excelência e qualquer deputado é competente para propor não só qualquer incentivo bem como pela revogação de qualquer lei aprovada nessa casa seja ela mensagem do executivo do judiciário ou autoria do próprio deputado agora a partir do momento que se apresenta uma lei dessa natureza ela tem que vir acompanhada por força do que dispõe o ato das disposições constitucionais transitórias por estudo de impacto na apresentação do projeto já falei isso centenas de vezes presidente os deputados nessa casa precisam começar a estudar a constituição federal a constituição estadual o regimento da casa porque vem aqui e fala o que querem parece que a gente está cometendo arbitrariedade parece que a gente está indo contra o que está instituído na norma vigente e não é o caso definitivamente presidente a deputada Dani por exemplo é autora com muita meritocracia de um projeto de lei que fala sobre tratamento tributário diferenciado para absorvente por exemplo legítimo pauta dela desde o primeiro momento do mandato no entanto a pauta foi discutida mas foi feita de forma equivocada sob o ponto de vista da regulamentação da lei não acompanhou o estudo de impacto portanto quando o governo com toda a sensibilidade que o governador Cláudio Castro teve de atender as pautas de cada deputado entender o fomento ao desenvolvimento econômico do estado ele apresenta uma mensagem com o devido estudo de impacto ora se traz como diz a DCT no momento da propositura não pode simplesmente deputada Dani alterar uma lei vigente vossa excelência não compreendeu essa parte é no momento da propositura portanto uma lei que vem alterando outra lei ou revogando outra lei é absolutamente legítimo que vem essa casa portanto está correto vossa excelência continua insistindo que há um erro de procedimento e definitivamente não há qualquer erro de procedimento deputada Dani vossa excelência querer sustentar um discurso com base na sua pauta e na sua militância é legítimo agora querer induzir a quem nos assiste numa sessão como essa e a boa parte do parlamento a uma interpretação equivocada e uma narrativa equivocada não é justo com a casa e com o seu próprio mandato deputado então como presidente da CCJ não vou permitir esse tipo de indução a erro o projeto está correto porque cumpre os requisitos dispostos na lei e portanto tem que revogar o projeto da deputada Dani ou qualquer outro agora vossa excelência se quiser revogar qualquer projeto que disponha sobre incentivo que não esteja com o devido estudo de impacto é justo fazê-lo e fala o que faça até porque vossa excelência precisa entender também que a legislação tributária que as vezes ela entrou em vigor mas ela não cumpriu a sua eficácia seja porque não foi objeto de uma lei complementar posterior porque não foi objeto de um decreto ou de uma regulamentação por parte da fazenda é uma outra disputa política agora vossa excelência tem que ser coerente com que dispõe a regra presidente claro eu fui citado eu só queria muito brevemente não abusando aqui do tempo até porque outros deputados querem declarar eu queria inclusive aqui fazer um histórico porque não é apenas desse projeto mas do outro o outro foi aprovado em dezembro de 2021 e passou a vigorar em dezembro de 2021 em setembro foi aprovado a LOA aqui nessa casa na LOA o deputado Daniel Librelon faz uma emenda da qual é acatada que pede inclusive isso vem na justificativa do projeto do executivo pede a previsão orçamentária a renúncia fiscal dessa legislação ou seja já há previsão não houve em 2022 pois a gente votou já a LOA de 2022 em 2021 não houve tempo então em final de 2022 votamos para 2023 e há essa emenda acatada do deputado Librelon ou seja há a previsão de estudo de impacto da lei na própria LOA votada por essa casa então o que acontece hoje é a tentativa de uma revogação de uma lei numa metodologia injusta se há algum problema que possa acarretar o não cumprimento da lei a não aplicabilidade nós podemos corrigi-la não precisa revogar a lei que já está em vigor que há inclusive a previsão orçamentária na LOA para o estudo de impacto dela agradeço inclusive aqui ao deputado Daniel Librelon pela emenda e ao ex-presidente da comissão de orçamento Marcelo Canella Márcio Canella perdão por ter acatado a emenda ou seja se houve qualquer vício de origem a casa corrigiu a casa corrigiu para concluir por favor então eu quero aqui só justificar presidente que eu não estou fazendo discurso panfletário não estou fazendo discurso para a plateia estou aqui debatendo política para o estado nosso partido historicamente tinha uma posição contrária a isenções e ao longo dos debates dessa casa nós fomos transformando é um projeto que nossa bancada do pessoal fez de prever isenção para itens higiênicos para mulheres ou seja isso é um novo marco e todo esse marco aqui está sendo desmontado então não há vício de origem a casa corrigiu possível vício quero deixar claro para todos os deputados e deputadas que estão acompanhando esse debate presidente deputada Élica queria pontuar aqui que a bancada do PT vota favorável a emenda do deputado Luiz Paulo a essa matéria obrigado está consignado muito obrigado deputado bem só antes de encerrar essa segunda sessão extraordinária que a gente acordou e está restando claro aqui para todos que a mensagem do SuperaRi está indo para a última pauta depois da terceira aqui porque a gente vai seguir o rito normal que foi publicado mas constará na segunda sessão extraordinária que a gente está pulando agora está encerrada a sessão havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão presidência convido o deputado André Corrê para fazer a leitura da ata da sessão anterior por favor a ata reflete com exatidão o ocorrido na quinta sessão extraordinária iniciada às 16 horas e 47 minutos encerrando-se às 17 horas e 18 minutos muito obrigado deputado André Corrê lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia estamos pulando a primeira mensagem indo a segunda em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei número 1419 de 23 de autoria do poder executivo mensagem número 16 de 23 que internaliza o convênio ICMS número 187 barra 21 que concede isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços transporte estadual de comunicação ICMS nas operações realizadas com absorventes íntimos destinados a órgãos da administração pública direta e indireta federal estadual e municipal e suas fundações públicas pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos da mulher contrário de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com as emendas da CCJ de economia e indústria e comércio favorável de assuntos municipais desenvolvimento regional contrário de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização de tributos estaduais favorável e de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Renata Souza Fred Pacheco Douglas Ruas Yuri deputado Luiz Paulo e deputado Douglas Ruas dependendo de pareceres das comissões constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de defesa dos direitos humanos e cidadania de economia indústria e comércio de assuntos municipais desenvolvimento regional de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir e parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente contrárias emendas concluindo por substitutivo muito obrigado deputado Amorim questão de ordem pedindo forma final de redação deputado deputado Luiz Paulo eu queria pedir um esclarecimento ao deputado Rodrigo Amorim porque nesse ano aliás já esse ano já há muito tempo não se discute isso na CCJ é claro que esse projeto não tem um autor o autor é o poder executivo não é um parlamentar o senhor as emendas de plenário o senhor rejeitou todas perfeito perfeito e o senhor lá na CCJ no primeiro parecer o senhor fez duas emendas e gerou agora um substitutivo não por causa das emendas de plenário as emendas da CCJ antigamente a gente tinha um critério para virar substitutivo em respeito a autoria dos parlamentares a gente fixava um limite mínimo de alterações no projeto original para que não se perdesse a autoria porque quando vira substitutivo não é o caso que é do executivo o parecer o projeto não é mais do deputado o projeto é do substitutivo e logo é da CCJ então a ordem de grandeza é quando você alterasse mais de 50% do projeto original virava substitutivo antes mantinha não como substitutivo favorável com as emendas e depois teria a redação final então estou aproveitando o ensejo para não gerar essa polêmica hoje que vossa excelência também possa colocar no bosto da CCJ alguma disciplina sobre esse tema porque esse projeto por exemplo tem cinco artigos duas emendas está ali no no limite do que poderia ser substitutivo ou não eu não estou fazendo voto estou fazendo a observação se vossa excelência me permite acho que é importante a discussão na CCJ mas eu me permito ter uma interpretação diferente independente nem conhecia esse direito constitucionário do passado que havia ali um percentual de alteração na minha concepção qualquer alteração mínima que fosse gera um novo texto portanto um substitutivo ao texto não a autoria mas é uma discussão válida que me incumbo de na nossa volta em agosto intensa também colocar isso em discussão para emitir parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza senhor presidente eu enquanto mulher enquanto a parlamentar precisa que reconhecer o trabalho exaustivo da deputada Dani Monteiro com relação a redução de ICMS para compra de absorventes íntimos esse não é um pequeno detalhe isso não é uma questão de autoria isso é uma questão de sensibilidade com as mulheres e de compromisso dessas mesmas mulheres então eu não tenho dúvida de quando as reivindicações que a deputada Dani Monteiro apresenta que elas são sim pertinentes e merecem o cuidado e o respeito necessário para com a fala da companheira então senhor presidente nós votaremos sim em consonância e também o que a comissão de defesa dos direitos humanos que a própria não sei se a própria Dani Monteiro vai mostrar porque é claro é uma mensagem do executivo mas que dará as presentes emendas então parabenizando de novo a deputada Dani Monteiro que sim estimulou o debate dentro dessa casa e mantém a sua atuação firme para que nenhuma criança nenhum adolescente pobre não tenha acesso a absorventes íntimos em especial dentro das escolas do estado do Rio de Janeiro muito obrigada presidente obrigado deputada Renata para emitir aparecer pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania nossa querida amiga Dani Monteiro senhor presidente muitas novidades que essa casa está enfrentando agora a gente até conclui por substitutivo sem emendas seja um parecer sem emendas vira concluído por substitutivo então presidente de fato muitas inovações aqui na votação desse PL acho que vai abrir de fato um novo momento na assembleia legislativa porque tem gente que não lê o regimento tem gente que rasga o regimento então vai saber né mas o parecer da comissão de direitos humanos ao projeto como falei na minha declaração de voto do projeto anterior nós do pessoal viemos ao longo do tempo entendendo a partir inclusive de estudos de impactos o que pode trazer de benefício para o estado uma isenção do ponto de vista da geração de renda do ponto de vista da geração de emprego da garantia de direitos porque quando você ativa aquece uma cadeia produtiva muitas vezes elas estão ligadas a bens de consumos necessários para a vida humana então o alimento a roupa itens comerciais então de fato algumas isenções apresentam na sua natureza a garantia dos direitos humanos e essa isenção nos é muito cara pois falar do item de absorvente íntimos para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade é de um impacto enorme ao final de 2021 quando votávamos a lei que está em vigor eu trouxe aqui para o parlamento dados sobre evasão escolar de meninas e elas são essencialmente calcadas a partir da pobreza menstrual ou seja a partir da indignidade que uma menina enfrenta no seu dia a dia no seu cotidiano considerando o seu ciclo menstrual regular mensal então o parecer da comissão de direitos humanos houve quatro emendas ao projeto as quatro emendas melhoram aperfeiçoam o projeto inclusive emenda do deputado Rosenberg Reis que inclui outros itens pensando não só nas nossas meninas mas nas nossas mulheres idosas o parecer da comissão de direitos humanos é favorável a todas as emendas apresentadas senhor presidente a questão de ordem é muito breve por favor um esclarecimento para a deputada sobre o regimento da casa no primeiro momento deputada quando o projeto vem em primeira discussão foi anteontem ele recebeu emendas da CCJ corrigindo apenas questões relativas ao texto não alterando a essência do projeto mas não deixam de serem emendas a partir do momento que muda a redação ainda que coloque uma vírgula ou corrija um erro de português é uma emenda da CCJ ato contínuo o projeto recebe emendas de plenário o parecer da CCJ hoje não há novidade nenhuma está tudo à luz do regimento é contrário às emendas de plenário e já acatando as emendas anteriores portanto há um substitutivo ao texto original o projeto o parecer recusa emendas mas aprova um substitutivo que foi realizado no primeiro parecer então vossa excelência mais uma vez está equivocada quando diz que o parecer concluindo por substitutivo sem aprovar emendas está errado não, não está errado porque as emendas foram as emendas da primeira discussão as emendas da própria CCJ as emendas de plenário foram rejeitadas é isso presidente deputado Dani por favor é presidente obviamente é uma questão interpretativa e diferente do que fui acusado eu leio o regimento é o artigo 112 do regimento que versa sobre essa questão no entanto de fato é interpretativa porque qual é o percentual que esse artigo estabelece nenhum ele fala de mudanças substanciais e as duas emendas que a vossa excelência se refere da CCJ alteram correção textual da emenda ou seja o título do projeto e o artigo primeiro coisas simples então se a gente for pensar que são cinco artigos e uma emenda e foram duas modificativas aprovadas é menos de 30% do projeto que foi modificado senhores deputados por favor a gente está discutindo o regimento com uma pauta extensa para ser apreciado eu entendo eu estou terminando deixa eu só terminar por favor então segundo o artigo 112 de fato não dá para saber quem está certo entre nós dois a interpretação ao meu ver menos de 30 menos de 40% de mudança não conclui para o substitutivo o entendimento do presidente da CCJ é diferente tudo bem não é do presidente da CCJ deputada é o entendimento do relator quando vossa excelência for relatar o projeto e considerar que a mudança de 20 30 10 5 ou nenhum por cento do texto original seja significativa vossa excelência conclui ou não para o substitutivo aquele que estiver dando o parecer a luz do regimento achar que a mudança é significativa não obstante a qualquer percentual pode concluir para o substitutivo deputado é isso presidente foi um esclarecimento de meio segundo juro a vossa excelência que não passarei de meio segundo deputado Rodrigo deputado Luiz Paulo antigamente deputado André Correia também é das antigas antigamente quando tinha um substitutivo o deputado realmente perdia a autoria e vinha publicado o subjetivo da comissão agora já não é mais assim mesmo quando tem um substitutivo está aqui o nosso senador Marquinho o projeto é publicado com o nome do autor original ele não deixa ele não perde a autoria pelo fato de ter tido eu não estou entrando no mérito da questão aqui até porque emenda de redação não é substancial mas uma vez tendo algum texto tem que incorporar aquilo que foi mas essa lei de vossa excelência deputada Dani eu queria só dizer eu vou fazer um projeto de lei chamando lei Dani Monteiro que combate a pobreza menstrual o assunto estará definitivamente resolvido obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Anderson senhor presidente favorável acompanhando o parecer da CCJ obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Yuri por favor senhor presidente favorável acompanhando o parecer da comissão de direitos humanos só queria aproveitar para dizer a importância desse tema eu me junto obviamente a leitura da minha companheira Dani Monteiro mas queria mandar um recado a prefeitura de Petrópolis eu fui vereador naquela cidade por dois anos a cidade que eu amo a cidade que eu nasci e eu consegui junto do vereador Maurinho Branco tenho certeza que vossas excelências conhecem flamenguista querido de todos nós nós aprovamos uma lei de combate à pobreza menstrual na rede municipal de ensino no governo interino do então prefeito vereador Ingo Rames nós conseguimos com o professor Zé Luiz secretário garantir a entrega de mais de 11 mil absorventes para meninas e mulheres da rede municipal de ensino o combate à pobreza menstrual sendo debatido nas salas de aula quebrando esse tabu a partir de uma lei de minha autoria junto do então vereador Maurinho Branco e eu fico muito triste que mais de um ano e meio depois a secretaria de educação ainda não deu continuidade ao nosso projeto estou sendo procurado por diretoras estou sendo procurado por estudantes todo mundo querendo entender o porquê a secretaria de educação não cumpre a lei e não exerce a entrega dos absorventes higiênicos na rede municipal de ensino eu vou oficiar de novo a secretaria de educação cobrando o cumprimento da minha lei e quero lembrar que o governo federal já percebeu isso o governo Lula já anunciou que vai criar um grande programa para além da educação inclusive envolvendo saúde e assistência Petrópolis tem uma lei saímos na frente infelizmente o governo não está tendo compromisso muito obrigado muito obrigado deputado Yuri para emitir parecer pela comissão de tributação deputado Arthur Monteiro senhor presidente contrário às emendas de favorado do substituto da CCJ para emitir parecer pela comissão de orçamento nosso querido amigo André Correia presidente eu vou aproveitar cadê a deputada Dani deputada Dani só só para a título de esclarecimento aproveitar aqui meu voto presidente e relatar para os colegas a razão central do governo ter feito isso chamar a atenção do deputado Luiz Paulo deputado Arthur Monteiro deputado Rodrigo Amorim cadê deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim essa decisão de mandar esses projetos ela não foi uma decisão de natureza política ela foi uma decisão de natureza técnica da fazenda eu vou lhe explicar por que o que que acontece nós aprovamos aqui em 2019 aquele projeto do polo metal mecânico isso isso foi questionado pelo mistério público foi debatido o poder judiciário derrubou suspendeu a lei e só agora no pleno deputado Rodrigo Bacelar no pleno do tribunal de justiça a lei voltou e se gerou uma jurisprudência deputada Dani se gerou uma jurisprudência acho que é importante é importante vocês dois trazer porque esse debate de vocês tem muito a ver com que com esse fato concreto o que que aconteceu início desse ano o pleno do TJ considerou válida aquela lei por ela ter por ela ter o impacto e deixou claro na decisão dela que todas as leis a partir dessa decisão de jurisprudência do pleno de janeiro de janeiro agora iria se exigir no momento da apresentação essa questão do impacto então o governo ficou preocupado deputada Dani não houve uma decisão política do governador os técnicos eu estou só só esclarecendo em respeito os técnicos da fazenda entenderam para dar segurança jurídica e a lei não ser questionada e a lei não ser derrubada que ela voltasse a tramitar na casa com essas características foi uma decisão pelo contrário para garantir a efetividade e vou dizer para a senhora aqui deputada com a experiência aqui dos meus mandatos eu aprovei leis que não tiveram impacto eu sou autor da lei da moda que gerou 90 mil empregos no estado não foi impacto mas ela já vem sendo consolidada porque ela foi atacada por outros estados e ela foi mantida então o objetivo é justamente que a sua bandeira e essa é uma bandeira que ninguém vai lhe tirar é reconhecida publicamente a sua bandeira nesse tema específico é justamente para garantir que ela seja efetiva porque até então ela não está sendo efetiva não houve isenção para os absorventes a partir de agora vai haver com segurança jurídica porque ninguém está fazendo a partir da decisão do pleno do TJ então era um esclarecimento acompanhando o parecer da CCJ só para aluzir a vossa excelência que nessa decisão e eu trabalhei na lei do metal mecânico o TJ ainda disse que o impacto foi apresentado porque foi obstado que o impacto não estava correto e o TJ disse que não entraria no mérito de avaliação do impacto tem ou não tem o impacto mas também tem o artigo 114 da DCT que a Constituição não pode ser superada com os pareceres emitidos em votação substitutivo senhores que aprovam permaneço com a mistão aprovado verificação solicitado pela nobre deputada Lucinha obrigada obrigada senhor presidente para encaminhar pelo governo alertando os deputados da base estamos em votação nominal a liderança do governo encaminha pelo voto sim obrigada A presidência procederá à primeira chamada. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Brazão. Deputado Chico Machado. Deputado Cláudio Caiado. Deputada Dani Balbi. Deputada Dani Monteiro. Deputado Daniel Librelon. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Deputada Franciane Mota. Voto sim, presidente. Franciane Mota. Muito obrigado. Está registrado, deputada. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Júlio Rocha. Deputada Lucinha. Deputado Márcio Galberto. Deputada Marina do MST. Deputado Munir Neto. Deputado Professor José Mar. Deputada Renata Souza. Deputado Renato Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Tiago Galhaço. Deputada Tia Ju. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Vinícius Cosolino. Deputado Vitor Júnior. E deputada Zeidã. Valdo Serraza. Deputado Valdo Serraza. A presidência procederá à segunda chamada. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputada Dani Monteiro. Deputado Doutor Deodalto. Deputada Franciane já votou. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Júlio Rocha. Deputado Márcio Galberto. Deputado Munir Neto. Deputado Renato Machado. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Thiago Galhaço. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Vinícius Cosolino. Antes da presidência proclamar o resultado, existe uma questão de ordem. Deputado Vitor Júnior, por favor. Seu presidente, só para a gente não perder esse clima diário aqui, permanente, de alegria, de amor, entre a Dani Monteiro e o Rodrigo Amorim, a gente aqui, conversando aqui com os dois deputados, presidente, a gente conseguiu chegar no consenso e que o deputado Rodrigo Amorim e a comissão que faz parte, a deputada Dani, vai alterar o parecer da comissão, vai passar a assinar em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça e ela passa a ser a relatora desse projeto e, com isso, a gente dá devida autoria à ideia inicial da deputada Dani Monteiro. E eu acho que isso é um gesto fundamental do deputado Rodrigo Amorim, de todos os deputados dessa casa, deputada Dani Monteiro, onde a gente reconhece a ideia inicial, aquele deputado que defendeu, que trouxe a questão à tona, que fez sempre a defesa permanente dessa ação, desse projeto. Então, quero aqui saudar a Vossa Excelência pela delicadeza, junto ao deputado Rodrigo Amorim, de chegar nesse consenso, para que a gente possa avançar cada vez mais em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, para quem me conhece aqui, eu estou no meu segundo mandato, eu sou uma deputada reeleita, sou uma deputada de oposição, de um partido que tem um programa coerente, sério e radical. E, ainda assim, defendendo o programa diariamente do pessoal aqui, sem envergar uma vírgula dele, eu sou uma deputada do diálogo, eu sou uma deputada que busca acordos, uma deputada que dialoga com deputados, independente da ideologia, independente do partido, dialogo com deputados de direita, conservadores, liberais. Todo o início dessa questão se dá pela ausência de diálogo. E eu acho que é preciso ficar nítido que ela não veio da minha parte. Eu sempre quis dialogar sobre o tema. Eu cheguei aqui na terça-feira procurando o presidente da CCJ, procurando a mesa diretora. Hoje, a primeira coisa que fiz ao chegar no plenário foi procurar o presidente. Mostrei para ele a questão. Presidente, peço atenção de vossa excelência, pois procurei também um senhor hoje, quando foi possível, e trouxe a questão. Ou seja, quero deixar nítido a todos os deputados e deputadas que jamais faltou o diálogo da nossa parte, jamais faltou de nós o desejo de produzir um acordo. Disse, inclusive, ao deputado Rodrigo Amorim que desde o início, desde a terça-feira, se dedicou a dialogar longamente comigo sobre o tema. Disse ao deputado Rodrigo Amorim que acho excelente que o governo adote uma postura de pedir o estudo de impacto de todas as isenções fiscais para deputados, inclusive o deputado André Correia, que é um deputado antigo aqui na casa, conheceu a nossa bancada desde épocas primórdias. O que o pessoal sempre defendeu? Isenção fiscal, só com estudo de impacto e demonstração de contrapartida social. Então, agora, deputado Rodrigo Amorim, deputado Vitor Júnior, a quem agradeço o acordo, vocês me dão a possibilidade máxima, porque daqui para frente o precedente que a casa está abrindo é que não se aprova mais nenhuma isenção fiscal sem o estudo de impacto, como sempre deveria ter sido, e a gente consegue manter a veracidade, o apego à história desse próprio parlamento. Pois, quero lembrar, foi o ex-deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, que deu parecer pela constitucionalidade, com voto unânime de sete deputados da CCJ. Foi o atual governador Cláudio Castro que sancionou a lei. Para concluir, por favor. Para concluir, então, aqui a gente está fazendo um exercício de não rebaixar a casa, de não rebaixar o parlamento, portanto, aceito o acordo e me torno relatora junto com o deputado Rodrigo Amorim. Ela está retificando o parecer da Comissão de Direitos Humanos, acompanhando o parecer da CCJ, a gente publica o parecer da Comissão de Direitos Humanos com a deputada Dani Relatora, e aqui fica o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, se é que eu posso falar em nome da Assembleia. É que a deputada Dani Monteiro é a precursora na pauta da questão da inclusão social por meio da redução tributária dos absorventes, a distribuição para a população carente e que mais precisam, a pauta do mandato dela. Fica o reconhecimento que quem trouxe essa bandeira foi a V. Exª. E agora a gente está dando efetividade ao que a V. Exª está fazendo. Obrigado. O auge da discussão procedimental, ele já havia pedido por isso. E já peço aí ajuda ao presidente, presidente da CCJ. Além dessa lei, a gente tem uma em vigor, que é o programa de distribuição nas escolas. Então já peço a ajuda de V. Exª para ajudar com que Cláudio crie um programa e execute ele nas escolas e vamos combater a pobreza menstrual de meninas e mulheres. Muito obrigado, deputada. Presidente, isso só comprova que V. Exª não pode sair dessa casa e deixar o deputado Rodrigo Amorim sozinho. Então, o retorno da casa de V. Exª promove a paz entre todas as partes. e jantar comigo e jantar comigo, todo dia. E tudo é certo. Não pode deixar ele sozinho. A terapia, ele toma café comigo e janta comigo. Mas só para pedir... Didi, ele se perde um pouquinho, mas eu vou lá e pego ele de novo no jantar. Ele mudou. Depois, com a volta de V. Exª, o deputado Rodrigo Amorim voltou a ser o que era antes. Mas pedi à mesa diretora que tenha o devido cuidado que na relatoria da publicação, na mensagem, se dê destaque a relatoria ao parecer do DH da deputada Rodrigo Amorim. Amorim, paz e amor. Chega para lá. Presidente, deputado Anderson, por favor. Tenham pela ordem, rapidamente, presidente. Não sei se foi a presidência da mesa quem promoveu o lanche agora foi a V. Exª ou foi o deputado Val. Foi a presidência. Eu tenho um questionamento por que a V. Exª serviu aos deputados da oposição frutinhas. Fruta? Não, a V. Exª serviu fruta. A fruta, eu acho que foi Mink que pediu para ele. Mink que pediu. Ah, então V. Exª, para nós só serviu pão com mortadela mesmo, né? Então isso fica caracterizado. Servi para todo mundo. Não, V. Exª serviu pão com mortadela e fica caracterizado o egoísmo da oposição porque eles foram lá comeram tudo sozinhos, não ofereceram nada para os demais deputados. Não, a frutinha, só quem votou a favor do projeto da deputada Lucinha. Só quem votou a favor. Mink, por favor, o Mink é egoísta. Pegue o exemplo com o Marina do MST. O café é para todos. Presidente, o deputado Mink é um deputado eco-egoísta. Presidente, o deputado Mink é um querido é um querido protetor da ecologia, protetor de tantas coisas. Mas hoje eu vi o deputado Carlos Mink não protegendo a si mesmo. porque eu vi comendo a mortadela do pão. Ultraprocessado. Não teve cuidado consigo mesmo. Cuidado do meio ambiente e não viver para contemplar. Isso também é uma violação de direito. Deputado Anderson, uma vossa excelência comia a frutinha que eu dei. Presidente, senhor presidente, eu quero aqui justificar a ausência do nosso amigo e deputado Márcio... Deputado Chico Machado. Dê uma olhada no deputado Márcio Galberto online agora. É, exatamente. Inclusive... Por favor, dê uma olhada aqui no vídeo. Dá a notícia que... Melhor deixar o Márcio dar a notícia. Mas é o seguinte, propôs a esse parlamento que a gente faça aí uma vaquinha ou alguma coisa para que a gente compre de uma vez por todas uma televisão para esse rapaz. Porque... Eu falei isso hoje no almoço, é a sétima criança. É a sétima criança e... Por favor, senhores e senhoras deputados, uma televisão de pelo menos 75 polegadas para Márcio Galberto. Sétimo filho... Tem que ser o sétimo. E acaba de nascer a Esté. Danado. Parabéns. Aí, parabéns. Que venha com saúde, meu irmão. Quer fazer uso da palavra, Galberto? Oi, presidente. Pode falar com a palavra o papai da tarde. Muito obrigado. A Esté já nasceu, já está entre nós, tanto ela quanto a Renata, minha esposa. Ambas estão bem. A equipe médica, sensacional. O parto foi muito tranquilo. Feito por mim, claro, cirurgião experiente, o estéril. Mas correu tudo bem, isso que importa. A Esté está cheia de vida, de saúde, graças a Deus. E a Renata, minha esposa, também está bem. Muito obrigado, deputado Galberto. todo mundo o felicita aqui, deseja todo sucesso. Papai do céu abençoa essa criança linda. E obrigado também pelo carinho para o senhor mesmo aí, nesse momento especial, estava aqui conosco, votando. Muito obrigado. Parabéns. Deputado Chico, falou que puxou a mãe. Questão de ordem, seu presidente. Graças a Deus. Deputado Yuri. Senhor presidente, pela ordem. Oi. Antes de fazer a questão de ordem, queria mandar um abraço para o deputado Márcio Galberto, para a esposa dele, Renata, e dizer com todo o carinho e respeito que tenho por ele, se ele tem sete filhos, a chance, oito, a chance de um deles ou delas ser de esquerda está crescendo. Pode acontecer. Quanto mais, mais oportunidade. E só registrar aqui, só para registrar que segundo o acordo que foi feito entre os deputados e a deputada Dani Monteiro, é verdade. Eu queria alterar o voto da bancada do PSOL no projeto de lei 1417 de 2023 que foi proferido na segunda sessão extraordinária, que fala sobre a questão dos incentivos para a questão da energia elétrica nos estabelecimentos de produção rural. Como a gente mudou o entendimento, nós vamos votar favorável também à matéria. Muito obrigado, deputado Yuri. Deputada Renatinha, por favor. Senhor presidente, muito rápido, só para parabenizar a minha chará Renata, companheira aí do Márcio Galberto, e dizer para ele que infelizmente ele não vai poder ter o recesso importante para o benefício da licença paternidade, porque a gente ainda não votou nessa casa. Então, senhor presidente, que a gente possa votar aqui a licença maternidade, a licença paternidade para os deputados e as deputadas é um projeto de resolução de minha autoria que está tramitando. Vamos ver quem vai ser o primeiro beneficiário. Porque esse é um debate, senhor presidente, que as mulheres parlamentares também têm trazido, porque também achamos importante, por exemplo, o deputado Márcio Galberto poder ter a disposição e o tempo de cuidar junto com a Renata, da criança, e não ficar esse cuidado exclusivo para a sua companheira. Então, que a gente possa fazer esse debate aqui e já ter um projeto tramitando na casa. Renatinha, eu vou tentar, porque eu não consigo ficar sem o pessoal aqui nessa casa. Está vendo como é que a gente faz propostas? Se eu colocar isso logo na volta, eu perco o Yuri. Então, eu vou repensar. A presidência proclama ao resultado. Votaram sim. Votaram 65 deputados, sendo 65 sim. Não, Franciane. Franciane está votando por aqui e não está entrando no sistema. Com zero abstenção e zero não. Presidente, só para pedir a deputada Dani Monteiro para votar. Deputada? Porque senão não vai registrar o voto dela. Perfeito. O projeto está aprovado, salvo os destaques. Tem quatro destaques do deputado Luiz Paulo, com as emendas supressivas. Dois, quatro, cinco e três. E quatro emendas também do deputado Yuri. Senhor presidente. São as mesmas. Deputado Luiz Paulo, por favor. As emendas que as fiz no projeto do executivo, que é a autora intelectual da deputada Dani Monteiro, foi no sentido de que estava havendo um dissenso. Como houve um consenso, estou retirando as emendas. Os destaques. As emendas não, desculpe. Os destaques. Deputado Yuri, qual a posição de vossa excelência, por favor? Retiro os destaques, presidente. Aprovado, vai a autógrafo. Sr. presidente, pela ordem, só para mostrar como o diálogo, além de ser o caminho mais democrático, é o caminho mais eficiente. Vossa excelência também está de parabéns. Obrigado, Mink. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei complementar número 8 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 20 de 2023, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, VECP, e da Outras Providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de legislação constitucional complementar e códigos favorável com as emendas da Comissão de Justiça, de defesa dos direitos humanos e de cidadania, contrário de segurança alimentar, favorável com as emendas de educação, favorável de saúde, favorável com as emendas da CCJ, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, contrário de trabalho, legislação social, e de segurança social, favorável com as emendas, de tributação, controle e arrecadação estadual, fiscalização de tributos, contrário e de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Dani Monteiro, Marina do MST, Alan Lopes, Dani Vieira e Yuri, Dani Balbi, Luiz Paulo e Carlos Macedo. Pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de legislação constitucional complementar e códigos, defesa dos direitos humanos e cidadania, de segurança alimentar, de educação, de saúde, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de trabalho, legislação social, seguridade social, de tributação, controle e arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, antes do parecer, eu queria pedir a vossa excelência uma questão de ordem e pedir aqui a atenção do doutor Serginho, já que eu não estou vendo o deputado Rodrigo Amorim. Está protegendo vossa excelência os dois. É que foi acordado e o senhor comandou este acordo e já está retificado que o governo do Estado do Rio de Janeiro deverá aplicar 5%. Mas, fomos ler o parágrafo primeiro deste artigo. Lá está escrita. A destinação indicada não é mais a destinação, é a aplicação, porque deverá aplicar. No capo deste artigo, torna-se obrigatório, nada obstacular. na proporção das deliberações. Não é na proporção, é consoantes as deliberações, porque o conselho gestor, ele não vai dizer assim, imagine, senhor presidente, o conselho de gestor é assim, estes 5%, eu não quero investir, ele atropeira a lei. Então, no meu entendimento, é sugerir a alteração da redação do parágrafo primeiro, de onde está a palavra, a destinação, ficar a aplicação para ser coerente com o caput. E onde está botando? Na proporção das deliberações, consoante as deliberações. É a proposta. Deputada Marta, por favor. Presidente, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez elogiar os dois dias que nós passamos aqui de uma forma republicana, convidado por vossa excelência, para que a gente pudesse discutir essa pauta que é tão importante para todos. É importante para o povo do Estado do Rio de Janeiro, então é importante para todos os deputados, qualquer que seja a sua identidade política. Mas eu queria apenas externar aqui uma preocupação. Nós recebemos um documento da Defensoria Pública, e esse documento da Defensoria Pública nos alertou que, desde 2016, o Conselho Gestor não se reúne. Na medida que as aplicações dependem de decisão do Conselho Gestor, a nossa preocupação é exatamente a não reunião do Conselho Gestor com a não obrigatoriedade. Eu queria pedir para o deputado Serginho e Rodrigo Amorim ficassem atentos, por favor. Eu não quero causar... Deputado Rodrigo, por favor. Obrigada. Não, só um minutinho. Pega aí, amigo. Eu não quero criar nenhum obstáculo aqui. O que eu queria fazer, como disse o deputado Mink, na nossa reunião, é um acordo aqui que essa casa vai zelar pela efetividade das reuniões e da aplicação desses recursos. E que a gente possa contar com vossa excelência no comando desse grupo que vai exatamente garantir as reuniões do Conselho Gestor e a aplicação. Era isso. Obrigada. Perfeito, deputada. Senhor presidente. Deputado, doutor Sérgio. Dialogando aqui com o deputado Rodrigo Amorim e lendo atentamente o preciosismo... Desculpe a palavra, deputado Luiz Paulo, mas vou usar uma outra terminologia. Os termos exatos aplicados pelo deputado Luiz Paulo, não há nenhuma objeção do governo de aplicá-lo na emenda da CCJ. E, deputada Marta, obviamente que nós, enquanto parlamentares, temos o dever, poder, de fiscalizar os órgãos do Poder Executivo e não seria diferente em relação ao Conselho. E se não fosse da vontade do Poder Executivo executar a lei na forma como foi entabulada no acordo, não haveria a referência do próprio Poder Executivo de aplicar os 5% no Fundo de Habitação Social. Então, eu acho que há uma medida de boa causa com a sensibilidade do governo, capitaneada pelo nosso presidente Rodrigo Bacelar. Deputado Flávio Serafim. Pela ordem, presidente. Na verdade, queria destacar a importância desses dois dias de diálogo que a gente teve aqui nessa casa. A gente tem governo, tem oposição, porque temos diferenças do governo, mas, muitas vezes, a gente pode convergir na defesa do interesse do Estado. A gente é da oposição, mas a gente não quer que o Estado não tenha condições de pagar suas contas, de pagar os seus servidores, de pagar os seus programas sociais. Pelo contrário, a diferença que a gente tinha aqui é porque a gente queria preservar projetos, programas, que são políticas públicas desse Estado, que a gente quer que sejam, inclusive, políticas de Estado, não só políticas de governo, como é o caso do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social. A gente colocou desde o início que somos favoráveis ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mas que, se não houvesse nenhuma vinculação, ele perderia o seu caráter de ser um fundo de combate à pobreza e se tornaria o incremento do caixa do governo. A gente conseguiu superar isso com um acordo, a manutenção do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social. Eu quero valorizar esse acordo. Por isso, a gente vinha aqui conversando que é importante que não haja dubiedades na redação, embora não tenha sido essa a intenção do relator, à medida que vai mexendo no texto, obviamente, ele vai perdendo uma cadência. E a gente conseguiu mexer no texto. Então, essa mudança, sugerida pelo deputado Luiz Paulo, é uma mudança que a gente vinha aqui conversando, que a gente acha fundamental para que não haja dúvida. É 5% para Habitação e Interesse Social no Estado do Rio de Janeiro, sim, para que a gente tenha política de moradia no nosso Estado. Presidente, bem rapidamente, muito rapidamente, dizer o seguinte, deputado doutor Serginho, a partir do que diz a deputada Marta Rocha sobre o fato do Conselho não se reunir, vossa excelência prontamente falou que essa era a vontade do governo, A comissão do cúmprase convoca, vossa excelência e também o presidente Bacelar, para, passado alguns meses, nós fazermos um cúmprase para que o Conselho se reúna e cumpra o que a gente está acordando hoje aqui. Então, estão ambos convocados para fazermos um cúmprase conjunto dentro da linha do que a deputada Marta Rocha e a Defensoria do Estado sinalizaram. Sintam-se democraticamente convocados. Sr. Presidente, só me dá um pela ordem? Por favor. Sr. Presidente, eu queria aqui, com toda a sinceridade, elogiar, e eu não sou de fazer isso publicamente, as cortesias dos deputados Amorim e doutor Serginho, com quem eu já tive muito embate, porque eles têm sido absolutamente compreensivos sob a sua liderança, no sentido de que haja um acordo justo em relação aos pleitos da oposição, mas, principalmente, justo para a nossa população, porque a habitação de interesse social é fundamental para o nosso Estado do Rio de Janeiro. E o autor desta lei, fui eu, Gilberto Palmares, e o terceiro autor está aqui na minha frente, foi o André Correia, no ano de 2006. Pela ordem, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Yuri. Sr. Presidente, queria também reforçar o quanto que foi importante esse diálogo entre a base do governo e a oposição. Citei nominalmente todos os envolvidos, mas faço referência novamente pela sua liderança nesse processo, e aos meus colegas líderes e bancadas da oposição, da esquerda, da minoria. E colocar aqui o quanto que eu fico feliz de ver que o Movimento de Luta nos Bairros, o MNLM, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, estão mobilizados para acompanhar a votação que poderia retirar, mas que agora não retira mais, que garante os 5% do Fundo de Combate à Pobreza para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. E reforçar o nosso compromisso, e aí queria, com toda a vênia, até fazer a citação aqui ao nosso presidente da Comissão de Política Urbana e Habitacional, Cláudio Caiado, não falo por ele, mas tenho certeza que ele vai concordar, que é o nosso compromisso, cumprido ali em audiência pública, que a gente possa, a partir da garantia desse recurso, presidente, fazer uma discussão nessa casa sobre o cumprimento do sistema estadual de habitação de interesse social. A gente precisa de um plano estadual de habitação de interesse social, a gente precisa tirar do papel iniciativas como assistência técnica, como loteamento urbano, como locação social, como aproveitamento de vários terrenos e imóveis e prédios que ainda não foram inventariados no Estado e que podem servir de moradia digna e segura para o nosso povo. Então, o que aconteceu aqui hoje foi um grande passo para que a gente constitua de verdade uma política estadual de habitação de interesse social. E V. Exª contribuiu muito para isso, e eu tenho certeza que os movimentos vão reconhecer. Muito obrigado. Obrigado a você, deputado Iorio. Deputado Chico Machado. Quero, antes de mais nada, dizer que hoje é um dia muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, e um dia, eu que sou católico, hoje em dia de São Pedro. São Pedro foi o primeiro Papa, e o símbolo dele era a chave de abrir a porta do céu. E hoje, com esse grande entendimento entre o governo e a oposição, estaremos abrindo a casa daqueles que mais necessitam, porque nós temos um governador que tem essa sensibilidade, e com o auxílio e com a parceria que nós temos através do senhor, com o diálogo com a oposição, nós iremos abrir a porta da casa daqueles que mais precisam no dia de São Pedro, que tem como chave, por intercessão de São Pedro, com a sua chave que abriu a porta do céu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico. Deputada Renata. Senhor presidente, muito rápido aqui, concordando com todos os colegas aqui que me antecederam, essa, sem dúvida nenhuma, foi uma tentativa de tentar salvaguardar aquilo que é tão essencial no combate à pobreza, que é exatamente a garantia do fundo para as habitações de especial interesse social. Eu não tenho dúvida de que hoje essa casa, até essa hora, tem movimentos aqui fundamentais do Estado do Rio de Janeiro. O Movimento Nacional de Luta por Moradia, aqui presente, também o MLB. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, que a população, quando chega nessa casa, reivindicando algo que é tão fundamental e importante, também tem o interesse dessa casa e conseguir dar uma resposta positiva para essa mesma população. Então, não tenho dúvida de que o déficit habitacional é importante no Rio de Janeiro e que, portanto, ter vinculado o Fundo de Combate à Pobreza à garantia de habitação de especial interesse social é fundamental. Então, saudar esse entendimento que aqui teve e saudar também e pensar em conjunto, senhor presidente, que falava aqui da vinculação de recursos para o combate à violência contra a mulher. Esse foi um debate que nós trouxemos aqui. Pude observar que, na redação final, ficou a cargo da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres poder consultar, inclusive, outros fundos e ampliar essa vocação importante que é ter ações concretas para o combate à violência contra a mulher. Então, eu acho que a gente conseguiu chegar a um bom termo. Tem esforço, tanto da base do governo quanto da base de oposição e que tem compromisso, senhor presidente. Não abrirá a mão de exercer o seu compromisso com a população mais pobre do Estado do Rio de Janeiro. Então, saudar aqui a importância de todos os envolvidos para melhor um bom termo diante da desvinculação do Fundo de Combate à Pobreza. Obrigado, deputado Renata. Deputado Cláudio Caiado, por favor. Presidente, pela ordem, primeiro queria agradecer as palavras do deputado Yuri. Hoje tivemos uma audiência pública aqui superlotada, superprodutiva. E eu queria parabenizá-lo pela condução que realmente, independente de direita, de esquerda, de ideologia, quem precisa de habitação não quer saber se é de direita ou se é de esquerda. O que é? Precisa que é o Estado, que o governo federal produza habitação para as pessoas que mais precisam. Então, hoje, queria também saudar o meu líder, Luiz Paulo, do nosso partido, que teve uma condução brilhante nesse processo. Parabenizar o senhor por esse entendimento. Graças a Deus e aos novos deputados, a gente vai conseguir manter esse percentual para o fundo de quem mais precisa. Obrigado, presidente. Obrigado, Caiado. Muito obrigado. Deputada Dani, por favor. Muito brevemente, presidente. Muito brevemente, queria saudar os esforços de todos os parlamentares envolvidos na apreciação do projeto que ora está em votação. É absolutamente para nós, do campo popular, democrático à esquerda, o combate à pobreza é fundamental. Os dados do último censo mostram, na realidade, confirmam, que o Estado do Rio de Janeiro é um dos que mais sofre com o déficit de moradia, com a diminuição do valor da força de trabalho e com a hiperconcentração de renda, que resultam em extrema pobreza. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que, há muitos anos, vem perdendo capacidade instalada, capacidade produtiva, capacidade de oferecer emprego e renda para a população mais pobre, desassistida. É um Estado que tem uma enorme periferia em comparação ao seu centro metropolitano e ao centro do centro metropolitano, da região metropolitana. Então, por tudo isso, o Fundo de Combate à Pobreza é, para nós, talvez uma das únicas possibilidades de tentar reverter essa situação que assola tanto a classe trabalhadora que hoje já sequer consegue encontrar trabalho para poder viver dignamente. E acredito que a vinculação do Fundo para a Habitação aqui, moradia de interesse social, que foi aquilo que nós conseguimos, em acordo, trabalhando continuamente para o bem da população fluminense, salvaguardar neste projeto, atende hoje tanto a população fluminense que não tem a moradia, mas também lança em perspectiva a possibilidade de a gente retomar os projetos habitacionais que vão entregar dignidade para essa população. Parabéns a todas e todos os deputados. Muito obrigado. Senhor presidente, já estou falando porque eu sei que eu sou a próxima. Muito rapidamente, primeiro, parabenizar a V. Exª, enquanto governador em exercício, que conduziu esse diálogo entre o Parlamento, sem pensar direita, esquerda, centro, mas visando o bem-estar da população mais empobrecida do nosso Estado. E confesso que não esperava outra coisa de V. Exª. A desvinculação do Fundo de Combate à Pobreza para garantir ali os 5% para habitação de interesse popular é de suma importância. Todos sabem que eu sou uma deputada de centro-direita, mas não abro mão das pautas sociais que são pautas da minha vida. Eu vim da pobreza, sendo assim, nunca deixarei de pensar na população mais empobrecida. Então, parabenizar o conjunto dos deputados e deputadas dessa Casa, da construção do diálogo, do entendimento e da condução de V. Exª, que possamos continuar desta forma, com as nossas diferenças e divergências ideológicas, mas pensando o bem-estar do povo e daqueles que mais precisam. Parabéns a todo o conjunto dessa Casa e a condução de V. Exª. Muito obrigado, meu irmão. Deputada Verônica, por favor. Presidente, assim como já fizeram os outros colegas, eu também queria parabenizar a V. Exª e celebrar a possibilidade de a gente construir um acordo, um acordo para proteger a população mais vulnerável do Estado do Rio de Janeiro. Muito importante a gente dizer que o Fundo de Combate à Pobreza é um instrumento de Estado, é um aparato de Estado, e é papel dos deputados e deputadas trabalhar no sentido de proteger a parcela mais vulnerável da nossa população. Todos nós, deputados e deputadas, vivenciamos em algum momento, seja aqui na capital, seja na região serrana do Rio de Janeiro, seja na minha amada Niterói, todos nós já vivenciamos em algum momento, fruto das tragédias climáticas, fruto da falta de planejamento dos grandes centros urbanos, pessoas que, na época das chuvas, das grandes chuvas, perdem a sua moradia. É muito importante a gente dizer que ninguém mora em área de risco porque quer. as pessoas empobrecidas moram em área de risco porque não tem alternativa. E é muito importante que a gente consiga legislar, que a gente consiga criar e produzir políticas públicas para minimizar, mitigar o que é um dos grandes desafios dos centros urbanos do Brasil inteiro, o enorme déficit habitacional. Tem muito mais gente precisando de moradia, um número muito maior do que a gente imagina. E a gente precisa também dar sofisticação a essa política pública, a recuperação de moradias insalubres, a cobrança para que haja uma política de fundo a fundo, precisa ter os fundos municipais de habitação, os fundos estaduais de habitação e precisa fazer com que a Caixa Econômica Federal volte a fazer aquilo que fazia no governo do presidente Lula. É muito importante a gente relembrar que foi no governo do presidente Lula que nós pudemos, vendo o Brasil inteiro, o Minha Casa Minha Vida da faixa 1 para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Nunca houve tanta entrega de moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos como no presidente Lula. Que bom que ele voltou e que bom que a gente pôde proteger a temática da habitação popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Verônio. Deputado professor Zemar, por favor. Obrigado. Primeiro é saudar todos os envolvidos no acordo, a presidência, os líderes. Eu queria também a oportunidade de saudar os movimentos sociais que nos acompanham, o movimento de luta nos bairros que está aqui, o movimento nacional de luta pela moradia, quero fazer isso em nome da Lurdinha, que também aqui é uma importante liderança, importante liderança, e dizer que o acordo firmado ele garante os investimentos em habitação, os investimentos sociais, os investimentos na área de saúde mental. Eu acho que nós damos um exemplo importante e a sociedade fluminense e carioca, damos um exemplo de conjunto. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso apoio e a saudação por esse evento e garantindo que políticas públicas de Estado sejam efetivadas. Muito obrigado, professor Zemar. Vamos continuar colhendo os votos. Para emitir, aparecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Obrigado. Presidente, todos os colegas já mencionaram, mas aqui quero enaltecer a liderança de Vossa Excelência, que mesmo como governador em exercício, veio à Assembleia Legislativa conduzir uma reunião com a oposição, parabenizar também a atuação do deputado doutor Serginho, líder do governo, e aos deputados líderes dos partidos, principalmente aos deputados líderes dos blocos de oposição, a sensibilidade do governador Cláudio Castro também, do secretário de Planejamento, Adilson, que teve ali a sensatez de trazer aqui à baila uma política importante. Então, parabenizo aqueles que fazem a política em nome do presidente da Comissão de Habitação, deputado Cláudio Caiado, parabenizo o deputado Yuri, que faz a política, trouxe os movimentos populares hoje, e aí é o olhar que consegue convergir, não só o aspecto político que é necessário para aqueles que são da base do governo, de uma política de gradativamente desvincular fundos, que a gente já exaustivamente comentou aqui, dando maior autonomia, flexibilidade ao governo do Estado para poder fazer os investimentos necessários, inclusive na assistência social, a mensagem do governo preserva todo o aspecto e valoriza os investimentos em assistência social. Então, parabenizar todos os agentes envolvidos, parabenizar o deputado Luiz Paulo, agradecer a fala e dizer que foi um esforço do Parlamento Fluminense, conduzido por Vossa Excelência, para que a gente pudesse chegar nesse parecer, nesse consenso e contribuir de forma, de braços dados, para um grande passo aqui para o desenvolvimento do Rio. Obrigado. Então, parecer, senhor presidente, conforme acordo do plenário, é parecer da CCJ, favorável à emenda número 4 de plenário, favorável com subemenda à emenda número 95 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 7 da Comissão de Segurança Alimentar e 109 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 2 da Comissão de Segurança Alimentar, número 5, 29, 30 e 130 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 22, 52 e 62 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 49, 61 e 68 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 63, 69 e 83 de plenário, prejudicadas as emendas 9 da Comissão de Segurança Alimentar, 6, 11, 27, 51, 111 e 112 de plenário, pela rejeição da emenda 1 da Comissão de Trabalho, prejudicada a emenda número 39 de plenário, pela rejeição da emenda número 15 de plenário, prejudicada a emenda 90 de plenário, pela emenda 3 da Comissão de Constituição e Justiça, prejudicada a emenda 114 de plenário, pela rejeição da emenda número 12 da Comissão de Segurança Alimentar, prejudicadas as emendas 33, 119 de plenário, pela rejeição da emenda 2 da Comissão de Trabalho, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, Sr. Presidente. E aqui, termino a leitura do parecer, trazendo aqui a colação também, a fala do deputado Chico Machado, que traz à baila a questão da reconhecimento do dia de São Pedro, quem traz as chaves, as chaves da habitação, a chave do céu. Chico Machado, que se recupera da cirurgia de preenchimento labial, que fez recentemente, o deputado Chico Machado passou por uma cirurgia estética, de harmonização facial e preenchimento labial, mas está aqui conosco, votando um tema importante, fundamental para o desenvolvimento do Estado. Não podia deixar de fazer a menção ao nosso querido deputado Chico Machado. Obrigado, presidente. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Para emitir, parecer pela Comissão de Legislação Constitucional, o deputado Marcelo Dino. Nobre presidente, primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela excelente condução dessa casa, dizer que a minha comissão acompanha a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, meu amigo Marcelo Dino. Para emitir, parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, minha querida amiga deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, acho que a gente chega depois de três longos dias. Sei que Vossa Excelência não esteve aqui nos dois primeiros, mas justamente porque estava fazendo uma missão maior como governador em exercício, mas essa casa está há três dias fazendo um longo e exaustivo debate sobre as mensagens enviadas pelo Executivo. E a oposição tem feito um enorme esforço de buscar acordos, de buscar manutenção de direitos, entendendo o exercício das contas do Estado. Então, hoje a gente celebra um acordo que mantém o FECP e que mantém também direitos oriundos do FECP, seja aqueles que foram alocados em orçamentos da saúde ou da educação, como o caso de tuberculose, programas de saúde mental, o caso da RAPIS, a questão do passe livre também do ponto de vista da educação, mas é fundamental reafirmar o FECP se mantém e o FEIS se mantém. Então, para os movimentos aqui de moradia, MNLM, MLB e tantos outros, a luta continua, mas sabendo que o nosso fundo orçamento está aqui, então, há pelo que lutar. E sigamos aqui, então, celebrando o acordo, presidente. O parecer desta Comissão de Direitos Humanos, no mérito, acompanha o relator da CCJ, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado. Permitir parecer pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Marina, do MST. Deputada Lucinha, por favor. Eu vou emitir o parecer. A deputada Marina pediu que encaminhasse aqui favoráveis emendas de 1 a 12, favoráveis emendas de 15 a 75, favoráveis emendas de 81 a 86, favoráveis emendas 103 a 114, favoráveis emendas 119, favoráveis emendas 121 a 133, contrato todas as emendas. Se eu parecer, da Comissão de Segurança Alimentar, que foi preferido pela nobre deputada Marina, que me deixou aqui em cargo de emitir o parecer. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes. Comissão, acompanha o CCJ, presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputado Tande Vieira. Acompanhe também o CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Nosso grande amigo, Cláudio Caiado. Meu nome, presidente. Acompanhe o CCJ. O rei do cavalo. Aqui tem o rei do gato e o rei do cavalo. Que isso, presidente. Pela Comissão de Trabalho e Legislação Social. Presidente. Por favor, deputado Luiz Paulo. Eu queria que o deputado Cláudio Caiado, como líder da bancada, o que é raro, a bancada votar comigo, mas sugeria a ele que vote favorável acompanhando o parecer das CCJs. Porque ele está votando mérito, ele não está votando forma. Por favor. Favorável acompanhando o parecer das CCJs. Segundo o meu líder. Muito obrigado, deputado Caiado. Pela Comissão de Trabalho, minha querida amiga, deputada Dani Balbi. Em defesa dos interesses da classe trabalhadora, a comissão é favorável às emendas 1 a 21, favorável às emendas 23 a 28, favorável às emendas de 30 a 33, e 35 a 53, favorável às emendas 58 a 54, favorável às emendas de 70 a 79, favorável às emendas 88, 92, 99, 103, 104, 107, favorável às emendas 110, 114, 116 e 117, favorável às emendas de 119 a 133, e contrária às outras emendas. Presidente. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Tributação, o deputado Arthur Monteiro, por favor. Boa tarde, senhor presidente, favorável acompanhando o parecido da CCJ. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento, o nosso querido presidente, deputado André Correia. Presidente, feliz de ver o acordo. Como o deputado Luiz Paulo aqui lembrou, em 2010, eu, deputado Luiz Paulo, deputado Gilberto Rodrigues, que era o presidente da Comissão de Habitação, aprovamos a legislação que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Então, parecer favorável. E a vinculação também no Fundo de Pobreza. Parecer favorável, acompanhando os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, deputado André Correia, com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Verificação nominal, por gentilidade. Para encaminhar como bloco a aliança, presidente, só parabenizar a condição de vossa excelência, parabenizar o brilhantismo com que foi tratado esse acordo, a sensibilidade do governador Cláudio Castro em fazer a construção de um Estado financeiro, fiscalmente forte, sem que deixar de ter a sensibilidade social necessária. A demonstração disso é a manutenção justamente dos 5% do FEIS. O Estado, que há mais de sete anos não realizava nenhum tipo de investimento, é só lembrar que no ano passado, até esse ano, mais de 1.500 unidades habitacionais foram reformadas em diversos conjuntos habitacionais do Estado do Rio de Janeiro, ampliado o aluguel social e tantas outras demonstrações de que a política habitacional no governo Cláudio Castro tem sido um absoluto sucesso e vai continuar sendo. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Verificação pedida... Deputado Alucinha. Não, deputado Alucinha pediu verificação. Para encaminhar, senhor presidente. Por favor, deputado Lúcio Paulo. Senhor presidente, trata-se da modificação da lei que estabelece o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Lei criada nessa casa, lá em Priscas Eras. Os autores originais, salvo eu de memória, foram o deputado Neck e o deputado Eduardo Cunha. Você vê como é antigo, hein? Bom. E qual é o desejo de governo? Transformar este fundo, que era transitório, no que diz respeito aos dois pontos percentuais que incidem sobre todos os produtos, exceto os da cesta básica. Esta alíquota de 2% ser permanente. E a alíquota de outros 2% a mais, que incide sobre as linhas B e C do artigo 14 da lei de 2657 de 1996 serem transitórias, como sempre foram, até 31 de 12 de 2031, data que termina o regime de recuperação fiscal. E são essas alíneas referentes aos quesitos energia e telecomunicações. Então, nenhum de nós seria contrário, deputado Yuri, que o Estado deixasse de arrecadar, nos tempos atuais, algo como 5 bilhões de reais por ano para investir no sentido de melhor enfrentar as desigualdades sociais. Até porque 5% desses recursos, algo como 250 milhões de reais, vão para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Assim posto, senhor presidente, o acordo feito foi um acordo positivo, porque melhorou a qualidade da lei e fez com que ela desse mais garantias. Assim posto, senhor presidente, como líder da bancada do PSD, eu encaminho o voto sim aos senhores deputados que acompanham o líder. Os que não acompanham o líder, voto contrariando o líder. O presidente paga a declaração para encaminhar voto pelo PDT. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudar o movimento social que se encontra nas galerias e reafirmar aqui o nosso compromisso para a garantia da aplicação desses 5% do Fundo de Combate à Pobreza exatamente no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Quando nós começamos a discutir, houve muita clareza na oposição que haviam três temas que eram muito preocupantes. Primeiro, o Supera Rio, depois o Fundo de Combate à Pobreza e, finalmente, a denominada Lei Rosinha, que, sabiamente, foi retirada de pauta pela presidência da Casa. E, quando começamos a discutir o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o que nós queríamos salvaguardar efetivamente era a questão da habitação popular, a habitação de interesse social. A gente ainda tem, por exemplo, no município de Petrópolis, pessoas que ainda dependem do aluguel social em razão dos desastres climáticos que aconteceram nos últimos anos. A outra questão que chamou a nossa atenção foi garantir, na área da saúde, o atendimento e projetos de acompanhamento da tuberculose, da oncologia e da questão da assistência psicossocial. Na educação, garantir uma escola pública de qualidade, garantir também o transporte gratuito para os estudantes. E, na questão dos direitos da mulher, achei bem interessante que se abriu uma oportunidade de utilizar outros fundos, porque, até hoje, a Secretaria da Mulher não tem um orçamento próprio. Então, talvez, aproveitar, por exemplo, o Fundo da Segurança Pública para atuar no enfrentamento da violência contra a mulher é uma ferramenta que vai ajudar a fortalecer a cidadania feminina. Por isso, presidente, é uma alegria a gente poder ter construído desse acordo, cumprimentando mais uma vez o deputado doutor Serginho, Rodrigo Amorim, e, de modo muito especial, vossa excelência, o PDT vota sim. Obrigado, deputada. Deputado doutor Serginho, que fala? Senhor presidente, para encaminhar pelo governo, queria parabenizar, primeiro, a vossa excelência pela condução até aqui, que possibilitou que a gente tivesse um bom desenvolvimento das matérias que o nosso governador encaminhou. Houve um excelente diálogo com a oposição e a sensibilidade do governo do Estado, mantendo ígido, nesse momento, a aplicação e os investimentos no Fundo Habitacional de Interesse Social. Então, parabenizando, mais uma vez, vossa excelência, que participou ativamente disso. Quero encaminhar para toda a bancada governista que estão em votação nominal. Voto sim. Obrigado, deputado. Deputado Mink, por favor. Presidente Democrático, Rodrigo Bacelar. Primeiro, estou convencido que vossa excelência vai fazer uma análise profunda do clima que hoje essa Assembleia vive. E, daqui por diante, vossa excelência vai convocar várias vezes o Colégio de Líderes e vai ver como as coisas vão fluir com ainda muito mais tranquilidade. Uma coisa é a oposição, nossos partidos, deputada Marta, deputado Luiz Paulo, deputado Yuri, todos temos falado. A gente tem convicções diversas. Mas ninguém pode fazer oposição ao meio ambiente. Ninguém pode fazer oposição à habitação popular. Ninguém pode fazer oposição à política que combate a violência em relação às mulheres. Então, eu acho que hoje, vossa excelência deu um exemplo, a oposição também deu um exemplo. Você pode divergir sem prejudicar a governabilidade. Você pode divergir profundamente em várias questões e ter o bom senso de dar instrumentos. O deputado Luiz Paulo sempre fala isso. Nós somos oposição e votamos um imposto pesado de 2%, que garante 5,5 bilhões para o governo. Uma oposição irracível. Eu ia dizer, por que eu vou me queimar aumentando imposto para dar recurso para o governo? Só que sem recurso não tem política social, não tem saneamento. Sem recurso não tem habitação, não tem aumento do salário dos professores, que, aliás, espero que se resolva, etc. Portanto, em relação a esse ponto, nós conseguimos resgatar e houve acordo, mas nós nos batemos por isso, não só os 5% para habitação social, mas os outros programas que estavam agarrados no Fundo de Combate à Pobreza foram garantidos por acordo que serão tocados pelas próprias secretarias, inclusive emendas que nós mesmos fizemos em relação à saúde, em relação à mulher, ficou garantido, escrito, que isso será tocado. Aliás, em parte, isso tem sido tocado. Mas ficou garantido, deputada Dani, que esses recursos que lá estavam no fundo não vão evaporar. Os programas vão continuar com os orçamentos. Por isso, o PSB encaminha o voto, sim. Obrigado, deputado. A presidência procederá à primeira chamada. Deputada Carla Machado, deputada Daniel Librelon, deputada Marina do MST, deputado Renato Machado. A presidência procederá à segunda chamada. Oi? Por favor, deputado. Rapidinho, Flávio, deixa eu só pedir uma consignação, porque acabei não conseguindo votar no painel, no projeto do acordo anterior, dos absorventes. E para não ficar nenhuma sombra de dúvidas, e o meu voto é favorável no 14 e 19 de 2023. Só para consignar esse voto. O voto de Dani que não deu tempo de... Por favor, deputado, Flávio. Camil, voto da bancada do PSOL, favorável à renovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A gente sabe que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza é hoje uma fonte de receita fundamental para que o Estado do Rio de Janeiro feche as suas contas e para que mantenha programas sociais importantes. A gente tem falado muito e eu quero destacar mais uma vez a importância da renovação do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social com a vinculação da obrigatoriedade de investir 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza nesse fundo para que a gente tenha de fato política habitacional no Estado do Rio de Janeiro. Isso não é um detalhe, o nosso Estado é o Estado no Brasil onde anualmente mais morrem pessoas em decorrência de tragédias, de desastres que tem como um dos seus elementos as condições precárias de moradia da nossa população. Temos mais de 500 mil famílias vivendo em condições precárias. Então, ter o FEIS é o mínimo que a gente pode ter para garantir que a habitação seja uma política de Estado permanente seja qual for o governo ter que botar 5% lá para melhorar as condições de moradia da população. Além disso, a gente fechou um acordo que políticas que estavam vinculadas ao fundo foram vinculadas a outras secretarias. por exemplo, a gente lutou muito para que os estudantes das escolas técnicas tivessem direito ao passe livre. Essa é uma luta, deputado Dionísio, que ainda está em curso porque ele só é intermunicipal. O governo não fechou convênio com os municípios para o passe livre das escolas técnicas na modalidade subsequente, seja também nas linhas municipais. mas hoje nas linhas intermunicipais a lei está em vigor. Agora vai continuar sendo pago com os recursos da educação. Além disso, a gente também tinha aprovado aqui nessa casa a vinculação de recursos para a rede de atenção psicossocial. O Estado do Rio de Janeiro começou uma política inovadora no Brasil de fomentar a rede de atenção psicossocial. Foram mais de 200 milhões repassados nos últimos quatro anos. O pontapé inicial disso foi a vinculação de recursos ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Hoje, essa vinculação permanece, mas permanece através da própria saúde que é a secretaria que de fato toca essa política. Assim como o programa de combate ao câncer, assim como o programa de combate à tuberculose, todos esses programas continuam garantidos com a sua continuidade com recursos através da Secretaria de Saúde. Então a gente consegue avançar no entendimento em que ganha o povo do Estado do Rio de Janeiro. O governo pode ter a intenção de desvincular para ter mais mobilidade, mas a gente acha que é fundamental garantir políticas públicas e dessa forma essas políticas públicas continuaram garantidas, continuaram carimbadas e a gente vai lutar para que elas sejam executadas da melhor maneira possível sempre para atender aos direitos da população. Por isso, a bancada do PSOL está votando sim no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Obrigado, deputado Flávio Serafini. A presidência procederá à segunda chamada nominal. Deputada... Deputada... Não, estou só no... Deputada Marina do MST, deputado Renato Machado e deputado Vinícius Cozolino. A presidência proclama o resultado. Votaram 65 deputados. Sim, 65, não, zero abstenções também. Está aprovado o projeto. Salvo os destaques. Deputado Luiz Paulo, quatro emendas, deputada... Quatro destaques, melhor dizendo, deputada Érica, deputada André Corrêa. Vai discutir, né, deputado? Vou encaminhar o destaque e lá digo os que eu vou retirar, tá? Deputado Rodrigo Amorim, conversei com o deputado Rodrigo Amorim, estou tirando os destaques a pedido do nosso... Vossa Excelência, sempre pedi, eu já, né, se eu sou um cara disciplinado e deputado Rodrigo Amorim vai me ajudar aí na... É isso. Muito obrigado, deputado Corrêa. Veja só como o tempo e a idade faz efeito. Deputado André Corrêa sempre foi um insubordinado, agora ele declara publicamente que é disciplinado. O tempo não é fácil. Mas, senhor presidente, o destaque da modificativa número 3, eu já tinha dito à CCJ, inclusive à Vossa Excelência, que visava dar um alento ao governo da necessidade imperiosa de que houvesse um artigo que garantisse que ele pudesse subsidiar as tarifas as tarifas de transporte coletivo de passageiros por trilhos, principalmente o metrô e os trens. Porque ambos, esse subsídio já existe e pode ter que ser aumentado. e o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 3º de transporte acessível diz iniciativas com foco na ampliação do acesso. E o subsídio de tarifa não é ampliação de acesso aos sistemas de transporte. mas a CCJ consultou o governo e o governo diz que fica confortável com a redação 5 que ele fez. Mais tarde vai ficar claro que o governo vai ficar profundamente desconfortável. Mas se não quer quis ajudar eu estou retirando o destaque a emenda modificativa número 3. O segundo destaque é da emenda aditiva número 10. Que tive oportunidade na reunião de colégios de líderes falar sobre esse tema e repetindo. e já marquei mês que vem mês de recesso que muitos estarão no exterior e eu não inclusive o presidente também não estará nós estaremos aqui no parlamento exatamente para ver se esse tema pode ser tratado nesse recesso que é ser encaminhado exatamente a revisão do artigo 4º da lei 8.645 de 2019 em relação às exclusões dos efeitos da aludida lei após a análise da secretaria de fazenda porque esse artigo 4º da lei 8.645 é a lei do FOT fundo orçamentário temporário e esse artigo 4º tem relação com essa lei então ele precisaria ter essa redação revista e por último por último não por penúltimo senhor presidente eu queria chamar atenção por esses dois últimos destaques deputado deputado Dionísio Lins deputado presidente a dívida ativa do estado monta em mais de 180 bilhões de reais e somente a Petrobras e a Refit tem inscritos na dívida ativa mais de 20 bilhões de reais porque essas instituições usam o estatuto de ir à justiça para postergar o pagamento entra ano e sai ano esta atitude deputado Dionísio Lins configura um efeito fiscal perverso configura uma sonegação indireta por isso nós temos que evitar e evita-se como um poder executivo mandando para casa um projeto de lei escrito pela douta procuradoria geral do estado e definindo o que é devedor quanto mais devedor quanto mais é exatamente quem pratica esse artifício e o devedor quanto mais quando assim caracterizado dentro da lei dado o direito do contraditório para a defesa etc não tem direito a gozar de benefício fiscal nenhum por exemplo a nossa amada Petrobras que está sempre burlando o estado do Rio de Janeiro perderia os benefícios do Repetro então eu estou afirmando esta emenda aditiva número 11 que não tem a ver com este tema eu reconheço mas é a oportunidade de a chamar atenção sobre o mesmo até porque tem o projeto de lei tramitando na casa sobre esse tema mas teria uma força muito grande se o governo em regime de urgência mandasse para casa e eu não posso jurar mas sei que nos escaninhos do executivo já tem esse projeto de lei e não manda porque um grande mistério tem que verificar em que escaninho ele ficou paralisado garanto que não foi do escaninho do deputado Yuri que nem do poder executivo o é e se o fosse eu romperia relações com ele e finalmente deputado Yuri também botei aqui uma emenda que também é um bacalhau mas é absolutamente provocativa o que eu escrevi nesta emenda fica o poder executivo autorizado a utilizar recursos oriundos do fundo estadual de combate a pobreza e desigualdade sociais para na área da educação e ele pode usar pagar parceladamente o piso nacional de educação em consonância com o plano de cargos e salários definido na lei 1614 de 24 de janeiro de 1980 então senhor presidente eu aqui cumpri dentro desse projeto que estamos votando todos é unânime tem 68 votos duas ausências por licença porque senão teria 70 votos favoráveis às hipóteses presentes que são de aumento de arrecadação e de destinação e de prioridade para discutir a questão da educação e o piso nacional da educação muito obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Luiz Paulo em votação os destaques do deputado Luiz Paulo os senhores que aprovam Manilson como estão rejeitados senhor presidente o pessoal vota a favor aos destaques do deputado Luiz Paulo tá bom há também seis destaques da deputada Érica Taquimoto bancada do PT vota a favor às emendas do deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo o PCdo B o PCdo B também vota a favor bancada do PSB votou a favor a bancada do PSB a bancada do PSD também vota a favor obviamente aos destaques e as emendas do deputado Luiz Paulo presidente é só para alertar que da bancada do PSD só está votando os que seguem os líderes os que não seguem líderes não estão votando não vamos lá quietinho o tri lá tri virgulino Luiz Cláudio Serginho Caiado Munir deputada Érica os seus destaques a senhora está retirando presidente eu retiro o destaque a emenda 124 mas os outros eu mantenho eu queria discutir então por gentileza para discutir as emendas 125 126 os destaques melhor dizendo 127 131 132 deputada Érica Taquimou senhor presidente pela hora rapidamente só para registrar meu voto favorável ao projeto de lei complementar 8 de 2023 presidente falando sobre o destaque a emenda 125 a emenda em questão que a bancada do PT protocolou cria o conselho gestor do fundo de combate à pobreza de acordo com o artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias e na emenda são especificados os membros constituintes do conselho feitas determinações sobre sua competência e detalhadas as suas obrigações um fundo com um alto volume de recursos e com possibilidade de executar ações de profundo impacto na vida dos cidadãos e das cidadãs do nosso estado tem que ser gerido de forma competente e clara com responsabilidade e transparência o destaque que fizemos a emenda 126 essa emenda ela limita os gastos de pessoal a 30% das receitas do fundo de combate à pobreza vale lembrar que originalmente a lei que criou o fundo no estado impedia que ele fosse utilizado para pagamento de pessoal ao longo dos anos e das diversas alterações à lei esse uso passou a ser permitido limitado a 50% das receitas do fundo e lembramos que pela constituição federal os fundos foram criados para serem utilizados em ações suplementares então das receitas brutas totais do fundo estadual de combate à pobreza 20% são deduzidos para a formação do Fundeb conforme determinação legal do restante 30% já estão desvinculados ou seja não precisam ser gastos com ações atreladas à natureza específica desse fundo não limitar o gasto com pagamento de pessoal significa potencialmente acabar com a execução de programas projetos e atividades que contemplam o objetivo final do fundo ou seja reduzir a pobreza e as desigualdades então a bancada se preocupou em não impedir completamente o uso do fundo para o pagamento pessoal de pessoal uma vez que essa despesa é fundamental para o nosso estado e também para a redução da desigualdade social através da efetiva oferta de serviços públicos porém a limitação dessa despesa se faz necessária justamente para garantir também a execução das ações que responde aos objetivos finais do fundo sobre o destaque a emenda 127 essa emenda presidente ela detalha as exceções das operações que pagarão o adicional de 2% de CMS que formarão o fundo estadual do combate à pobreza então a emenda inclui entre as exceções o fornecimento de energia elétrica e telecomunicações uma vez que ambos passaram a ser considerados bens essenciais no ano passado 2020 por decisão do STF e além disso a emenda especifica novas operações que serão objeto de tributação adicional de mais 2% transitoriamente até 2031 entre elas as operações com armamentos e munições e cigarros e produtos de fumo sobre o destaque a emenda 131 essa emenda a presidente altera o início da vigência da nova lei para o início de 2024 reforçando que até lá permanece a vigência a lei atual e o objetivo dessa emenda é impedir um possível vácuo de aplicação da lei que garante a existência do fundo e por último o destaque é a emenda 132 essa emenda suprime o artigo do projeto que retira o fundo estadual do combate à pobreza das possíveis fontes de recurso para as despesas do programa de diretrizes de atenção às populações mais vulneráveis em situação de emergência decorrente de epidemias do estado do Rio de Janeiro ora o programa em questão tem exatamente espírito da lei do fundo estadual de combate à pobreza combater a pobreza e a desigualdade então portanto o financiamento deste programa com recursos do fundo já está em plena conformidade com seus objetivos era isso que eu queria pontuar obrigada presidente em votação os destaques da deputada Elika Takimoto senhores que aprovam o manejo como estão rejeitados projeto aprovado vai autógrafo bancada do PCdoB do PSOL favorável conforme acordado na mudança no final da segunda sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei número 1422 2023 de autoria do poder executivo mensagem número 19 de 2023 que revoga a lei estadual 9193 de 2 de março de 2021 e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda com voto em separado pela inconstitucionalidade da deputada Verônica Lima de economia indústria e comércio favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relatores deputados Rodrigo Amorim Anderson Moraes e Carlos Macedo pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de economia indústria e comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente aqui ao lado do líder do governo mais uma vez também enaltecendo aqui a disposição de todos os líderes pelo acordo e a condição de vossa excelência pareceria favorável com subemenda emenda 14 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 5,16,22,24,25,27 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência defere o pedido de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes senhor presidente favorável acompanhando a CCJ muito obrigado deputado pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado presidente André Correia acompanha a CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação substitutivo senhores que aprovam permaneço como estão verificação nominal aprovado deputada Lucinha verificação nominal verificação a pedido da deputada Lucinha senhor presidente para encaminhar pela liderança do governo por favor deputado Serginho alertando os colegas que é o último projeto da pauta de hoje encaminho voto sim para encaminhar pelo PSB presidente deputado Mink senhor presidente não vou repetir a louvação que fiz ao espírito democrático vão dizer que eu vou deixar de ser oposição que nunca acontecerá louvar a democracia não significa deixar eu o aceito de braços abertos igual ao Cristian então louvo outra vez só para sua satisfação para o seu ego ficar bem inflado mas eu quero dizer o seguinte que apesar do diálogo e aí não só vossa excelência deputado Rodrigo Amorim deputado doutor Serginho e outros isso aí já foi reconhecido por todos os líderes da esquerda da oposição que estão aqui do meu lado agora neste no caso anterior nós votamos favoravelmente porque a gente conseguiu reconstituir entre outros o fundo da habitação nesse caso a gente conseguiu o que a gente chama de política de redução de danos o que é redução de danos tem uma maldade muito grande deputada Dani Balbi e você consegue fazer com que ela fique uma maldade um pouquinho menor mas uma maldade um pouquinho menor deputada Marta Rocha não deixa de ser uma maldade então reconhecendo que do jeito que estava deputado Bacelar era um massacre mesmo os deputados da base do governo estavam desconfortáveis para votar isso porque não pagava os dois meses atrasados não garantia uma transição e essas 65 mil pessoas ou famílias sequer tinham outros benefícios porque essa era uma condição para terem acesso ao supera então nós conseguimos sim um acordo e com base nesse acordo nós não estamos obstruindo não estamos levantando a questão dos vetos não estamos até porque o clima mudou é verdade então nós queremos dizer que nós reduzimos a maldade mas ela não deixa de ser maldade por isso o PSB vota não vota contra o projeto presidente para encaminhar pela bancada deputada danibal por favor partido comunista do brasil queria dizer que em nome das 65 mil famílias que recebem o benefício do super rj queria dizer que em nome da solidariedade as famílias que ficaram por dois meses sem receber queria dizer que em nome da classe trabalhadora fluminense sobretudo num cenário de desemprego de desassistência de vulnerabilidade o PCdoB encaminha voto contrário deputada Marta Rocha por favor boa tarde mais uma vez a todas e todos eu quero aqui dizer que o PDT vai votar não pela questão da extinção do programa supera rio e por que que vamos votar não porque nós já estávamos observando que no decorrer dos últimos meses não estavam sendo cumpridos os acordos de pagamento aos beneficiários desse programa tanto é verdade que estamos em dois meses de atraso por outro lado o programa supera rio foi destaque do programa de governo do governador Cláudio Castro na sua declaração no seu discurso de posse ele deu destaque a importância desse programa e quando a gente vai olhar as 65 mil famílias que vão ficar sem esse benefício nós vamos ver que vão ser atingidos municípios que precisam de apoio o município de São Gonçalo o município de Nova Iguaçu o município de Duque de Caxias e a própria capital que são as quatro cidades de que tem a maior número de beneficiários por outro lado é preciso que a gente saiba que quem está no programa do supera rio é que não tem condição de estar no programa Bolsa Família então ainda que se tenha aí uma coordenação da presidência da casa com o governo federal para que a gente possa incorporar essas pessoas no programa da Bolsa Família isso não será fácil haverá que se ter muito cuidado com essa questão por último nós ainda que a Organização Mundial da Saúde tenha dito que terminou a pandemia da Covid-19 exatamente as consequências nefastas para a economia não terminaram então o estado do Rio de Janeiro tem 3 milhões de pessoas em situação de pobreza o estado do Rio de Janeiro precisa fazer com que essa economia local seja diversificada e nesse sentido o programa Supera Rio acabava dando a capilaridade dessa economia então é muito ruim para as famílias e eu tenho absoluta certeza que será muito ruim para o próprio governo do estado por último senhor presidente eu queria só lembrar aqui aos nossos queridos deputados doutor Serginho Rodrigo Abuguin que no meio dos nossos debates nós fizemos um acordo a respeito da emenda 5 do projeto do Supera Rio e da emenda 5 do projeto do fundo de combate estadual de combate à pobreza e foi solicitado que a bancada da oposição que debateu e buscou tirou dos 90 dias para 60 dias conseguiu articular um termo de ajuste que ficou então confirmado que nós teríamos os nossos nomes lançados nessas emendas então pedir aos dois deputados que é os que tem atuação que podem determinar a mesa a inclusão desses nomes que não se esqueça de lançar o nome dos deputados da oposição muito obrigado Obrigado deputada Marco deputado Yuri por favor Senhor presidente dizer que é um dia muito triste para mim a gente conseguiu avançar num diálogo entre oposição e situação entre a bancada do governo e a bancada da esquerda da minoria mas infelizmente a votação já está dada e a gente não conseguiu salvar o Super RJ até o final de 2023 pelo menos como disse o deputado Carlos Min que tivemos uma política de redução de danos e aí mostra que a Assembleia Legislativa teve mais responsabilidade do que o governo os deputados perceberam que é um absurdo encerrar um programa de transferência de renda que foi muito falado durante o período eleitoral que foi colocado como programa inclusive citado na posse do próprio governador de uma maneira tão repentina as famílias que contavam em receber o recurso até o final do ano na semana passada tiveram anúncio de que não receberiam mais para muita gente aqui do plenário eu me incluo porque nós somos deputados e o nosso prolabore aqui nosso subsídio vem dinheiro público 300 reais pelo subsídio que a gente recebe talvez não seja muito mas para muitas famílias 300 reais pode ser a oportunidade de comer ou não de melhorar ou não aquilo que o seu filho e sua filha vai comer então perder esse benefício até o final de 2023 o que estava garantido em lei até hoje é quase que um crime é um absurdo é um desrespeito é algo que eu não quero participar valorizo sim que o conjunto dessa casa conseguiu ao menos através de uma emenda proposta por nós mas dialogada com todos os deputados e deputadas o supera não vai acabar de forma repentina vai ser prorrogado por mais 60 dias a gente tem emenda também na qual pediremos destaque para que o que está atrasado seja pago é uma coisa que a oposição não abre mão nós temos ainda o pagamento de maio o pagamento de junho o governo do estado deve essas famílias porque a lei ainda está em vigor só que ainda assim quero pedir o que pedi na conversa com o presidente dessa casa que nos recebeu de forma do diálogo com o líder da oposição com todo mundo que estava aqui é inadmissível nós não termos presidente anunciado até o final desse ano e o correto é daqui a 60 dias um novo programa de transferência de renda com tudo que o governo federal tem feito o presidente Lula de valorizar o Bolsa Família de pagar no Bolsa Família o que nunca foi pago cumprindo o que ele prometeu na campanha diferente do que está fazendo o governador é inadmissível nós não termos um programa de segurança alimentar e nutricional do estado espero que essa casa possa ajudar a construir esse programa com as adaptações necessárias para superar os problemas que tinha no Super RJ que eu concordo que tinham muitos problemas mas é fundamental que a gente entenda que ainda existem 3 milhões de pessoas na pobreza no estado do Rio de Janeiro então a bancada do pessoal vai votar não mesmo que valorizando o esforço de vossa excelência o esforço da oposição em conversa com os deputados para pelo menos manter o Super RJ por alguns meses e dizer para as famílias que nos acompanharam que confiaram na gente que a vida é assim mesmo a gente perde ganha de pouco perde muito perde pouco mas o que a gente não vai fazer é jamais abrir mão dos direitos daqueles que mais precisam e vamos continuar propondo leis fiscalizando cobrando para que um programa de transferência de renda seja recriado no estado do Rio de Janeiro obrigado Obrigado deputado Yuri deputado Douglas Ruas Presidente para encaminhar a votação pela liderança do PL voto sim Muito obrigado A presidência procederá à primeira chamada deputada Carla Machado deputado deputado Márcio Galberto deputada Marina do MST deputado Munir Neto deputado Sérgio Fernandes deputada Tia Ju a presidência procederá à segunda chamada deputado deputada Carla Machado deputado Márcio Galberto deputada Marina do MST deputado Munir Neto deputada Tia Ju deputado Tia Ju pediu para aguardar quem? A presidência a presidência proclama o resultado votaram 66 deputados 47 sim 19 não 0 abstenções o projeto foi aprovado salvos destaques há sobre a mesa destaques de emendas deputado Luiz Paulo emendas 1, 2 e 3 e 4 o senhor vai discutir deputado Luiz Paulo para discutir para discutir presidente por favor para discutir presidente senhor presidente produzir esses destaques porque não conhecia para declarar voto presidente para declarar voto declaração de voto declaração de voto minutinho deputado Luiz Paulo deputado Galberto quem está falando aí Galberto está no sistema para declarar voto senhor presidente senhor presidente primeiro primeiro senhor presidente deputado Luiz Paulo emendas 1, 2 e 3 deputado Galberto é só o voto por enquanto a declaração final porque a deputado Luiz Paulo já está na emenda tudo bem é meu voto quero consignar meu voto sim favorável presidente então está consignado pela presidência deputado Carla Machado deputado Luiz Paulo por favor prossiga senhor presidente eu queria encaminhar a matéria mas não houve tempo que eu falasse porque foram muitos oradores e a votação continuou eu quando produzi os destaques eu não conhecia o parecer da CCJ porque o deputado Amorim colocou o parecer num grupo chamado deputados 2023 e esse que vos fala não pertence a esse grupo nem sabia que ele existia aconteceu mesmo com a deputada Marta Rocha Lucinha e etc e eu insistentemente telefonando para o deputado Amorim somente as 14 horas é que ele falou que estava nesse grupo mas como nós não fazemos parte ele mandou especificamente não só este parecer da CCJ substitutivo mas de todos os outros projetos de lei então dentre todos os destaques eu manterei somente o da emenda aditiva número 3 porque os outros 3 destaques estão contemplados pelo acordo que houve dito isso seu presidente esta semana foi de muito trabalho aqui na alérgia de muito sofrimento muitas apurrinhações e pequenas conquistas e pequenas alegrias não reclamo pelo trabalho porque é nossa obrigação se tiver que ter sessão aqui de 7 a meia noite todos os dias estamos eleitos deputados estaduais para isso já não gosto que tenhamos só ordem do dia terça quarta e quinta poderia ser segunda terça quarta quinta e sexta e as extraordinárias sábado e domingo eu dedico a minha vida a esse parlamento o resto para mim é importante mas não é a questão principal então estou de plantão qualquer dia qualquer hora feriado saio domingo só não poderei sábado de nove a meio dia que eu tenho compromisso com o Val da Seasa de estar lá no campo do Fluminense dito isso o que nós tentamos esses dias foi para fazer uma redução de danos de um pacote principalmente este que contém não só o Fundo Estadual de Combate à Pobreza como também o Supera Rio que foi batizado mais uma vez superar danos de um pacote de maldades encaminhado pelo governo do estado o poder executivo já não está pagando a reposição salarial dos servidores não garante a grã dos policiais e bombeiros veteranos e seus pensionistas não está dando abertura para negociar o plano de cargos e salários da educação com a implantação do piso nacional da educação e agora resolve estender entre tantas maldades aquela que visava acabar com o auxílio emergencial do Supera Rio quando na verdade ele estaria fazendo isso seis meses antes do prazo determinado em lei mas a Assembleia Legislativa com a sua função de mediadora de conflitos conseguiu fazer exatamente uma minimização desse pacote no que diz respeito não somente ao fundo mas ao Supera Rio estendendo o Supera Rio por mais 60 dias e pagando os atrasados do mês de maio e junho mas senhor presidente vai ser necessário porque das 65 mil famílias nem todas conseguirão serão alocadas no programa federal de auxílio emergencial para não criar um programa de efeito qualquer que possa ter implicações com o regime de recuperação fiscal eu me lembro que existe um programa do governo do estado criado há algum tempo chamado renda melhor não sei se alguém há de lembrar dele não sei nem se está efetivado em operação mas ele existe talvez ele pudesse ser usado com alguma modificação evidentemente para contemplar essas pessoas tão carentes que não conseguirem a transposição para o auxílio emergencial federal e aí seu presidente eu fiz umas contas rápidas esse programa gasta 20 milhões de reais por mês em média de auxílio emergencial seis meses seria 120 milhões de reais a gente dá de benefício fiscal 24 bilhões de reais essa é a inversão da teoria de transferência de renda nesse caso específico você tira dos mais necessitados para dar essa renda para os mais abastados isto é desumano apesar de louvar o acordo que minimizou os danos não há como ter outro voto que nenhum que não seja o não e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu queria lembrar que quando foi feito super a rio também foi alterada a constituição estadual deputado serginho no sentido do fecã patrocinar o super a rio deputado Carlos Minck lembra porque quem redigiu isso fui eu Minck e outros deputados então essa medida aditiva número 3 ela diz o seguinte acrescento um parágrafo único artigo primeiro dizendo o seguinte os recursos temporários do referido auxílio emergencial poderão advir do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano fecã consoante o capto do artigo 98 da ADCT e o inciso quinto do parágrafo terceiro do artigo 283 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro introduzidos pela emenda constitucional 85 de 12 de março de 2021 é claro que esse preceito também acabou porque era temporário mas que se quiser valê-lo é só alterar a emenda constitucional e dizer que vai vigir por mais tempo então eu queria deixar também como proposta essa hipótese do da emenda aditiva número 3 que no meu entendimento não precisa aprovar não mas é ali uma fonte de recurso que a gente pode pegar a emenda constitucional postergar o prazo dela para 31 de dezembro de 23 ou para 31 dezembro de 24 e pegar um pedaço do dinheiro do fecã legalmente para financiar os miseráveis os mais necessitados os mais pobres que esses é que estão precisando de dinheiro e quando você tira a população de rua quando você minimiza a fome e etc você também está protegendo o meio ambiente muito obrigado senhor presidente deputada Renatas deputado doutor serginho estava primeiro deputado você vai fazer pelo pessoal o destaque é por favor excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores deputados senhoras e senhores que nos assistem pela tv alerge senhor presidente chegando ao final desse primeiro semestre estamos votando nesse momento o último projeto de lei uma mensagem do poder executivo antes de entrarmos no recesso e queria dividir aqui a minha fala em dois momentos primeiro atinente a toda entabulação política que foi feita para que chegássemos até esse ponto havendo diálogo do poder legislativo com executivo parlamentares de bancada governista com parlamentares de bancada de oposição e nesse ponto o presidente Rodrigo Bacelar que de uma maneira emblemática assumiu o poder executivo nesse momento em que o nosso governador Cláudio Castro viajou para o exterior a serviço do estado do Rio de Janeiro e de uma maneira muito importante vossa articulação foi importantíssima para que as pautas de interesse do governo do estado fossem aprovadas neste dia facilitando o diálogo com a oposição principalmente sobretudo nessa última pauta que a gente está tratando do Super RJ a vossa excelência com toda habilidade trouxe os indicativos para postergação do Super RJ até para que o governo tenha a possibilidade de verificar um programa com a sua cara com a nova realidade que nós vivenciamos isso hoje então queria agradecer aqui toda a base governista agradecer o diálogo com a oposição e parabenizar a vossa excelência pela condução de todo esse processo de acordo que nos fez chegar até aqui até porque presidente muitos esperavam que nós vivenciássemos hoje uma sessão tumultuada e ao que parece nós conseguimos aqui que todos defendessem as suas pautas e obviamente resguardando o interesse da população fluminense nas mensagens que foram encaminhadas pelo poder executivo nós conseguíssemos nesse momento aprovar falando do mérito do que foi discutido hoje senhor presidente é importante salientar o governo Cláudio Castro nos trouxe pautas importantes e que tinham que ser enfrentadas nesse momento aprovamos aqui inclusive com apoio da oposição pautas de benefícios fiscais que ao contrário do que muitos disseram traz para o estado a possibilidade de afastarmos uma onda de desindustrialização atrairmos novos empregos e aumentarmos a arrecadação do estado fluminense muitos falam que benefício fiscal é renúncia de receita na medida que nós temos uma visão clara e evidente que a gente vivencia hoje uma guerra fiscal com os outros estados e temos que estar atentos para atrair por exemplo aquilo que nós fizemos neste ponto aprovamos o benefício para o setor náutico produtivo náutico o que vai atrair novas indústrias para o estado do Rio de Janeiro e vai manter as que aqui estão isso é tratar da economia do estado isso é tratar da população fluminense tratamos aqui senhor presidente nesta data da desoneração tributária da energia para o produtor rural um benefício que o governo do estado do Rio de Janeiro concede ao produtor rural e aqui faço referência e alusão a todos os deputados que detinham projetos de lei na mesma linha mas que não tinham segurança jurídica e nem tampouco eficácia em sua aplicação não se trata aqui de uma guerra de egos de saber quem pontuou o projeto de lei mas sim da efetividade ao benefício fiscal que atende a população na ponta e no que se refere senhor presidente ao super RJ é importante que a gente tenha consciência que o estado do Rio de Janeiro perdeu de maneira abrupta receitas em decorrência da diminuição do CMS nos combustíveis o programa do super RJ foi entabulado para atender a população num momento de vulnerabilidade e num ponto muito específico naquele momento de calamidade pública da pandemia do covid e aquilo que era temporário se tornou permanente nós temos um olhar atento aquilo que a população precisa aquilo que a população anseia mas temos que ter a responsabilidade de não deixar que o estado do Rio de Janeiro venha a quebradeira não podemos ter a irresponsabilidade de mantermos o programa de qualquer maneira que foi entabulado para um momento de exceção que era o momento da pandemia do covid se nós podemos tratá-los de uma outra maneira diferente do que foi dito aqui e aqui eu peço as escusas aos meus colegas de oposição governo federal aumentou o teto de gastos e reduziu o Bolsa Família em aproximadamente um milhão e meio de pessoas no nosso país e eu não vejo o discurso aguerrido para este ponto aumenta-se o teto de gastos da máquina pública diminui-se o programa do Bolsa Família e eu não vejo essa mesma discussão da oposição tem que ser travada a discussão política sim é necessário essencial que o Estado do Rio de Janeiro tenha um olhar atento a pessoa em vulnerabilidade isso há que se ter e há inclusive a sensibilidade do governador Cláudio Castro que no diálogo com o presidente da casa falou que há seu interesse de colocar um programa no Estado do Rio de Janeiro que tenha as características para o momento de normalidade que nós vivenciamos hoje então senhor presidente parabenizando a esta casa não poderia deixar de pontuar aquilo que a que a gente fez hoje trazendo benefícios para a população enfrentando temáticas difíceis mantendo o programa de habitação social mantendo o nosso fundo do combate à pobreza só que não de maneira engessada como era antes mantendo inclusive as pautas e programas do fundo do combate à pobreza no que se refere a assistência psicossocial se refere ao tratamento da tuberculose tratamento da oncologia tudo aquilo que foi debatido e dialogado com a oposição esse é o governo Cláudio Castro que vai avançar com seriedade colocando na balança os equilíbrios do orçamento sem deixar de ter atenção aos programas e ao funcionalismo público muito obrigado senhor presidente em votação requerimento destaque da emenda número 3 senhores que aprovam permaneço como estão rejeitados pessoal vota sim às emendas dois destaques do PSOL caminhamento será feito pela deputada Renata Souza o PSB votou sim no destaque anterior perfeito deputado mim que votou no sim no destaque anterior deputada Renata Souza emenda número 8 número 9 por favor senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados população do estado do Rio de Janeiro que nós acabamos de votar representa uma vergonha para o estado no mesmo momento em que a gente fala da falta de arrecadação de recursos fala do problema do equilíbrio fiscal no Rio de Janeiro e abre mão de arrecadar muitos recursos e uma ordem cada vez mais crescente como foi o que a gente acabou de votar no dia de hoje a gente pesa sobre os pobres uma suposta economia para um regime de recuperação fiscal sem dúvida nenhuma desumano demonstra falsa não só perspectiva daquilo que o governador se comprometeu quando tomava posse nessa casa de que manteria o programa a super RJ mas também demonstra o seu compromisso com a população mais pobre do estado do Rio de Janeiro eu não tenho dúvida que o eu saio da votação de hoje extremamente entristecida com a falta de responsabilidade desse governo com a população mais pobre com a população mais vulnerável se queria acabar com o super RJ mandasse para essa casa outro outra ferramenta outro projeto de distribuição de renda para que a gente pudesse apreciar e não acabar com o programa de uma hora para outra no apagar das luzes da Assembleia Legislativa para o recesso parlamentar de maneira vil é de maneira violenta porque quem depende de 250 300 reais para ter o mínimo para comer hoje senhor presidente manda mensagem em todas as nossas redes extremamente desesperados são áudios são áudios de desesperos dessas famílias que hoje não tem nenhum outro recurso para dispor da alimentação enfim dos seus filhos então o que a gente está fazendo aqui é extremamente cruel cruel para dizer o mínimo porque a gente não está olhando 65 mil famílias que está completamente desenganada que apesar aqui senhor presidente dos esforços de vossa excelência inclusive com relação ao fundo de combate à pobreza a gente vê com muita com muita preocupação o que é acabar com o programa supera RJ hoje no estado do Rio de Janeiro eu estou falando de famílias e é importante que seja dito aqui eu não estou supondo que um programa pode ser ou não eficaz para famílias em extrema pobreza eu vi eu vi nós caminhamos junto com com a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza desta casa em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro e hoje num levantamento que a gente fez a gente pode perceber o quanto que aquelas famílias hoje que dependem do supera RJ diziam o quanto que essa era a única forma de botar inclusive comida na mesa então o que eu estou trazendo aqui é não só uma indignação e pude expressar minha indignação aqui mesmo nessa assembleia legislativa desde o momento em que soube que o governador do estado extinguiria o super RJ de maneira atabalhoada de maneira que não garantiria por exemplo e uma das nossas emendas fala nesse sentido senhor presidente da possibilidade dessas famílias receberem os atrasados e que a gente pudesse estender aí por mais 90 dias a partir do pagamento a possibilidade dessas pessoas voltarem e a receber então senhor presidente o que a gente teve aqui de compromisso de boca enfim não foi um compromisso atestado aprovado compromisso de boca a gente já teve aqui há algum tempo compromisso inclusive do próprio governador que disse que não acabaria com o super RJ que era um programa de sucesso e aqui nessa casa também trazemos toda a nossa preocupação com a falta de transparência com a situação desse programa não ter dado clareza sobre a disponibilização dos recursos sobre os atrasos constantes sobre pessoas que não precisavam pregar um benefício pegaram mas qual é a resposta do governo diante da incapacidade da ineficiência de um programa a resposta do governo é acabar com esse programa não pode ser assim esse programa foi construído com um esforço dessa casa legislativa e olha o argumento também de que era um programa que fazia sentido só no momento da emergência da covid-19 também é falso o governo não nos apresentou nenhum dado que demonstre que políticas de emprego e renda foram implantadas e que hoje no estado do Rio de Janeiro não tem famílias mais desempregadas o governador não demonstrou nenhuma forma relevante de construção de possibilidade dessas pessoas que hoje dependem desse programa de sobreviverem então os impactos da covid-19 ainda pesa e pesa sobre a pobreza não pesa sobre a classe média ou as pessoas abastadas do Rio de Janeiro pesa sobre a pobreza é só ir na favela na periferia que vai constatar e sim eu vou na favela e na periferia eu 40 anos frequentando a favela da Maré de onde eu sou cria e lá eu vejo os bolsões de miséria e de pobreza e convido todos os deputados e deputadas aqui a irem na favela porque é de lá as maiores pessoas necessitadas de programas de reconhecimento da necessidade dos mais vulneráveis então senhor presidente eu fico realmente muito preocupada o governador na sua insensatez descompromisso com a população do estado do Rio de Janeiro decide acabar com o programa no apagar das luzes da assembleia dos trabalhos da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro inclusive desprestigiando o trabalho de deputados e deputadas que aqui estão desprestigiando completamente manda esse projeto para cá para revogar uma lei que foi aprovada por essa casa senhor presidente está certo que quem assinava a lei que prorrogava o programa super RJ até dezembro de 2023 era era de minha autoria mas eu não quero aqui discutir autoria porque autoria disso senhor presidente é de uma casa legislativa comprometida com o povo pobre então não tem essa de quem assinou quem deixou de assinar o que tem é compromisso com a população do estado do Rio de Janeiro então a gente está aqui mês seis entrando no mês sete ou seja seria até dezembro não daria para segurar não daria para segurar esse programa até dezembro a gente teria pelo menos mais quatro meses aí para pagar essa população não daria claro que dá mas quando não há prioridade política quando não há compromisso com a população mais pobre faz do jeito que o governador fez então eu quero lamentar mas mais do que lamentar eu quero dizer aqui que eu estou envergonhada da resposta que a Assembleia Legislativa deu hoje para a população mais pobre e extrema miséria do estado do Rio de Janeiro eu não tenho como senhor presidente quando defenda aqui as nossas emendas emendas da bancada do pessoal não também trazer a responsabilidade de criação de um programa de transferência de renda permanente inclusive tem um projeto nessa casa de nossa autoria que cria um programa permanente de transferência de renda agora cabe vontade política do governador em fazer esse programa então senhor presidente as duas emendas da bancada do pessoal diz respeito um a garantia de que essa população não seja colocada não seja posta sobre ela o peso total das economias do governo porque se a gente libera para rico a gente fala ah nosso regime de recuperação fiscal enfim vários outros argumentos que são completamente incompatíveis com a realidade ainda que se diga tecnicamente essa é uma decisão política essa é uma casa política e portanto é a partir da política e do compromisso político que a gente consegue chegar naqueles que mais precisam então senhor presidente nossas emendas uma é para que o governo se comprometa com o pagamento dos recursos atrasados que desde abril a população que recebe 65 mil famílias que recebe esse benefício deixaram de receber e mais que isso a extensão do tempo para que essas famílias possam resgatar esses recursos a outra emenda é para que o governo crie um programa de transferência de renda permanente já que se não há já que não há má vontade do governador já que não é falta de compromisso do governador com a população mais pobre que garanta que essas emendas sejam aprovadas que garanta que o mínimo necessário para a população do estado do Rio de Janeiro mais pobre em extrema pobreza seja aventada é isso que a gente pede aqui com as emendas apresentadas pelo pessoal e aí senhor presidente eu vou termino aqui dizendo que entendo o esforço de vossa excelência mas esse esforço infelizmente não garantiu que a gente pudesse que a gente pudesse salvar essas famílias essas 65 famílias que tinha esperança que esse programa permanecesse então nesse sentido peço a aprovação das duas emendas aprovadas duas emendas encaminhadas pela bancada do partido socialismo liberdade a gente tem certeza que esse é o nosso compromisso com a população do estado do Rio de Janeiro e que independente de quem assina qualquer coisa a gente sabe da importância da assembleia legislativa de garantir que o governo se comprometa verdadeiramente com a população do estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata deputado doutor Serginho deve ser o microfone porque aqui consta aberto senhor presidente questão de ordem só para abrir para os deputados conforme foi entabulado o acordo a emenda que prorrogou o super RJ por mais 60 dias concedendo a coautoria a todos os colegas que queiram assim assinar e também foi estabelecido ontem que todos iriam assinar conjuntamente todos aprovam todos concordam todos emenda então do parlamento inteiro senhor presidente mais uma questão de ordem é no diálogo com o líder do pessoal a gente tratou de efetuar o pagamento das parcelas da parcela atrasada do super RJ e aí nesse ponto aqui eu falei com o deputado Yuri ele retiraria o destaque sobre esse ponto mediante esse compromisso que está firmado eu até conversei com o deputado Yuri que eu fiz contato com o governador assim que ele chegou e a secretaria já está trabalhando para essa próxima semana está pagando mais uma parcela que estava vencida senhor presidente com todo o respeito ao nosso líder Serginho esse é um compromisso que vossa excelência assumiu com todas as bancadas que estavam com vossa excelência não somente a bancada do pessoal eu nem ouvi verdade deputado Luiz Paulo só falei isso porque no diálogo com o Yuri para retirar o destaque o destaque acabou induzindo a erro ele me pediu para que eu firmasse esse compromisso de público não me custa nada fazê-lo perfeitamente para encaminhar contrário ao destaque da emenda 9 senhor presidente eu vou pedir a retirada então da emenda 8 reforçar que foi sim algo batalhado e dialogado por todos os partidos de oposição e agora com o apoio de toda a base mas como a emenda protocolada era de autoria do pessoal e agora tendo o acordo e o compromisso de vossa excelência que eu confio e sei que avançará junto do líder do governo a gente retira o destaque dessa emenda e deixa apenas a emenda defendida pela Renata Souza deputada pelo programa muito obrigado mais uma vez a bancada do pessoal e o deputado Yuri deputado Rodrigo Amorim por favor senhor presidente serei breve não vou tomar mais tempo aqui fazendo elogios ao esforço do parlamento fluminense sobretudo com a condução de vossa excelência o esforço dos líderes partidários inclusive da oposição o esforço do líder do governo e de vossa excelência enquanto governador do estado em exercício e também a frente da presidência da assembleia legislativa veio compor um acordo que frutificou e permitiu que nós votássemos hoje dois textos importantes mas é necessário fazer algumas ponderações senhor presidente em primeiro lugar percebo muito mais vaidade nesse momento do que efetivamente zelo e atenção com os menos favorecidos desse estado impressionante a disputa de ego para saber quem assinou qual emenda quem prorrogou deixou de prorrogar numa narrativa de alguns deputados me refiro não de todos porque percebo um desejo real sincero sobretudo daqueles que estiveram conosco da oposição em dialogar por dois dias consecutivos e que chegamos a um consenso é evidente que se trata de algo político senhor presidente não há dúvida disso as mensagens do governo eu não me refiro àquelas que tratam da questão tributária as quais votamos inicialmente mas me refiro pontualmente a essas duas mensagens agora do fundo de combate à pobreza e também dessa mensagem do supera RJ óbvio que há um ingrediente político e um ingrediente político sustentado pela ala conservadora ala governista dessa casa que diga-se de passagem venceu a eleição repito essa tese que o governador Claudio Castro foi o governador eleito com mais de 5 milhões de votos portanto essa casa tem mais de dois terços de sua composição na base governista e portanto nós estamos sendo fiéis aos nossos eleitores e aquilo que defendemos durante todo o processo eleitoral que é a menor intervenção do estado na economia é a maior liberdade e flexibilidade do governador vencedor das eleições em poder gerir o seu orçamento então a desvinculação de fundos é absolutamente legítima e também a apresentação de um projeto que tem o condão de revogar o programa supera RJ quero dizer e lembrar senhor presidente que muitos deputados inebriados pela hipocrisia de momento tiveram a petulança de vir a essa tribuna dizer que o gesto do governador Claudio Castro pioneiro no enfrentamento da pandemia era um gesto meramente eleitoreiro eu ouvi essa crítica aqui no plenário de muitos que vociferaram inclusive há poucos momentos atrás foram críticos ao programa supera RJ repito foram críticos ao programa supera RJ dizendo que era algo eleitoreiro depois vieram propor a prorrogação do programa governador Claudio Castro foi o primeiro governador no Brasil que de forma corajosa implementou um programa de transferência de renda agora é fundamental que esse programa ele com muita vaidade também foi um gesto dessa casa mas executado pelo governo do estado teve muita gente que como eu disse anteriormente considerou o programa um gesto meramente eleitoreiro depois se rendeu a importância do programa para os menos favorecidos e o governador Cláudio Castro muito fiel a sua pauta a sua origem a sua bandeira como cristão como um político que sempre defendeu os mais pobres sempre batalhou pela inclusão social é importante que se diga que o programa cumpriu a sua missão naquele momento não só para o pobre mas também para o empresário que ficou de mãos atadas sem poder trabalhar porque esses que aqui vociferaram sustentaram a ideia que tivéssemos lockdown sustentaram a ideia que a economia fosse paralisada e nós com muita energia aqui no parlamento fluminense não permitimos que o Rio de Janeiro paralisasse por completo a economia muitos aqui falaram que aqui ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia sim estamos o mundo está sofrendo mas seria teria sido muito mais grave no Rio de Janeiro se o governo não tivesse feito combate não tivesse comprado insumos os mais baratos do Brasil não tivesse ofertado vacina diga-se de passagem o governo federal do presidente Bolsonaro ofertando vacina e o governador Cláudio Castro distribuindo para cada canto desse estado a economia estaria muito mais combalida nesse momento muitos que aqui falam e acusam o governador de forma leviana covarde caluniosa de insensível esquecem que os números do Rio de Janeiro senhor presidente bateram recorde de emprego em carteira assinada o Rio de Janeiro bateu recorde no último ano graças ao governador Cláudio Castro de empresas formalmente instaladas no estado do Rio de Janeiro portanto o enfrentamento à pobreza a política de desenvolvimento como dizia o presidente americano Ronald Reagan o melhor programa social é o emprego e não a esmola portanto senhor presidente nós não usamos da população menos favorecida para fazer de plataforma eleitoral a gente não explora a miséria humana não explora a favela não explora não explora a pobreza para constituir eleição para constituir bancada covardia então presidente parabenizar a vossa excelência aqui como governador em exercício teve a coragem e a dignidade de intervir e ter sim a sensibilidade de criar uma regra de transição do programa supera hoje nós estamos aprovando o fim de um ciclo eventualmente início de outro mas vossa excelência aprovou uma regra de transição que permite que o cidadão menos favorecido não fique desamparado nos próximos seis meses vossa excelência foi o primeiro a afirmar o compromisso quando muitos daqui que apoiam o governo federal nunca tiveram a responsabilidade de buscar junto ao governo federal o incremento dos programas federais de transferência de renda são esses hipócritas que aqui condenam o nosso gesto não tiveram a dignidade e a hombridade de buscar junto a sua base em Brasília a ampliação dos programas federais mas nós vamos resolver o problema aqui pelo Rio de Janeiro presidente vossa excelência num gesto de dignidade também sensibilidade e de muita coragem como governador do estado em exercício permitiu a ampliação e foi pauta do acordo de um programa de transição impedindo que aquele menos favorecido fique desamparado tão logo o governador do estado permitiu o pagamento imediato dos atrasados e vossa excelência se comprometeu no caso deles conseguirem o que estão prometendo de fazer com que o governo inclua o governo federal inclua esses menos desfavorecidos aqueles que não conseguiram ser incluídos nos programas federais possam se for por questão de dias ou de semanas não ficarem a ver navios então parabéns para o parlamento fluminense pela coragem não caiam nesse engodo nessa narrativa vil que vão tentar construir mais uma vez de separar o Brasil colocar uns contra os outros porque nós estamos todos de mãos dadas lutando pelo desenvolvimento social pelo enriquecimento do Rio de Janeiro que por dados do IPEA melhorou no último ano não só o Rio de Janeiro mas o Brasil então vamos em frente parabéns ao parlamento fluminense e por óbvio o nosso voto é contrário a esses destaques da esquerda que tentam simplesmente impor uma narrativa mentirosa a tudo que o parlamento fluminense está construindo em prol do desenvolvimento social e econômico do nosso estado presidente em votação o requerimento destaque da emenda número 9 do PSOL verificação senhor presidente rejeitado verificação solicitada pelo deputado Flávio Serafim para encaminhar senhor presidente pela bancada do PSOL senhor presidente emenda 9 eu estava ouvindo aqui o deputado que me antecedeu e estava pensando o seguinte quem não tem argumento fala mal dos outros porque o deputado não entrou no debate da emenda o que é a emenda 9 da bancada do PSOL que está em votação agora é a emenda que transforma o programa supera Rio num programa permanente o programa supera Rio começou nesse parlamento uma iniciativa do deputado André Siciliano depois ele foi prorrogado por iniciativa da deputada Renata Souza e tramita nessa casa um projeto do deputado Iuri para prorrogar mais uma vez eu não me venho com essa o governo Cláudio Castro salvou fez o parlamento por iniciativa do deputado André Siciliano com o nosso apoio criou e o governo fez sim fez sob muita cobrança e sob iniciativa do parlamento agora o governo está interrompendo e não é verdade que o deputado falou que o que está colocado aqui é uma questão de vaidade na reunião de líderes eu coloquei porque que o pessoal não abriria mão desse destaque porque se o governo quer fazer um projeto com a cara dele faça nós somos oposição não podemos dizer o que o governo vai fazer ou não vai a gente cobra a gente luta mas falamos pra gente era fundamental que o governo criasse outro programa antes de descontinuar o Supera isso foi o que a gente cobrou do governo criem outro programa antes de descontinuar o Supera o governo falou o que pra gente nós não podemos não descontinuar o Supera por causa do regime de recuperação fiscal que vai considerar o Supera como um programa permanente uma despesa continuada a gente falou então encaminhem pra casa pra concluir por favor que a deputada já sustentou então encaminhem pra casa um programa pra substituir o Supera o governo não fez isso e tá votando hoje o único programa próprio de enfrentar a extrema pobreza no Rio de Janeiro que é o Supera então pra concluir senhor presidente eu quero destacar o seguinte só pode receber o Supera hoje quem não recebe o Bolsa Família e nós alertamos então é provável que um monte de gente que tá no cadastro do Supera não possa ser transferido pro cadastro do Bolsa Família e se o governo não correr pra criar um programa próprio essas pessoas vão ficar sem contar com nenhuma ferramenta do governo então o pessoal é favorável ao destaque e vai cobrar do governo durante esses 60 dias se a gente perder o destaque que mande um projeto pra substituir mas o ideal é manter o Supera permanente que é o objeto desse destaque e se for pra fazer outro programa o governo manda pra cá um programa melhor que se for melhor que o Supera a gente aprova o que não dá é pra deixar a mesa das famílias sem pão deputado doutor Sergin em seguida a gente tá microfone ainda alô som voltou pra encaminhar pelo governo senhor presidente estamos em votação nominal o encaminhamento é não ao destaque do pessoal e com a responsabilidade que o governo do estado do Rio de Janeiro a que se ter dois pontos técnicos tem que ser sopesados aqui com a clareza que há que ser levada pra população primeiro que o regime de recuperação fiscal dispôs de maneira conceitual que toda despesa que ultrapasse 24 meses é considerada como uma despesa um elemento de despesa definitivo outro que o programa ao ser instalado foi instalado num momento de exceção e por essa razão ele foi feito num critério excepcional que era o momento de pandemia o estado do Rio de Janeiro há que verificar obviamente sopesando novamente falando a possibilidade e a necessidade de fazer aquilo que é possível com responsabilidade fiscal senhor presidente obrigado para encaminhar para encaminhar presidente posso encaminhar o voto não esse destaque eu queria fazer uma recomendação apenas senhor presidente a eleição permite que a vontade popular seja manifestada todos os deputados aqui eleitos foram eleitos pelo povo do estado do Rio de Janeiro mas para ser deputado e ter cumprido o mandato não basta apenas ser eleito quero dar uma dica sobretudo a bancada do pessoal é necessário estudar estudar eles não defendem tanta educação por que que não sentam bumbum na cadeira e estudam o regimento estudam a legislação porque é muito leviano presidente vir aqui e falar que o governo tem que trazer um programa definitivo permanente mentira hipocrisia canalice presidente a gente está no meio de um regime de recuperação o deputado que me antecedeu está jogando para a plateia para os incautos que insistem ou lobotomizados ou drogadiços seja lá o que for que insistem em continuar acreditando nessa turma são mentirosos talvez não é só falta de estudo não presidente é porque nunca governaram e nunca vão governar porque foram rejeitados na urna presidente não se pode a luz do regime de recuperação incluir implementar qualquer tipo de despesa de caráter permanente portanto é leviano quem vem aqui e fala esse tipo de mentira mas eu faço aqui algumas exceções o líder do pessoal por exemplo durante todo o processo de discussão não defendeu esse tipo de abobrinha não defendeu a manutenção de um programa de habitação coerente e não falou esse tipo de mentira não aceito mentira o encaminhamento é não presidente muito obrigado a presidência deputado Yuri por favor pela ordem seu presidente até valorizo aqui a citação do deputado que me antecedeu mas reforçar que eu defendo que a gente tem um programa de transferência de renda permanente porque o governador tem que renegociar o regime de recuperação fiscal tem que ter essa habilidade política e aí com todo o carinho e respeito inclusive a todos os deputados que estão nesse debate acalorado eu queria fazer uma citação aqui presidente eu sou de oposição eu não concordo com os rumos do caminho do governo Cláudio Castro mas eu tenho responsabilidade com o Estado e eu preciso dizer para o senhor uma coisa quero colaborar e aí vou apontar uma crítica construtiva a forma a qual a Secretaria de Desenvolvimento Social está sendo conduzida é muito ruim nós de Petrópolis tivemos problemas na condução do debate sobre o aluguel social de mais de 100 famílias que foram cortados os secretários municipais de assistência tiveram uma surpresa quanto ao anúncio do fim de Super RJ e aí eu quero fazer um apelo a vossa excelência que é presidente dessa casa ao líder do governo e à bancada do Republicanos a gente tem um bom nome aqui nessa casa a tia Ju por que o governador Cláudio Castro não nomeia a tia Ju secretária de Estado e Desenvolvimento Social quando eu aponto aqui que o pessoal só quer apontar crítica e desconstruir as coisas eu estou e Yuri independente não é falando pela bancada não a posição do Yuri coloque alguém que vai ter mais diálogo porque a tia Ju tem diálogo com a gente eu sei que é um governo de coalizão eu sei que é um governo que tem muitos partidos mas estou aqui firme para que a gente tenha um novo programa de transferência de dinheiro que o povo merece te ajudo eu defendo a presidência procederá a primeira chamada deputado André Correia deputado Brazão deputada Carla Machado deputado Carlos Macedo deputada Franciane Mota deputado Jari Oliveira deputada Lucinha deputado Luiz Paulo deputada Marina do MST deputado Renato Machado deputado Renato Renato Miranda deputado Thiago Rangel deputado Vitor Júnior deputado Vitor Júnior a presidência procederá a segunda chamada deputado André Correia deputado Brazão deputada Carla Machado deputada Franciane Mota deputado Jari Oliveira deputada Lucinha deputada Marina do MST deputado Renato Machado deputado Renato Miranda deputado Thiago Rangel e deputado Vitor Júnior a presidência proclama o resultado votaram 50 e 6 deputados 13 sim 43 não zero abstenções o destaque está rejeitado pela ordem presidente presidente é possível fazer uma declaração de voto no destaque se puder só rapidamente a gente ainda tem um destaque da deputada Élica eu aguardo eu aguardo é rapidinho tudo ao final pode ser? pode pode perfeito a sobre a mesa requerimento de destaque da emenda número 12 irá encaminhar a deputada Érica Taquimoto pelo PT eu assim como alguns deputados e deputadas que me antecederam eu queria deixar registrado hoje aqui a minha tristeza pelo que via acontecer nessa casa eu sou professora antes de ser deputada tenho inclusive um livro de física quântica que eu consegui escrever para as crianças mas eu não consigo explicar para uma criança hoje o que aconteceu aqui tenho muita dificuldade mesmo de compreender como essa casa está recusando uma transferência de renda para a população que mais precisa é claro que a gente entende que é um programa que foi inicialmente feito na ocasião da pandemia da covid-19 é claro que a gente entende que a pandemia acabou mas é só andar nas ruas para entender que as consequências os efeitos da pandemia seguem e a gente que tem um mandato como o meu de portas abertas para a população que tem os canais acessíveis para todo mundo e que ouve o desespero dessas pessoas é impossível a gente não se sensibilizar e compreender o que aconteceu aqui hoje as pessoas parecem que não andam na rua eu fico entristecida de ver os deputados e deputadas aqui com o salário que tem negar 200, 300, 400 reais de auxílio para essas pessoas que não tem nada compreendo que o número de empregos formais no estado do Rio de Janeiro tem aumentado isso eu compreendo mas eu compreendo também que não são todas as pessoas aqui que estão com emprego formal hoje que estão sequer com salário mínimo na conta podendo garantir comida ao mês então é com muita tristeza que a gente que eu testemunho isso aqui hoje e volto a dizer com muita dificuldade para explicar isso para qualquer pessoa que esteja aí fora porque que foi negado aqui por essa casa essa transferência de renda para quem mais precisa isso posto a bancada do PT apresentou uma emenda estendendo o prazo do programa para ser até o ano de 2032 e retirou a condicionante da pandemia da Covid-19 bem como atualizou o valor mínimo de renda por pessoa para 350 reais então a gente então a gente subiu de 250 eu quero consignar meu voto não é por gentileza porque minha sogra passou mal vim aqui tá quem tá presidente quem tá falando aí porque não tá aparecendo é o brasão brasão tá bom tá bem tá conseguindo agora agora deputado obrigado 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 irmão um abraço pode seguir por favor tá de vulnerabilidade de vulnerabilidade e são muitas como a gente pode testemunhar só de andar pelas ruas aqui e essas pessoas precisam receber um auxílio do estado na recuperação da sua capacidade de relocação econômica estabelecendo o prazo até de 31 de dezembro de 2032 na duração do programa mesmo sobre o regime de recuperação fiscal que a gente entende que o papel do estado é cuidar de quem mais precisa obrigada presidente obrigada obrigada deputada élica em votação o requerimento de destaque da emenda número 12 os senhores que aprovam o manifesto como estão rejeitado o projeto aprovado vai a autógrafo pela ordem presidente é por favor deputado Dani antes de mais nada alguns colegas deputados da bancada evangélica tinham pedido ao final para fazer a declaração do voto da mensagem da tributação das igrejas assim que terminar o deputado Luiz Paulo tinha deputado Luiz Paulo deputado Jorge Felipe e vossa excelência tinham pedido a palavra em seguida vou passar a presidência aqui para a tia Ju e todos concluem com as suas declarações e posicionamentos obrigado então presidente antes de mais nada o meu muito obrigado obrigado a cada um dos senhores e senhoras individualmente muito obrigado por essa tarde muito obrigado pela maturidade pelos acordos pelo equilíbrio da gente até o final acabou muito mais rápido que a gente imaginava e peço carinhosamente que todos que puderem lá no oitavo andar porque tinha previsão de chuva a gente acabou tirando lá da cobertura e colocou no oitavo para a gente se encontrar ali e podermos nos abraçar e nos despedir porque eu tenho certeza que tem alguns aqui que vão embarcar vão ficar fora alguns dias deputado ah o nosso presidente do Flamengo aqui Valdo Seaza pediu também para não esquecer que no sábado 8h30 da manhã no clube do Fluminense ao lado do Palácio Guanabara o futebol da Assembleia cujo deputado Luiz Paulo é o nosso centroavante camisa 9 eu sou a técnica hein presidente eu sou a técnica do time deputada Dani Monteiro por favor a questão de ordem tem presença de mulher nesse time a Marina é do time e a Dani Monteiro é técnica desse time então vamos lá vamos lá aqui gente acho que estamos acabando mas eu não poderia deixar de falar nessa semana aliás Felipinho Felipinho Ramos presidente só queria registrar a presença e agradecer do deputado federal Auro Ribeiro presidente do nosso partido aí regional deputado federal que trabalha muito presidente agradecer a presença de vossa excelência aqui na nossa casa valeu presidente queria falar que não podia deixar de passar essa semana sem falar do dia 26 de junho que é o dia internacional de combate à tortura e aí referenciar essa casa pois foi a partir da Alerj a primeira experiência do sistema de combate à tortura então a Alerj de todos os entes federativos é pioneira pois criou aqui o comitê de prevenção e combate à tortura bem como criou também o mecanismo de prevenção e combate à tortura então a partir dessas duas estruturas nós temos o sistema que tenta coibir e contornar torturas no nosso estado pensar que as torturas são daqueles violações de direitos humanos mais fundamentais que é o direito à dignidade humana então falar dessa data é falar da necessidade de lutar pela memória e combater formas permanentes de combate à tortura então vamos em luta deputada presidenta pois essas vítimas precisam de apoio e todos nós aqui precisamos seguir reafirmando tortura nunca mais queria também usar esse espaço aqui para denunciar a violação de direitos humanos que vem fazendo o prefeito Eduardo Paes com a população migrante e refugiada hoje deputada foi despejado todos os refugiados que viviam no CRAI um espaço de acolhimento que foi criado no início de janeiro para em homenagem a Moice ou seja enquanto a pauta estava lá enquanto todo mundo falava do assassinato brutal do congolês Moice Cabangambê o prefeito fez o que quis falou o que quis falou que ajudava que apoiava a população migrante colocou um CRAI para funcionar e seis meses depois pelo não pagamento da ONG CORE esse serviço está ameaçado ser fechado hoje o CRAI se encontra vazio deputada presidenta Tia Ju o que é inadmissível pois o espaço acolhia diversos refugiados em situações vulneráveis e prestava serviços como apoio jurídico como a documentação dessa população e hoje está fechado e se abrir abrirá com uma redução de serviços então quero falar para o prefeito Eduardo Paz que aguardaremos o prazo da licitação é 3 de julho até 3 de julho estaremos vigilantes embora o recesso da LERJ venha aí a nossa luta e nosso trabalho não para a comissão de direitos humanos seguirá acompanhando e seguirá fiscalizando e cobrando que o prefeito Eduardo Paz faça valer esse equipamento que é tão importante para a garantia de direitos humanos a Secretaria de Cidadania do município deu até 3 de julho e nós seguiremos acompanhando e vigilantes aqui violação de direitos humanos da prefeitura não passará senhora presidente primeiro lugar aqui por incrível que possa parecer ratificar os palavras que a gente ouviu aqui do deputado Yuri eu tenho sempre dito que vossa excelência combina muito com essa cadeira é uma mulher respeitada nesse parlamento teve uma história brilhante como secretária de assistência social do município do Rio de Janeiro e faria muito bem para o governo do estado do Rio de Janeiro então vossa excelência tem o apoio de todo o parlamento fluminense mas por falar em secretaria serei breve para dar a palavra para o deputado Malafaia é o seguinte presidente secretária está vendo presidente eu quero registrar aqui hoje é dia 29 véspera do início do recesso parlamentar 29 de agosto e essa data senhora presidente marca aqui uma covardia que a secretária de administração penitenciária vem fazendo não só com o concursado mas vem fazendo com o estado do Rio de Janeiro é uma secretária que não cumpre a sua palavra ela não cumpriu a palavra no final do ano ela não cumpriu a palavra que se comprometeu na reunião da comissão de segurança pública já se passaram mais de 15 dias do compromisso que foi firmado com ela está engabelando as comissões dessa casa está engabelando os concursados os policiais penais e a população do Rio de Janeiro não apresentou nenhuma resposta do que foi formulado na audiência da comissão de segurança pública não apresentou nenhuma resposta no que diz respeito a realização do TAF amplo não só do TAC mas também dos demais concursos então é uma secretária que não respeita o parlamento não respeita o cidadão não respeita o policial penal não respeita o concurso público então tem aqui a nossa veemente discordância da secretária de polícia penal não poderia ir para o recesso sem fazer essa manifestação e ela que aguarde que em agosto vai ser novamente instada a estar nessa casa prestar esclarecimentos e honrar a palavra que se comprometeu não só em dezembro mas agora ainda esse ano obrigado presidente o deputado Luiz Paulo estava escrito antes mas eu não estou vendo ele deputado Samuel Malafaia nós queremos aqui documentarmos aqui a nossa declaração de voto o nosso voto favorável ao projeto do executivo número 1418 sobre o assunto do ICMS isenção do ICMS para as igrejas conta de Luiz e Gás nós já víamos trabalhando nisso há bastante tempo agora com o reforço de os deputados que chegaram nesse mandato quer dizer Tia Ju aqui está o nome de todo mundo Tia Ju Liberon deputado Ottoni deputado Fábio Silva deputado da Índia Armelau Carlos Macedo Rosenberg Reis tem mais tem mais alguém então deixar bem bem escrito bem documentado que aqui não podemos dizer que tem um melhor do que outro cada um deu a sua contribuição cada um deu o seu o seu interesse tornou o seu interesse verdadeiro ao defendermos isso que é fundamental e a primeira vez que se falou em isenção de impostos para a igreja para templos qualquer qualquer denominação culto religioso não foi com a gente não foi na constituição de 88 que se colocou ali é lei e depois veio para a constituição estadual nós começamos a trabalhar para regulamentar e graças a Deus agora o nosso governador ele trouxe essa lei para o assunto ficar definido senhores se vocês têm alguma coisa a falar para cumprimentar muito obrigado a todos um abraço bom recesso deputado Jorge Felipe Neto estava inscrito não se encontra presente opa eu estou inscrita também presidente está inscrita presidente eu também estou inscrita rapidamente presidente para declaração de voto governar é difícil eu não gostaria de estar na pele do governador Cláudio Castro diante das escolhas que tem que fazer pelo bem da totalidade da população fluminense veja que situação draconiana de ficar entre a cruz e a espada é disso que se trata a votação de hoje do super RJ o regime de recuperação fiscal sempre maldoso sempre de má vontade com o estado do Rio de Janeiro nunca importando que desde a era Sarney esse estado é vilipendiado vilipendiado presidente de Aju pelo governo federal mais de 90% em média durante os anos dos recolhimentos de tributos federais ficam com a união e a gente sustenta o nordeste sustenta o centro-oeste sustenta o norte do nosso país são regiões que sobrevivem de transferência de renda a gente sobrevive de ICMS somos os maiores produtores e olha a situação em que a gente se encontra na mão de três sujeitos não eleitos não legitimados pela população fluminense ou pela população brasileira em geral que é a comissão do regime de recuperação fiscal eles então para que a população entenda o que aconteceu hoje eles então baixam uma normativa que com base no regime de recuperação fiscal firmado em 2017 todas as despesas de programas novos acima aliás de programas novos e dentro do mesmo programa de trabalho do orçamento então não adiantava mudar o programa deputada e readequar o novo isso seria uma malandragem que está justamente salvaguardada por essa por essa comissão e as suas tripudiações com o estado do Rio de Janeiro mas o fato é qualquer despesa acima de 24 meses reiterada seria considerada uma despesa continuada do super RJ estava então a ponto de alcançar esse prazo e com isso olha a escolha ou a gente deixa 17 milhões de Fluminenses sem saúde sem educação sem segurança pública ou as aproximadamente 60 mil famílias com uma solução ainda não adquirida para que se mantivesse o mínimo existencial dessas famílias e veja como é bela a democracia o parlamento senhora presidente a base do governo hoje vota a lei do super RJ graças a um acordo com a oposição em especial a bancada do partido dos trabalhadores o PT que rege o governo federal no governo Lula de que graças a esse acordo há a possibilidade de transferência dos beneficiários do programa do super RJ para o governo federal para o bolsa família uma vez que a base de cadastro é o cad único outra coisa que foi falada aqui que não é verdade que teria a gente recebendo fora do cad único não é verdade a exceção daqueles micro empreendedores que não receberam pelo super o cartão do super receberam pela gerir então e é assim diga-se de passagem que o governo sabe que quem está recebendo o bolsa família ou algum programa de transferência de renda municipal não pode receber o super RJ porque a base de dados é a mesma então fica aqui agora o governo responsável pela manutenção da saúde fiscal do regime de recuperação fiscal que apesar de todas as dificuldades é hoje uma necessidade do estado do Rio de Janeiro e fica a bancada de oposição a responsabilidade porque jogar pedra é muito fácil a responsabilidade de conseguir essa transferência pro bolsa família então presidente eu quero aqui fazer um agradecimento só ao líder do governo ao presidente Rodrigo Bacelar e toda a construção que foi feita coletivamente do parlamento dos 70 deputados que conseguiram resguardar por mais 60 dias transferir essa responsabilidade pro governo federal do super RJ e também salvaguardar o estado é um acordo que ficou bom de fato pra todas as famílias que vão aumentar caso a bancada do PT consiga 300 reais em média vai pra 700 com bolsa família e o estado não vai ser multado ou não vai ter dificuldades com o regime de recuperação fiscal diante de todos que já tem surgido obrigado presidente deputado professor Josimar primeiro eu até quero fazer a declaração de voto mas ele estava escrito primeiro mas o colega que me antecedeu ele fez uma necessidade de dar algumas respostas primeira resposta que o colega me cobra que eu acho que é importante nós estamos em esferas diferentes não é um acordo aqui dentro desta casa que vai determinar as relações entre o poder do governo do estado com o governo federal isso é de um sofismo primário muito grande é tentar dizer pra você que está nos vendo aí do outro lado que vocês são idiotas por favor por favor por favor eu estou aqui eu estou aqui hoje debatendo com 69 deputados e deputadas 70 deputados e deputadas e você vem aqui falar nesta casa por favor Jorge 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 me desculpe mas você está eu estou chamando você está falando uma inverdade aqui isso é uma inverdade nós não temos legitimidade de fazer acordo aqui nessa casa que vai determinar o que o governo do estado e o governo federal tem que fazer não temos essa relação não você está dizendo algo que não pode acontecer aqui nós não temos legitimidade nem eleitoral nem legitimidade política nem institucional pra fazer isso então você está falando aqui algo que induz a pessoa que está vendo a uma coisa completamente diferente eu acho que uma que os meus alunos do sexto ano de escolaridade saberiam muito bem porque sabem dividir quais são as esferas de poder então você não vem aqui traçar e fazer um discurso todo completamente genérico e que com todo o respeito ao colega com todo o respeito que eu tenho a você você é um deputado altivo não precisa desse tipo de argumento pra defender a sua posição e a sua política essa é a primeira questão agora o que nós estamos debatendo aqui é a necessidade de extensão do programa visto que você tem uma necessidade tem um problema de vulnerabilidade social que não é fácil de ser solucionado não é fácil de ser solucionado não se soluciona com medidas fáceis e de grande porte de pequeno porte quando nós falamos aqui da necessidade de estender o programa nós estamos dizendo o seguinte não existe um outro programa no lugar aí vocês dizem na posição de vocês que é até legítimo de que não temos condições de fazer nesse momento porque está num regime de recuperação fiscal isso é uma meia verdade porque se você estende o programa você atende a necessidade daquelas famílias que estão necessitando nesse momento é com esses que nós temos uma preocupação se não tem como construir agora estendemos esse e coletivamente nós vamos fazer o debate essa tem que ser a questão agora nós não podemos chegar aqui e ignorar as famílias que estão em extrema pobreza não podemos misturar a discussão do supera-rio com a discussão do bolsa-família são políticas sociais distintas nós não podemos ignorar que a defensoria pública colocou que é necessário que é importante a extensão desse programa então não podemos chegar aqui e fazer a coisa num nível mais baixo com todo respeito o colega ele merece total respeito mas não dá para usar esse tipo de argumento quero dizer também que tem cidades que a pobreza como é o caso da minha cidade de São Gonçalo como é o caso das cidades da Baixada Fluminense muitas cidades do interior do estado que vão sofrer consequentemente por um programa o Brasil acabou com a pandemia ou melhor a pandemia está superada formalmente a nível mundial mas a nível mas as consequências econômicas sociais elas ainda continuam e é esse o debate que nós temos que fazer aqui e é essa a questão que eu vim fazer a minha declaração de voto tive que me estender um pouco mais porque a forma como o colega anterior colocou não é não é correta não é não transmite os dados da verdade se equivoca do ponto de vista institucional inclusive só para dizer deixar claro o meu voto em relação ao tema anterior deputada Renata Souza senhora presidenta muito importante a gente dizer o que de fato aconteceu hoje na Assembleia Legislativa nós na coletividade permitimos que o governador do estado inviabilizasse o programa super rj que é o único programa de distribuição de renda do estado do Rio de Janeiro foi isso que nós fizemos e nós fizemos isso partindo do pressuposto do argumento da base do governo porque temos responsabilidade com o regime de recuperação fiscal ora esse regime de recuperação fiscal ele já existia quando o programa super rj foi construído e foi determinado esse regime de recuperação fiscal ele já existia quando o governador do estado Cláudio Castro veio à Assembleia Legislativa tomar posse e disse que o programa era um sucesso e que ele manteria este programa ora são muitas contradições e muitos argumentos frágeis que não dão conta da complexidade do que se representa hoje tirar o sustento de 65 mil famílias do estado do Rio de Janeiro que como meu colega que me antecedeu trouxe afeterá especialmente cidades como São Gonçalo como Duque de Caxias como a própria cidade do Rio de Janeiro como Petrópolis que tem muita gente que depende desse programa diante do que foi a tragédia das chuvas em Petrópolis então é importante que a gente não crie subterfúgios para não complexificar aquilo que está evidente a Assembleia Legislativa permitiu que o governador acabasse com um único programa de transferência de renda do estado do Rio de Janeiro isso é um fato ninguém está inventando então é importante senhora presidenta a gente olhar e essa foi a oportunidade que o pessoal deu a bancada governista de pensar num programa de distribuição de renda permanente é óbvio que transformar isso numa não só numa fala fácil mas de compromisso afinal de contas senhora presidenta se tecnicamente a gente fosse aqui ficar disputando a gente não abriria mão de nenhuma forma da arrecadação do estado a gente não teria dado benefícios para diferentes empresas nos benefícios fiscais abrindo mão de impostos como ICMS como nós fizemos aqui então não dá para pesar sobre o mais pobre a suposta responsabilidade com o regime de recuperação fiscal é disso que se trata então o pessoal o campo de esquerda fez aqui porque foi dito inclusive que a gente não apoiava o super RJ isso é uma mentira desde o primeiro momento lá atrás quando essa assembleia legislativa falou que teria um programa que a gente pudesse provocar o governo do estado a se comprometer com a distribuição de renda nós todos aqui dentro da assembleia legislativa fomos a favor a gente tirou inclusive a especificação ali também senhora presidenta tinha inclusive depois votamos nessa casa o vale gás o gás chegou a 120 130 reais como a pessoa que recebe um benefício que chega a 250 reais pode pagar um gás de 130 reais então assim o que a gente pode fazer aqui com maestria foi provocar o governador do estado a fazer um programa que atendesse as pessoas em extrema miséria e é importante dizer que quando a gente fez o programa inclusive uma das nossas brigas era que esse programa fosse atrelado ao Bolsa Família porque o Rio de Janeiro senhora presidenta hoje é o estado que tem um dos maiores custos de vida no Brasil é caro morar no Rio de Janeiro é caro especialmente morar na cidade do Rio de Janeiro então o que a gente brigou aqui inclusive foi para que o Super RJ fosse atrelado ao Bolsa Família mas a gente perdeu para a base governista que disse não o Super RJ quem receber Super RJ não pode receber o Bolsa Família então vamos ser verdadeiros vamos ter memória vamos recuperar o que de fato passou por essa casa e essa casa de leis foi a responsável para o governador do estado ter responsabilidade com o povo mais pobre que passa fome no Rio de Janeiro fomos nós os responsáveis então se o deputado André Siciliano que presidia essa casa criou e ouviu todos os campos para aperfeiçoar o Super RJ se o governador queria a assinatura dele num programa de transferência de renda mandasse agora um programa de transferência de renda que tirasse o nome Super RJ botasse outro nome mas que não deixasse a população a ver navios que não deixasse a população numa situação extremamente delicada como a que a gente está vendo e eu recebo no meu WhatsApp senhora presidenta pessoas desesperadas sem saber como é que vai comer então é disso que se trata então quando a gente fala que é insensível é insensível quando a gente fala que é desumano é desumano a gente está tirando a possibilidade das pessoas terem o mínimo necessário para comer é isso que representa então senhora presidenta eu vim aqui só declarar o meu voto porque eu pude ouvir aqui várias inverdades e eu que sou uma das pessoas e é isso mesmo porque esta casa legislativa política é feita de pessoas que assinou a prorrogação do programa super RJ até dezembro de 2023 sou eu e é claro senhora presidenta não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém essa casa tem todos os deputados e deputadas eleitas de maneira concreta pelo povo do Rio de Janeiro mas é evidente que tem uma responsabilidade porque nós procuramos fiscalizar muito de perto esse programa então senhora presidente é desumano a gente está aqui entrando no mês 7 faltando aí três meses para acabar o ano três meses quatro meses para acabar o ano por que o governador não poderia ter segurado até o final do ano o programa se não for crueldade desumanidade insensibilidade eu não sei qual é o nome disso então muito obrigada senhora presidenta e parabéns a todos os deputados e deputadas que foram aguerridos em defender a população do Rio de Janeiro em defender a manutenção do super RJ obrigada presidente deputado Yuri muito obrigado presidente eu queria falar de um assunto muito importante para a preservação da memória justiça e verdade a gente em Petrópolis tem um equipamento que foi utilizado pela ditadura militar para a tortura que é a casa da morte que todos nós só temos conhecimento que ela existiu por conta da militante histórica Inês Etienne Romeu que foi torturada na casa da morte e conseguiu denunciar ao Brasil e ao mundo o que aconteceu ali durante a ditadura militar nessa semana na segunda-feira quando a gente tinha um dia de combate justamente a tortura de reconhecimento das vítimas o INEPAC o Instituto Estadual do Patrimônio tombou a casa da morte e isso valoriza a luta do grupo pró-memorial casa da morte para que a gente tenha um centro de memória verdade e justiça para que nunca mais aconteça o que aconteceu na ditadura militar a minha cidade ela vive às vezes na verdade a minha cidade vive uma crise de identidade nós somos uma cidade com histórico operário do povo preto do povo indígena dos imigrantes que chegaram ali no final do século XIX uma cidade que foi fabril principalmente teixo precisa reencontrar esse caminho a gente está trabalhando para isso mas ao mesmo tempo uma cidade que carrega a alcunha de cidade imperial um termo dado durante a própria ditadura militar que tem sim um valor por conta da presença da família imperial durante o período de monarquia claro não sou um revisionista não sou anacronista inclusive sou professor de história não vou cair nesses erros porém quando a gente se depara que uma cidade que é apresentada o tempo todo só como cidade imperial e nega esse histórico operário que é o que corre na veia do meu sangue no sangue das minhas veias ou melhor desculpe a gente percebe que o resgate dessa memória é fundamental e não tem resgate de memória sem essa discussão então transformar a casa da morte em um centro de memória verdade e justiça é uma luta histórica que eu faço parte há muito tempo eu fui uma das pessoas que ajudou a construir a comissão municipal da verdade que ajudou a construir a lei da semana da memória verdade e justiça e me junto novamente ao grupo pró-memorial para a gente poder buscar recursos federais para enfim agora com tombamento termos essa referência viva Inês Etienne Romeu viva a todos que tombaram e lutaram contra a ditadura viva a democracia do povo brasileiro muito obrigado parabéns deputado Iuri agradecer a todos os nobres deputados e deputadas por esse início de legislatura esses meses de luta trabalhando em prol da nossa população fluminense obrigado atenção carinho o respeito de todos obrigado ao nosso presidente Rodrigo Bacelar pela construção dos diálogos desses dias que foram essenciais ele estava como governador interino eu acredito que foi por isso que nós tivemos um grande progresso o perfil dele de conversa de diálogo de mediação de entendimento e compreensão das necessidades dos que mais precisam foi primordial eu não podia deixar de fazer esse registro aqui até me desculpando o nosso governador Cláudio Castro mais o governador interino Rodrigo Bacelar foi essencial para este momento e a gente não pode deixar de fazer esse registro e que possamos aí no próximo semestre ter grandes resultados dizer que eu recebi a nota técnica da defensoria pública também e independente do meu partido estar na base do governo ou não todos conhecem a minha luta a luta pela população pobre a luta por aqueles que não tem nenhuma referência e nenhuma oportunidade de vida isso independe de estar na base ou não do governo cobrarei de quem tem que cobrar buscarei solução de quem tem que buscar porque nós fomos eleitos para suprir as necessidades e representar o povo do nosso estado querido Rio de Janeiro que tem necessidades mil então continuaremos aqui na luta e o melhor caminho para a solução do problema e dos problemas que a nossa sociedade enfrenta é o diálogo é a conversa é trazer os olhares diferenciados de cada um que está na ponta representando cada segmento da sociedade para construirmos de forma conjunta e coletiva as soluções soluções unilaterais não resolvem problemas soluções com diversos diálogos e aí eu quero deixar como cristã que sou evangélica que sou uma mensagem da bíblia que diz que na multidão de conselhos há progresso e a multidão de conselhos é a multidão de conselhos e de propostas e de falas e vozes que vem de todos os lados e direção da nossa sociedade nesses conselhos nessas propostas a gente vai conseguir grandes resultados para a nossa população um abraço querido a todos e Deus nos abençoe viva a população do Rio de Janeiro e continuemos trabalhando por cada um que precisa dos nossos mandatos e da nossa representação as mulheres as crianças os negros os povos indígenas toda e qualquer população todo cidadão merece carinho respeito e dignidade humana que Deus abençoe a todos um bom descanso e um bom recesso mais nada Obrigado.